Agradecer a presença do tenente-coronel Valdinei, comandante do 70º Batalhão da Polícia Militar de Araçuaí. Dando continuidade à programação do Seminário Engenharia e a Cadeia da Indústria do Lítio e Outros Minerais, nos vales do Jequitinhonha e Mocuri, convidamos para a formação do painel de Infraestrutura e Logística os desafios e soluções na infraestrutura para o escoamento do minério e seus produtos nos vales do Jequitinhonha e Mocuri. Os Debatedores O consultor da Porto Caravelas MTC Construção e Administração Portuária SPL Limitada, professor Fernando Viana Cabral. Foi secretário municipal de administração de Belo Horizonte, foi presidente da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, foi secretário municipal da Administração Regional Centro-Sul de Belo Horizonte, ex-presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e presidente da Prominas. Convidamos também o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, Rodrigo Rodrigues Tavares. Convidamos também o diretor-geral do Departamento de Minas Gerais, formado em Direito, trabalhou na Gerência de Relações Institucionais e assessor da Presidência da Companhia de Recursos Minerais, uma empresa do Governo Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Convidamos também o diretor-geral do Departamento de Minas Gerais, Como mediador, convidamos o engenheiro civil Guilherme Salles de Oliveira. Ainda em tempo, convidamos o vice-presidente, presidente da Regional Vale do Jequitionha da FIENG, José Balbino Maia de Figueiredo. Também como um dos nossos debatedores. Com a palavra, o mediador do painel, Guilherme Salles de Oliveira. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra estar aqui nesse time de engenheiros e técnicos, lutando pelo desenvolvimento econômico dessa região tão rica, que às vezes fica despercebida, questões políticas, históricas. E, bom, para quebrar o gelo, eu queria contar algumas histórias, ou uma história básica, que eu até contei outro dia para um amigo nosso, que é o seguinte. Nessa região de Comecim do Bruno, é famosa uma história de um fazendeiro que vendeu sua terra muito barata, sem saber que ali tinha uma mina gigantesca de granito. Então, você imagina o sentimento de um cidadão que vendeu sua terra achando que só dava para criar cabrito e depois descobre que ali tem uma fortuna em granito. Bom, essa história me lembra, eu vou fazer uma alusão, outra alusão rápida, a um filme que eu recomendo que chama Sangue Negro. Qual que é a mensagem desse filme? É a mesma desse cara que vendeu a fazenda com granito. Só que, no caso, era o fim do século 19, nos Estados Unidos, no período da descoberta do petróleo. O petróleo, inicialmente, ele era descoberto, ele aflorava na terra. E aí, uma pessoa que já tinha o conhecimento do valor futuro do petróleo, ele visitou essa fazenda, passeava por ela, fingindo que queria comprar uma fazenda para caçar pássaros. Porque ele estava sentindo dores no pulmão e o médico recomendou que ele fosse viver no campo. E, dessa maneira, ele conseguiu comprar muita terra barata num local extremamente rico em petróleo. Assim que ele fechou todos os negócios, que todas as matrículas foram passadas para o nome dele, de repente, vem a multidão de operários e começa a furar os postos de petróleo. Então, meus amigos, eu sinto de extrema importância esse seminário. Eu fui convidado pelo engenheiro Ulisses a participar dele. Eu sou engenheiro civil, não sou nem de minas, nem de geólogo. Admiro demais o conhecimento. Participei de duas minas de ouro na implantação das obras. Então, a beleza da mineração é que ela acaba envolvendo todas as engenharias. Então, eu tive o privilégio de participar de duas minas de ouro. Uma em Paracatu, que era uma ampliação, e outra no sertão da Bahia, que foi a Yamana Gold. Bom, o que eu quero concluir, antes de passar a palavra aqui para os novos palestrantes, é que é muito importante também, não somente toda a palavra técnica que foi dita aqui mais cedo, mas que a técnica, nós, os técnicos, também apoiemos, devemos dar apoio aos proprietários de terra dessa região, inclusive também aos políticos da região. Então, apoio técnico para quê? Apoio técnico no processo de negociação. Porque vão haver muitas negociações com grupos de extrema inteligência, digamos assim, que são os grupos empresariais que vão vir de fora. Então, esse pessoal, eles estão aqui também, estiveram aqui mais cedo. Eu admiro todos eles, mas ninguém é menino nessa área. Só que meninos são os proprietários de terras daqui. E também, com a licença da palavra, os políticos também têm que entender que, na hora de negociar com esses, digamos, tubarões, é necessário um apoio técnico para que não se perca demais nas negociações. Então, eu creio que os técnicos aqui presentes, as faculdades, as universidades que estão formando o corpo técnico que vai atuar nessa área, ajude nesse processo que vai estar continuando sempre aí, de negociação do valor do minério que está contido aqui nessa região, para que não, aqueles que herdaram terras aqui de suas famílias, aqueles que compraram as terras aqui de suas famílias, que vieram de fora e compraram a terra simplesmente para ser um fazendeiro, que não chegue ao ponto de depois estar vendendo um tesouro a preço de banana. Ok? Então, eu agradeço a todos. Vou passar aqui a palavra... Eu esqueci de fazer aquela... aquela breve... Mas, vamos lá. Eu passo a palavra aqui ao Rodrigo Tavares, que tem horário para sair. Rodrigo. Então, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar aqui nossos anfitriões do CREA, parabenizar pelo evento. Queria cumprimentar aqui nosso prefeito Bosquinho, em nome de quem cumprimento aqui todos os vereadores, todas as lideranças políticas que estão aqui. Dizer, Bosquinho, que... Itinga tem muito a ganhar, né? Por esse momento de transformação que está vivendo. Ter um prefeito sério e comprometido é como você. Eu acompanho seu trabalho. E acho que sorte do município, que nesse momento, né? Podemos dizer até de ruptura. Tem gente séria tomando conta do futuro do município. Então, fica aqui minha homenagem e conto sempre com o trabalho do nosso lado do Governo do Estado. Queria cumprimentar meus colegas aqui de mesa. Fernando, que já passou pelo DR, né, Fernando? Balbino. Balbino, eu sou egresso da FIENG. Muito da minha formação eu devo à Federação das Indústrias. Eu fui vice-presidente do Sindivest, na gestão ainda que o senhor deve ter conhecido lá do seu Michel Borachit. Fui tesoureiro junto com o seu Michel, membro lá da FIENG Jovem, desde a origem, quando o Flávio era o presidente. Então, muito do que sou, devo muito aos industriais e à casa da indústria, que eu sinto que é minha casa ainda. Queria cumprimentar meus colegas de DR, todo o público de forma geral. Queria rapidamente aqui dividir, vou dividir minha fala em três etapas. Primeiro, falar um pouco do que o Governo do Estado tem feito, um pouco até extrapolando minha função como dirigente do DR, do que eu acho que a gente tem que fazer e do que nós, enquanto Estado, vamos fazer. A gente lançou ainda em 2022, em abril de 2022, o Provias, um programa voltado para poder recuperar as estradas mineiras. A gente ficou aí quase dez anos sem ter nenhum tipo de investimento na nossa malha viária e o resultado todo mundo vivenciou e vivencia aí no dia a dia, que é estradas em péssimo estado de conservação, cheia de buracos, causando transtornos, risco a todas as pessoas que precisam trafegar por nossas estradas. E o governador tem uma sensibilidade muito grande com a questão rodoviária e assim que pôde, a gente voltou a fazer investimento em infraestrutura. Eu estava citando ali no almoço junto com o prefeito, eu sou filho do Vale do Mucuri e me sinto também filho do Vale do Jequitinhonha. Eu nasci em Teoflotone e com poucos dias de vida eu fui morar em Pedra Azul com meu pai, que era engenheiro do DR. Então eu carrego comigo sempre o rio Mucuri e o rio Jequitinhonha por onde eu vou e por onde eu passo. E fui criticado um pouco no começo por ter exatamente as maiores obras de recuperação de estrada no Mucuri e no Jequitinhonha. É a minha região de origem. Mas eu acho que nada mais justo com a nossa região de começar a voltar a investir em infraestrutura na região que é mais deficiente por infraestrutura. Então a primeira obra que a gente lançou desde que a gente voltou a recuperar a estrada foi a estrada que liga a BR-116, Águas Formosas, passando por Pavão. A segunda foi a BR-367 que a gente recuperou totalmente o trecho que é do Estado. Depois passamos a investir muito no Norte, Minas também está com a malha extremamente carente, precisando de investimento. Nesse exato momento estamos fazendo a obra da BR-418, porque a gente não pode pensar só a estrada com a estrada que sai aqui de Araçóis. O Lítio, por exemplo, ele sai daqui e vai chegar até o Porto de Vitória e tem que passar pela estrada do Boi, que a BR-418 está recebendo lá no momento quase 100 milhões de reais de investimento na reforma completa dessa estrada. A gente ainda tem previsão de fazer vários investimentos aqui no Jequitinhonha. Estamos em processo de licitação agora daquela ponta lá de cima, muitas vezes esquecida de Almenara para Jordânia, Bandeira, Mata Verde. Enfim, inicialmente dizer que o Jequitinhonha e o Mucuri dessa vez não estão esquecidos. Enquanto eu estiver lá à frente do DR, a gente vai sempre olhar com muito carinho aqui para a região e vamos sempre tentar fazer o que for necessário para consertar nossas estradas aqui. Mas a gente precisa de muito mais. Eu vindo aqui hoje, eu estava tentando fazer uma apanhada aqui na minha cabeça do que a gente tem de projeto, o que é necessário. E esse tipo de evento é muito bom para a gente poder engajar setor público, setor privado, lideranças da sociedade civil. E acho que a gente tem que fazer isso mais vezes para poder lutar por questões que são estruturais e que vão mudar definitivamente nossa região. Então, eu cito aqui, por exemplo, a concessão da BR-116 parou em Governador Valadares. Ela tem que chegar até a divisa com a Bahia. Esse estudo está sendo feito pelo Governo Federal em conjunto com a BR-251. A gente tem que trabalhar e lutar para que isso seja feito de forma mais rápida, mais célere. É extremamente importante esse eixo BR-251 e 116 de Governador Valadares até a divisa com a Bahia. Nós não vamos conseguir ter um desenvolvimento da região sem que a gente não tenha uma infraestrutura logística rodoviária, que é o que nós temos no momento. Eu acho que a gente tem outras matrizes que precisam ser desenvolvidas, mas o que é de imediato a gente precisa desenvolver agora. A gente tem que trabalhar muito por isso. Embora não seja da minha competência funcional, o DENIT, o Governo Federal tem um projeto de estudo de viabilidade aprovado, que é extremamente transformador para a região, que é a BR-342, saindo de Araçuaí, passando por Caraí, e criando o contorno de Teoflotone, passando por Frei Gaspar, Ouro Verde, chegando a Ataleia, indo até Ecoporanga e daí chega até Vitória. Esse projeto rodoviário está aprovado no DENIT, o estudo de viabilidade, e acho que é outra pauta muito importante para a região, que tinha que todo mundo dar as mãos, abraçar, para a gente poder agora passar para o passo de licitar o projeto executivo e depois trabalhar para poder ter essa obra sendo executada. Esse também é um projeto extremamente transformador para a região, que mudaria a logística completa do Mucuri e do Jequitinhonha como um todo, assim como um projeto que está sendo licitado, que está sendo executado pelo DR, acabamos a licitação, já assinamos o contrato de demordem de início, que é a ligação de Araçuaí e Novo Cruzeiro, Novo Cruzeiro-Ladainha, que vai se juntar lá em cima, criando uma outra rota de conexão entre Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. Então, isso são exemplos de obras rodoviárias que nós só vamos conseguir tirar do papel se tiver esse pacto regional, se tiver essa união de todos os atores e todos os setores da classe política, empresarial e sociedade civil, como eu citei anteriormente. Na parte de aeroportos, embora também não seja competência funcional do DR, mas a gente recentemente até auxiliou com o projeto da Secretaria de Infraestrutura, a gente já está buscando parceria, governo do Estado, junto com a iniciativa privada, para a gente poder fazer o recapeamento da pista do aeroporto de Araçuaí, de forma a permitir que o compromisso da Azul, que é sério e está afirmado, de ter voos regulares para Araçuaí a partir do primeiro bimestre do ano que vem, a gente possa tirar isso do papel. Então, o compromisso da Azul existe, cabe a nós agora fazer a obra de infraestrutura necessária apenas para poder reformar a pista do aeroporto. A gente já avançou na parte projeto, o projeto DR fez, está pronto, entregue para a Prefeitura de Araçuaí e agora a gente está na fase de viabilizar recursos ou com a iniciativa privada ou do próprio Estado ou vamos buscar com o governo federal para a gente poder viabilizar essa obra e definitivamente dar um passo importante que é ter voos regulares aqui para a nossa região. Lá em Salinas, a Azul começa a operar até o final do ano. Lá já existe um projeto pronto da Diretoria de Transportes Aeroviários, que é ligada à Secretaria de Infraestrutura e também lá nós estamos tentando captar recursos para poder fazer essa obra, embora a infraestrutura hoje existente em Salinas já permita ter voos regulares e a Azul vai começar ainda o compromisso ainda esse ano ter três voos, se não me engano, de segunda, quarta e sexta diários para Salinas. E aí, obviamente, o Dr. Fernando vai poder falar com mais propriedade aqui que a gente poder também trabalhar de forma conjunta para poder viabilizar esse sonho regional que é ter de volta a nossa Bahia Minas, de forma que a gente conseguiria ter de forma completamente integrada essas plataformas logísticas, que é uma questão rodoviária, uma malha rodoviária mais segura, que nos permitisse avançar mais enquanto região mesmo. A gente acredita que há muito o que ser feito. Enquanto o Governo do Estado, a gente tem tentado avançar bastante, inicialmente nessa questão de recuperação rodoviária, mas não estão deixando de planejar o futuro. Então, esses projetos que eu citei, que nós estamos em execução aí, de Araçuaí, Novo Cruzeiro, Novo Cruzeiro, Ladainha, e já criando uma rota lá em cima, que é de Setubinha, Capelinha, Capelinha, Itamarandiba, Itamarandiba, Senador Modestino, que a gente integraria completamente a região do Jequitiõe como o Curi. Nosso compromisso é deixar esses projetos executivos prontos até o final do ano que vem. Todos esses que eu citei, que são cinco projetos aqui da região, estão contratados, as empresas estão executando o projeto, para que quando a gente tiver uma folga orçamentária, a gente consiga muito rapidamente contratar e realizar essas obras. Então, isso é o que a gente tem feito no DR. Eu queria pedir aqui desculpa de ter que sair no meio do painel, eu queria ter chegado aqui, era para abertura, não conseguia logística, a falta de logística que a gente tem. Eu tinha que estar ontem às 17h em Belo Horizonte, então eu tive que pegar um voo para poder chegar em Vitória da Conquista. Cheguei lá ontem meia-noite e acabei atrasando um pouco para chegar aqui. Mas espero estar juntos mais vezes. Como eu disse, eu sou da região, sou filho da terra e pretendo trabalhar muito aqui pelo desenvolvimento e pelo fortalecimento da nossa região. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria só pedir, vou deixar aqui, eu só um, gente, eu, apesar de tudo, não sou engenheiro, viu? Eu sou advogado. Eu queria deixar o Daniel aqui, que é nosso coordenador regional de Araçuaí, na mesa, para poder, qualquer questão que tiver a respeito também da nossa malha viária do DR, poder estar aqui pronto para nos ajudar aqui também. Rodrigo, quero te agradecer e fazer uma pergunta. O nome do seu pai, que era do DR lá em Pedra Azul, por gentileza? Nanayoski. 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 Isso. Ele devia ter sido colega do engenheiro lá de Almeyanara, do DR também, que é do Miranda? Não. O que construiu a ponte? Meu pai foi do DR de Pedra Azul entre 1985 e 87. Lá nós fomos para o governador Valadares, depois Ponte Nova, depois Belo Horizonte. O sobrenome dele é Miranda. Agora me falhou a memória, mas é o mesmo engenheiro e deve ter sido contemporâneo do seu pai. Mas é isso aí. Muito obrigado. Agora, se você tiver um tempinho e a gente quiser pular as perguntas logo aqui, já que ele está com horário, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente já abre. Doutor Rodrigo, eu sou Josias, sou daqui de Araçuaí, nascido e criado aqui em Araçuaí, a gente sabe das dimensões dessa nossa malha rodoviária, especialmente em Minas, no Brasil em Minas em especial, o governo estadual assumiu vários trechos importantes aqui à época, desde o governo Aécio até em função daquela implantação de nenhuma cidade sem chegar com asfalto. E acabou que o governo assumiu vários trechos da BR-367, a LMG-677 e umas tantas outras. Mais recentemente nós tivemos uma obra muito importante de recapiamento de Diamantina até aqui no Trevo de Turmalina. Então, a gente tem que começar pelos reconhecimentos, que isso é muito recente. Tivemos também os reparos lá de uma ponte muito importante sobre Jequitonha. O que mais nos preocupa nos deixou muito ansiosos é com relação a uma fossa oró com as crateras que foram formadas aqui, que inclusive o secretário de Obras Públicas já esteve presente. E o DR está muito presente com sinalização, com planos B e etc. Então, esse é um apelo muito crítico que a gente faz para que, dentro das tantas prioridades, que essa seja resolvida num tempo antes da estação chuvosa. Porque não tem nenhuma bola de cristal, mas na próxima estação chuvosa, se nada for feito, nós vamos ficar sem a pista. O senhor citou aí, o secretário que foi lá foi o Fernando Marcato. Eu até tive com ele lá, eu tinha acabado de assumir o DR quando nós estivemos junto lá. Está em processo de licitação, são alguns pontos da chuva, duas chuvas atrás ainda. A licitação é na terça-feira, dia 31 de outubro. A gente já tem recurso garantido, assegurado também, para poder fazer essas obras. E o compromisso nosso também de que a gente espera e trabalhamos para que não ocorra, mesmo com a chuva, que não ocorra nenhuma interdição total da rodovia. Mas nós estamos prontos para poder atuar, caso venha a ter qualquer tipo de interdição causada pela chuva. Mas a expectativa nossa é que não ocorra interdição, mesmo com essas chuvas desse ano, e que no começo do ano que vem a gente atua de forma firme lá, para poder dar uma solução definitiva para aqueles pontos. Só em base de valores, o DR, só rapidinho. Então, o DR são 40 regionais. Cada regional a gente tem um contrato específico de conservação por regional. Quando a gente tem serviços rotineiros, uma barreira que cai, um bueiro que rompe, mas que são serviços de monta menores, a gente consegue, dentro do nosso contrato de conservação, fazer a intervenção e resolver no momento. Só que acontece que lá o problema foi muito maior e muito mais complexo. Então, lá nós estamos falando de uma obra que vai custar em torno de 7 milhões, 18 milhões de reais. O contrato nosso de manutenção anual é em torno de 5. Então, lá é duas vezes maior do que o que a gente tem para conservar a malha toda de Araçói, por exemplo. Mas vamos aguardar agora o procedimento licitatório, que tem ocorrido sempre de forma muito célere lá no DR. Do prazo de publicação do edital até a homologação do edital, a gente tem gastado em média 100 dias no DR, o que é um prazo bastante razoável. Então, a gente espera agora concluir a licitação da ordem de início para a empresa e trabalhar para resolver isso. Mas estamos muito atentos a essa situação lá. O Rodrigo, mais um tempo. É o poeiro na saída de Vizdalap. Obrigado. Tenente Coronel Valdinei, comandante do 70 BPM. A sede ali em Araçói, para quem não sabe. É um trecho que a gente utiliza bastante e que nos preocupa realmente. Por quê? É o trecho de ligação do Vale do Jequitinhonha, do norte do Jequitinhonha, para o trecho de maior usabilidade da área da saúde. Então, todos nós que estamos aqui, neste ponto do Vale do Jequitinhonha, utilizamos esse trecho da BR-367 e aquele trecho em específico que não pertence à BR-367, mas que é da LMG-144, se eu não estiver enganado, o prefixo exato dela. E são 114. E são dois trechos, na verdade. Um já bem próximo do acesso à Leliveldia e o outro mais logo após a cidade de Virgem da Lapa. Ocorre que, sobretudo, melhor, os dois trechos, mas sobretudo o que está mais próximo aqui de Virgem da Lapa, ele está entre duas curvas, numa distância muito curta. E neste momento nós temos o momento da colheita do eucalipto, com uma circulação muito grande de carretas muito pesadas transitando pelo trecho. E lá não se tem mais acesso à meia pista para o tráfego, nesse trecho em específico da Vossoroca. Então, a minha preocupação é que as carretas pesadas, por algum momento, possam, em virtude de chuvas, estando a pista molhada, realmente deslizar e causar grandes acidentes naquele trecho. Então, fica como sugestão, aí é a sugestão de usuário, de quem já trabalhou comandando a polícia rodoviária estadual, que, de repente, antes até da licitação, antes mesmo do período chuvoso, que o DR possa contribuir com o trecho, no sentido de escavar um pouco mais na encosta, de forma que haja um trecho maior para adentramento fora da pista. Por quê? O trecho de asfalto... Conclua, sargento. Conclua. Ok. O trecho de asfalto é menos de meia pista já. Nós já estamos encostando muito o barranco. Com as chuvas, talvez esse trecho, que já está de terra, ele possa piorar muito mais e não consiga realmente transitar. Sobretudo, a minha preocupação, como eu disse, é na área da saúde. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos, coronel, avaliar. Vou pedir ao nosso engenheiro Daniel para poder estar lá, até para poder ver se há algo que possa ser reforçado na sinalização também, para a gente poder ver o que pode ser melhorado lá antes do período chuvoso. Obrigado pela sugestão. Rodrigo, mais uma pergunta do Balbino aqui. Você aguenta um tempinho aí? Não aguento. A gente atrasa um pouquinho aqui, um pouquinho lá e nós vamos tocando. A gente sabe que o governo já separou recursos para diversas obras de recapeamento, reestruturação das estradas. Estão previstos alguns projetos ou alguns trechos para asfaltamento onde hoje é terra ou não tem essa previsão? Como exemplo, você falou de Pedra Azul, Pedra Azul Almenara. A gente, a previsão, que é o que eu disse, de deixar esses projetos que não estão prontos, prontos. Então, aqui na região mesmo, um projeto que é muito demandado é esse de Araçuaí a Novo Cruzeiro. A gente tem um recurso em caixa e projeto é um custo grande. Nós estamos falando de um investimento só nesse projeto de Araçuaí a Novo Cruzeiro de em torno de 3,5 milhões de reais em projeto. Esse recurso já está em conta e nós já estamos fazendo o projeto. O caso de Pedra Azul Almenara, a gente já tem o projeto pronto. Não há previsão para 2024 da gente fazer investimentos robustos em pavimentação. Hoje a prioridade zero nossa é de recuperação de estrada. Até porque os volumes para poder gastar em pavimentação são muito superiores ao de recuperação. E realmente a gente precisa de recuperar o que tem antes de fazer mais. Essa é a visão nossa. Mas a gente espera até o compromisso do governador e do governo, de forma geral, é de que qualquer fonte alternativa de receita, que pode ser o Acordo da Vale, lá de Mariana, a venda de alguma estatal, é de que isso seja revertido para infraestrutura e para o DR. Então, por isso que a gente está avançando nessa parte de planejamento de ter esses projetos prontos. É para que qualquer receita que a gente tenha extra do nosso orçamento, a gente possa investir aí sim em pavimentação de forma mais ágil. E com certeza a gente tem rotas aqui muito importantes que serão priorizadas. Doutor Rodrigo, só para tomar muito tempo, contribuindo com a fala do Tenente Coronel Valdinei, é porque essa regional, pegando principalmente de Itacoarau, vamos pegar essa divisão de Itacoarau, até Araço e Rio de Dalapa, nossa referência do SUS é em Dimantina. Então, nos casos de média, principalmente a alta complexidade, são direcionadas à Dimantina, até pela questão das UTIs. Mas eu acredito, Tenente Coronel Valdinei, que lá nós vamos ter uma dificuldade, porque aquele talude já está bem estabilizado e para fazer movimentação, corte de terra, talvez até perigoso para até os operadores e até as próprias máquinas. Então, assim, talvez o que possa estar no alcance da equipe da DR é sinalizar mais ainda o trecho, colocar mais obstáculos para que tenha essa tensão e talvez fazer ali um melhoramento ao lado, porque realmente existe um desnível da pista para onde seria o corredor de segurança. Mas só para concluir, gente, eu já entreguei também que é o Dr. Rodrigo, que é uma questão que está nos incomodando muito na região, que é uma falta de entendimento legal que está acontecendo entre o DR e o DENIT, que é sobre o trecho da BR-367 de Araçuaí até o entroncamento de Santa Rita-Caraí, que é a BR-342, que hoje se encontra-se sem responsável técnico. Nós temos aproximadamente oito quilômetros de uma BR, que eu acho que o Itamar e nem o Itadeu vão querer assumir essa responsabilidade, não é Itamar? Então, assim, nós precisamos urgentemente, já entreguei ele um ofício em mãos, que qual órgão que vai voltar a ter essa responsabilidade técnica, porque aqueles buracos, a manutenção tem que ter alguém que responda. Sem falar que a gente sabe que é um trecho bem importantíssimo para a conexão dos municípios de Araçuaí e Itinga, principalmente para as empresas que diariamente passam vários ônibus levando seus funcionários, seus prestadores de serviço. Então, a gente precisa o quanto antes que haja um entendimento legal das duas partes, mas eu deixo também o mandato à disposição, porque eu sou como vereador lá, já estive em Brasília tratando esse assunto, mas nós não podemos, doutor Rodrigo, de forma nenhuma deixar esse trecho descoberto, que uma das maiores perdas que nós tivemos foi um radar que tinha na região que existiu um trevo das cruzinhas, e eu sei que a Polícia Militar vai poder falar isso perfeitamente, que após a retirada desse radar, o número de acidentes ali aumentaram. Às vezes, o radar, ele tem um papel ali muito estratégico, até mesmo para conter, porque o trevo das cruzinhas, ele não foi, sequer na verdade ali, não é um dimensionamento, um trevo. Ele foi feito conexões de via uma BR. E o radar, ele tinha um papel muito importante na gestão daquele trânsito ali. Então, a gente pede encarecidamente que o DR reúna com o DENIT, resolva essa questão legal, que a Araçuaí e Tinga não podem ficar sem um centímetro de responsabilidade técnica sobre as nossas estradas. Nós já reunimos, já conversamos com o DENIT, tem umas coisas que são engraçadas, que embora tenha trocado de governo, eu costumo me envolver muito pouco com política partidária, eu tento levar o DR da forma mais técnica possível, mas trocou o superintendente do DENIT, a relação com ele tem sido extraordinária, um funcionário público exemplar, o Antônio Gabriel, que assumiu a superintendência do DENIT aqui em Minas. e nós já temos, não só esse, a gente tem vários trechos com conflitos de jurisdição, esse em específico, o superintendente me assegurou que o DENIT passaria a fazer a manutenção nele, e como eu te disse lá fora também, se não chegar nesse, se o DENIT não conseguia ir legalmente, porque realmente tem um problema jurídico, nós entendemos que é deles, eles entendem que é nosso, mas agora o superintendente falou que é deles mesmo, que vai tomar conta e se de tudo aí não for por eles, nós vamos assumir também e resolver essa bronca aí. Pode deixar com a gente. E o radar salva vidas. O radar é um instrumento de segurança viária que salva vidas. Eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas uma das soluções quando se está tendo algum deslizamento de encosta é lonar a área, lonar para evitar o excesso de infiltração que vai acelerando o processo de erosão ali. Então, eu particularmente ainda não vi essa medida. Então, fica a dica. Deixa a chuva vir como ela quiser. Vamos lá, mais alguma pergunta? Ok, fechou? Bom, então agradecer ao Rodrigo, liberar pelo viajar aqui. Vamos lá. Again, nós estamos chegando a seguir... ... Convidamos o Daniel para estar assumindo o lugar na mesa. O lugar é o Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DER. O médico de cerimônia está... Ah, está. Você chamou, é o que está indo embora, o Rodrigo, não é? Está substituindo, ok, perdão. Então, dando sequência aqui na questão da infraestrutura dessa região. Inclusive, o Rodrigo estava falando das três modalidades de transporte, no caso, o aéreo, a ferrovia, que eu vou passar a palavra agora para o Fernando falar aqui dessa novidade. Tem, naturalmente, as rodovias, que é o que nós temos aí, male, male. E também teria grandes, grandes centros, grandes cidades, quase sempre elas têm uma quarta modalidade, que seria os navios, a cabotagem, não é isso mesmo, Josias? Então, infelizmente, essa nós não temos. Nós temos o rio Jequichonha. Eu, que costumo andar de caiaque nele, percebo que o rio Jequichonha está bem assoreado. Em alguns locais, você atravessa andando. Então, essa modalidade a gente pode esquecer. Vamos partir para as outras três. Então, com a palavra agora, Fernando Viana, consultor da MTC. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Quero cumprimentar aqui os companheiros da mesa, Balvinho, Daniel, Guilherme. E eu pediria aos companheiros aí da retaguarda do visual, enquanto vocês estarem aí o trabalho que eu vou apresentar, para não perder tempo, eu queria já colocar algumas coisas. Primeiro, agradecer o convite do CREA. Já tive, inclusive, uma parceria no passado, enquanto eu era presidente do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Nós tivemos a parceria de localizar imóveis com possibilidade de recuperação, tombamento, para o CREA ocupar nessas cidades aí com as suas representações. E uma atividade que foi muito marcante foi na cidade de Santa Luzia. O CREA assumiu lá um imóvel de importância histórica, local. E, mais uma vez, estamos aí num contato com o CREA. Quero agradecer a receptividade do prefeito, local, cumprimentar aqui as autoridades, vereadores. Mas eu queria colocar à frente aqui, já entrando no nosso material. Enquanto se instala ali, para não perder tempo, eu, quando coloquei essa questão do IEFA, os senhores e as senhoras vão entender um pouco, às vezes, a minha acidez em tocar em alguns assuntos. Mas o grande norte de Minas, envolvendo aqui o Vale do Mucuri, o Vale de Aquitinhonha, as coisas têm um propósito histórico que aconteceu nessa região. Nós fomos colonizados pela Península Ibérica, notadamente pelos portugueses, e entraram no Brasil naquela política extrativista. Então, aqui se extraía, no primeiro momento, o pau-brasil, que se esgotou, entrou em seguida a questão do ciclo do ouro e do diamante. Os portugueses, com relação ao nosso país, nessa política extrativista, construíram a estrada real que vai de Diamantina até o Rio de Janeiro. Era proibido abrir qualquer outra estrada alternativa. O que eu receio deles era a questão do contrabando. Essa região do grande norte de Minas, ela era povoada por indígenas bravios, por feras, mata fechada. Então, já era uma fronteira natural que impedia qualquer possibilidade de contrabando de ouro ou de diamante. E, com relação ao ouro e diamante, não precisava de estrada, bastava picada, porque para transportar o ouro e o diamante era em lombo de mula. Então, o Brasil passou para esse assunto de ferrovia, que eu vou colocar em seguinte, diferentemente da América do Norte e, diferentemente também da Europa. Tanto na América do Norte quanto na Europa, o estágio foi de estrada para ferrovia. No Brasil, não. Foi de picada de mula para ferrovia. Nós tivemos dois processos de tentativa de entrada nessa região. Uma foi, e todas elas, no século XIX. Um jornalista, empresário, comerciante, chamado Teófilo Ottoni, que era político, inclusive, na corte, ele chegou a aventar a possibilidade de melhorar a distância entre a região do Cerro e Diamantina com a capital do país, não mais passando pela estrada real, mas ganhando, no caso, o litoral, e iria, então, via marítimo para chegar à capital do nosso país. Então, ele idealizou aí a primeira estrada de rodagem que o nosso país teve. Não foi a União Indústria, não. Foi essa estrada de Santa Clara, que saía, no caso, de Filadélfia, hoje Teófilo Ottoni, e ia até aquela região de Nanu, que ali, na colônia militar do Urucu, que era uma penitenciária, em que, segundo lá, o texto, está colocado, era para criminosos e vagabundos, os termos da época. E essa estrada de 180 quilômetros foi aberta na foice, na enxada. Tinha máquina, não. Vocês imaginem bem, 180 quilômetros de mata fechada abrindo uma estrada. E essa estrada, como eu já disse, foi a primeira estrada de rodagem. Teve um momento muito grande. Aproveitava um pouco da navegabilidade do rio Mucuri e até o litoral, a região de Caravelas. E ali, então, mercadorias e pessoas iam para o Rio de Janeiro, como pessoas do Rio de Janeiro e de Salvador também, chegavam até essa região, no caso, aqui de Minas Gerais, do grande norte de Míris. Agora, o Teófilo Ottoni, ele tinha um pecado. Ele era republicano. E era indócil com a monarquia. Ele, inclusive, era antiescarvagista, tinha essa personalidade. E no trato, no caso, com a monarquia, ele era contra ser irmão de beijamão. Então, ele era um dos únicos que não beijavam a mão do imperador. Isso causava uma indignação, uma antipatia muito grande. Essa estrada de Santa Clara, ela foi construída, na época, 180 quilômetros, 1.200 pontos. A região, aqui, no caso, começou a existir. Filadélfia não existia, Nanuque não existia, antigo Calhau. E essa Filadélfia, ele trouxe a colonização para a região. Então, vieram para cá chineses, alemães, italianos. Era uma verdadeira torra de Babel naquela situação. Bem, necessitando de, no caso, de manutenção dessa estrada, ele conseguiu um empréstimo na Inglaterra, mas ele era inimigo do ministro da guerra. E o ministro da guerra, no caso, colocou duas situações. Começou a defamá-lo na Europa com relação à colonização e impediu que o dinheiro que tinha sido emprestado já pela Inglaterra chegasse até as mãos dele. Então, ele foi à falência. Gastou a sua saúde, gastou o seu tempo, mas deixou marcado ali, no caso, a Filadélfia. Essa foi a primeira investida. A segunda investida foi de um engenheiro. Um engenheiro, Miguel Tevez Argolo, ou Miguel Tevez Argolo, que conseguiu uma licença do governo da Bahia para construir uma ferrovia que saísse de Caravelas até a fronteira de Minas Gerais. E esse engenheiro, em dois anos, conseguiu construir um traçado de quase 150 quilômetros de ferrovia chegando até a divisa com Minas Gerais. Bem, foi feita essa construção, e começou, então, a saga da Estrada de Ferro Bahia e Minas, passando por vários donos e, como outras ferrovias, o que ela tinha de comum era o seguinte, matança de indígena, político corrupto e empresário esperto. Mas chegou aos trancos e barrancos até a década de 40 na cidade de Araçóis. Na sua existência, ela levou a fundação de localidades, como já disse aqui, a questão Nanuque e outras cidades, no caso, Filadélfia. E a Filadélfia, outro problema que tinha por trás do Teoflotone, o Mirella Republicano, ele, quando construiu a Filadélfia, ele já construiu imaginando a criação de uma outra província, que seria a província de Santa Cruz, que pegaria aqui o Vale do Mucuri, o Vale de Quitinhonha, extremo sul da Bahia, e o Norte do Espírito Santo. Tanto é que ele construiu a Praça do Governo, já tudo planejado. Teoflotone foi a primeira cidade planejada que esse país teve. Infelizmente, a população do Teoflotone não zelou pela memória. Teoflotone não apogeu o da estrada, como Arasfaí, ficou essa região entre os dez maiores produtores de feijão, de grãos, de uma maneira geral, de carne, de charque, e Teoflotone chegou a ter a maior sala de cima da América Latina. Tudo destruído. O povo de Teoflotone não teve nenhum respeito com relação à herança deixada pela criação daquela cidade. Uma pena. Uma pena. Pois bem, essa é a questão da realidade da região. Com a ferrovia já existente... Fernando, só de concluir com a sua palavra aqui, eu acho que não é bem o povo que faz isso. Eu acho que vem de cima mesmo. São os governantes que permitem a destruição do patrimônio histórico. O povo, por si, tem que ter o controle do plano diretor e tudo mais. Quem gere isso são os governantes. Você não acha que seria isso? Eu não acho não, sabe? Inclusive, eu queria colocar aqui o seguinte. Sabe por que que Diamantina, Ouro Preto e as cidades históricas existem? Porque os ciclos do ouro e do diamante acabaram, entende? E criaram um negócio chamado Iphan e UEFA, que tombou, no caso, esses imóveis. Senão, iria tudo para o chão. Não tenhamos ilusão, não. O Palácio da Liberdade, quando o UEFA foi criado, um renomado arquiteto queria jogar no chão, que ele colocava que aquilo ali era uma cristaleira que não tinha valor algum. Sabe? Então, são concepções, no caso, da questão da nossa história. Deixa eu terminar. Então, com relação à ferrovia, o que aconteceu também historicamente no seu processo? Levou riqueza, levou esperança, era transporte passageiro, de carga, mas, com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil começou a fazer acordos, no caso, com a América do Norte, com a vinda das montadoras de veículos para o nosso país. Também, por coincidência, eu sou filho de ferroviário, meu pai foi ferroviário na estrada de ferro Santos, no dia aí. Como outras ferrovias, essas concessões, no caso, na sua maioria com ingleses, elas foram vencendo e o governo brasileiro não foi renovando essas concessões. Não foi renovando, não tinha dinheiro para investir, foi deixando essas ferrovias sendo sucateadas e gerando dinheiro, no caso, para a construção de rodovias. A Bahia e Minas não foram diferentes. Ela foi sucateada, não teve mais renovação de locomotivas, de vagões. Chegou no ponto que de Araçuaí até Caravela gastava até três dias e as rodovias sendo construídas, no caso, aí tem. Chegou em 1966, governo militar, para aqueles que gostam de ditadura, uma penada só, lá em Brasília, extinguiu não só a ferrovia e a Bahia e Minas, mas dezenas de ferrovias. Dezenas. Se fosse hoje, não seria possível. Teria audiência pública, o judiciário entraria no processo, não seria tão simples assim. Então, para aqueles que são adeptos da ditadura, está aí um exemplo do que uma ditadura pode fazer. Uma pessoa só decide para todo mundo como ele quer e aonde ele quer. Pois bem, teve cidade, com a extinção da ferrovia, que ela foi desativada assim, o comboio foi indo e carregando os trilhos, foi deixando nada, foi carregando os trilhos para serem vendidos ou então colocados em outras ferrovias. Teve localidade que ficou sem comunicação, porque a única comunicação que tinha era a ferrovia. Bem, esse é o flagrante da Bahia e Minas. Estamos agora no século XXI. Nosso país, hoje, só no ano passado, nós perdemos 2 milhões de toneladas de grãos aqui por falta de logística. Para os senhores e senhoras terem ideia, na América do Norte, que é o ponto de referência, uma mercadoria fica na logística lá no máximo três dias. No nosso país são 18 dias em média. Então, o nosso país carece de armazém e carece de logística. As nossas estradas, maior par da metade, mais da metade está sucateada. A nossa frota de caminhões, mais da metade também está sucateada. E nós estamos entrando agora num processo de desenvolvimento com carência de portos e com carência de ferrovia. Esse caminho não tem como ser alterado. Não tem. Então, eu vou apresentar para os senhores agora uma alternativa para essa região, mais uma alternativa para essa região, ressuscitando o que foi antiga ferrovia Bahia e Minas de Caravelas, num primeiro momento até Araçuaí. Mas, certamente, vai ter que chegar também até essa região de Salinas, com short line talvez ali vindo de Rio Pardo e outras regiões ali. A Multimodal Caravelas é uma empresa brasileira, mineira, por enquanto. Por que eu falo por enquanto? Porque nós estamos agora no processo, ainda no Brasil, de elaborarmos aí, no primeiro momento, a licitação de um projeto e do potencial de carga dessa região. Nós até colocamos os prefeitos, as empresas que entrem em contato conosco ou marquem em contato com vocês, no caso aí. Nós estamos percorrendo as localidades para ver o potencial de cargas, porque o que movimenta a ferrovia é carga, não é passageiro, é carga. Se alguém vier vender ideia para vocês que a ferrovia Bahia e Minas vai ter trem de passageiro, eu diria que nos primeiros 10 anos isso não vai acontecer. Só vai acontecer o dia que ela se pagar. Para se pagar, no caso, o payback vai ser pelo menos 10 anos. Depois que a licitação da questão do potencial de cargas, depois que foi feito, estamos já para outra equipe preparando a licitação da elaboração do projeto de trajeto da ferrovia de caravelas até Arasfaí. O que significa isso? Significa onde vai ter necessidade de ter túnel, onde vai ter necessidade de viaduto, questão de terraplanagem. Feito isso, nós temos que submeter à NTT três opções no caso. Digamos aí, a NTT pega a prova. Aprovado esse trecho no caso, entre as três opções, nós vamos então por licenciamento ambiental. licenciamento ambiental aprovou, então aí nós vamos entrar no processo de licitação da execução dessa obra. Aí executa o quê? Elaboração de túneis, de viadutos, terraplanagem. Depois que estiver feito tudo aí, a parte mais simples no caso, é a instalação da ferrovia. Hoje nós temos máquinas que fazem 20, 30, 40 quilômetros por mês de ferrovia. Ela já pega o leito já pronto, já vai colocando a brita, o trilho fixando e já vai caminhando por cima. Digo isso, se os túneis, terraplanagem e os viadutos estiverem prontos. Vamos em frente, por favor. Além, a localização no caso, ela vai atingir notadamente essas três regiões, sul da Bahia, extremo sul, norte do Espírito Santo, Vários do Mucuri, Jequitinhonha e norte de Minas como um todo. Seguinte, por favor. Bem, como já disse antes, nós somos carentes de logística e esse problema no caso tem representado 40% do custo dos produtos consumidos. Em 2022 foram perdidos 48 bilhões de reais por ineficiência de portos no nosso país. Seguinte, por favor. O investimento. Para a questão da ferrovia, nós calculamos hoje um investimento de 9 bilhões de reais. Entrando também a reforma do porto, a empresa Multimodal Caravelas, ela já tem como sua propriedade 480 mil metros quadrados lindeiros, no caso com o rio Caravelas, que vai ser um porto abrigado, vai ser um porto fluvial. Então, a nossa Multimodal atinge, no caso, a ferrovia, atinge o aeroporto de Caravelas, que foi construído por ocasião da Segunda Guerra Mundial, que está fechado. E a questão também, aeroporto, porto e ferrovia. Seguinte, por favor. Com relação ao porto, é um terminal de porto privado, no primeiro momento nós vamos ter um cais de 750 metros, podendo, nas etapas seguintes, atingir até mais, até quase 2 mil metros. Seguinte, por favor. O aeroporto, como já disse, foi construído por ocasião da Segunda Guerra Mundial, é um aeroporto com pista cruzada, em que é uma região plana, com um raio de 30, 40 quilômetros, não tem nenhuma altimetria que venha dificultar, no caso, o bolso de aeronaves. E é uma área imensa, com a possibilidade, inclusive, de abrigar uma ZPR. Seguinte, por favor. Então, está aqui a questão da Ferrovia Bahia e Minas, a questão da inauguração, foi desativada em 66, nós já temos autorização para a sua construção e nessa primeira etapa, no caso, terá em torno de 490 quilômetros. Seguinte, por favor. Aí, como eu já coloquei, além de reconstruir o traçado, estenderá o projeto, o seu trajeto, no caso, e até Salinas, no norte de Minas Gerais. Nós já temos duas empresas de lítio aqui que querem utilizar o nosso porto, que a possibilidade do nosso porto já começar a ser real em 2026. Seguinte, por favor. Bem, aqui, a questão é o seguinte. Aqui, um cronograma, autorização. Estamos aguardando nesse ano. Tá bom. Ok. Autorização para reconstrução de Porto de Caravelas e início das obras em 2025. E início de operação da primeira etapa envolvendo, inclusive, Porto de Caravelas em 2027. Nós temos tido cuidado, é bom que se fale, que a lei das ferrovias, ela é curta e grossa. Ela já dá autorização para a empresa de fazer a desapropriação, fazer a indenização, etc. e tal. Nós não estamos contando com isso. estamos percorrendo cada cidade, estimulando que o município, cada cidade, elabore um projeto de lei. Isso significa que o município está tendo consciência de que a ferrovia pretende passar por esse município. E, obviamente, quando as coisas ficarem mais concretas, nós vamos repetir audiências públicas em cada município para que não tenha nenhum equívoco, nenhum engano. Seguinte, por favor. E, paralelamente, nós temos feito reuniões com a CODENGE, com a Invest Minas. Estamos em uma tratativa muito interessante com o governo estadual. E queria frisar, finalmente, o seguinte. Esse projeto, com a multimodal ou não, ele tem que sair. Nosso país, essa região, não tem outra alternativa a não ter uma ligação ferroviária. Muito obrigado. certo. Bom, então, tivemos aí essa brilhante apresentação do doutor Fernando, colocando uma coisa aí que, para muitos de nós, parecia quase que impossível, nessa geração agora, rever aí essa estrada de ferro, que realmente é um espetáculo. em questões aqui que depois também o Daniel pode estar falando, o próprio Fernando acabou de mostrar, o quanto uma ferrovia dessa desafogaria e diminuiria a pressão sobre o pavimento dessas BRs e dessas MGs nossas. Para o leigo entender um pouco melhor como é que funcionam as estradas, em uma breve explicação, o pavimento, o pavimento dessas rodovias nossas, praticamente não sofre com o tráfego de carros pequenos. Se fosse somente carros pequenos trafegando por aqui, praticamente você teria uma pavimentação boa aí durante muito tempo. Então, os caminhões pesados é que realmente danificam as estradas e os asfaltos. Então, é uma forma espetacular de desafogar essa pressão e de a gente poder ter novamente boas estradas durante um tempo mais longo. Então, vamos passar aqui agora a palavra para o Balbino, vice-presidente da FIENG. Eu vou... Boa tarde a todos novamente, tivemos os cumprimentos a todos. Boa tarde, Fernando, Guilherme, todos aqui presentes. Nós vamos aproveitar o tempo, vamos falar um pouquinho, mas o meu tempo de fala eu quero aproveitar para que as pessoas possam dialogar mais um pouquinho com o senhor, para entendermos melhor um pouquinho sobre a rapidez, sobre a essência e sobre como que está sendo implantado esse projeto. Isso é extremamente importante para a indústria do Vale de Aquechonha, do Curi. A gente precisa de meios de escoamento se a gente imaginar o que a Sigma tem para enviar de minério aos portos. O CBL, a MG Elite e a Atlas, estamos falando de quatro. Salinas, tem a Belo Lítico, cinco. Devem estar vindo mais algumas por aí, ou seja, no horizonte de cinco a dez anos, daqui a cinco anos nós quase que seguramente teremos aí, não é, professor Calota? Pelo menos umas cinco empresas produzindo concentrado de lítio. Isso vai ajudar muito a diminuir acidente, diminuir custo de transporte, isso tem mais competitividade lá fora, maior lucratividade para as empresas, ajuda muito. agora, a primeira pergunta já para o senhor, como é que está a parte de licenciamento ambiental? Difícil. Um dia me perguntaram quando é que o trem chega, eu tenho colocado, tem cinquenta anos que o trem não passa aqui, vocês não vão querer que uma hora para a outra o trem passe, mas vamos colocar a questão com alguns pingos nos livros. Não é um processo ágil, nós fizemos um primeiro ensaio de licitação da elaboração do projeto de trajeto e as empresas que apareceram já colocaram um prazo mais ou menos de seis meses no mínimo para a elaboração do projeto de trajeto. Significa o seguinte, por onde vai passar a rodovia, a ferrovia, e é bom frisar que ela vai pegar um bom trajeto da antiga ferrovia Bahia e Minas, mas não vai passar dentro das sedes mais. Obviamente, algumas curvas terão que ser alteradas, na época, uma curva para um comboio de oito vagões é uma coisa, hoje uma curva para um comboio de 100, 200 vagões é completamente diferente. Então, esse projeto, no caso, vai gastar no mínimo seis meses. Pela legislação, nós somos obrigados a colocar três opções para a NTT. A NTT, então, vai examinar esse projeto e vai aprovar, digamos assim, um determinado trajeto. feito isso, aí, então, nós vamos procurar o licenciamento ambiental. Então, seguinte, multimodal caravela, aqui não pode porque tem quilombola, tem que alterar. Multimodal caravela, aqui não pode porque tem indígena, tem que alterar. Multimodal caravela, aqui não pode porque tem um sítio arqueológico que foi descoberto aqui. Multimodal caravela, aqui não pode porque tem um sítio histórico. Depois que essas situações forem todas vencidas, aí significa que o projeto está aprovado com o trajeto aprovado, aí vem, então, a licitação de execução. Aí é que entram os nossos parceiros internacionais. Eles só vão entrar nessa parceria conosco, não é financiando, não, é entrando na sociedade é depois que toda essa papelada, essa papelada, no caso aí, estiver sem nenhum, sem nenhuma casca de banana, no caso, vai escorregar no meio do caminho. A previsão que você tem aí para isso, será que uns dois anos vocês têm algum tipo de previsão? olha, a gente conta com um imprevisto hoje, nós estamos tentando ver, num primeiro momento, a gente queria ver se essa questão da licença ambiental, o Ibama está delegando para os estados essa possibilidade dos estados de fazerem o licenciamento ambiental. nós estamos tentando ver se o estado de Minas assume a sua parte ou se até se for o caso, como 80% da ferrovia vai passar no estado de Minas, nós gostaríamos que o estado de Minas assumisse integralmente o licenciamento ambiental do trajeto completo da ferrovia Bahia e Minas. você sabe que o Hernandes está presente aqui da sede e depois vocês poderiam trocar um papo aí também. Só para terminar. Então, acho que o prazo mais demorado no caso aí é essa questão de licenciamento ambiental. Eu acho que agora são diversos assuntos que a gente poderia discutir. O que a ferrovia ela iria agilizar os processos de desenvolvimento do Vale de Aquecionha? Mas, como eu falei antes, vamos aproveitar, até porque tem outras palestras depois e a gente já começou mais tarde um pouco para que se façam as perguntas pelo público para que o Fernando pudesse responder ou qualquer um de nós que estamos na mesa pudéssemos responder. Então, alguém se habilita? Um, dois, vamos lá, três perguntas porque nós temos novas, mais uma. Ok, Josias aqui. Então, quem começar? Fica à vontade. O microfone está aqui. Por gentileza, que se apresente. faça a pergunta. Boa tarde. Meu nome é Humberto. Eu sou casado com o filho aqui de Tinga. Eu sou engenheiro de telecomunicações, pós-graduação em elétrica, formado na FUMEC. E eu tive o prazer de trabalhar na VLI, multimodal VLI. E na VLI eu era responsável pelos projetos de infraestrutura no que tange a telecomunicações. E eu também era gerente de projeto na área de TI lá. Enfim, tínhamos um problema muito grande com relação à licenciatura, com relação às licenças para ambientalização e uso de ferrovias. E nós tínhamos, enquanto eu era funcionário lá, um grande gap que era o nosso concorrente principal, que era a RUMO. e perdemos muitas estações. Uma delas foi a concessão da FNS, a Ferrovia Norte-Sul, que nós tínhamos muito, temos o porto lá do PSL, TPSL, São Luís, Maranhão, P100, entre outros aí, para cima. A minha pergunta é o seguinte, enquanto eu fazia todas as historias nos nossos terminais integradores em toda Minas Gerais, onde tinha o transporte rodoviário, entregava para os terminais, os terminais ali escoavam pela linha férrea até os terminais portuários. Eu ouvi você falando aqui agora que tem essa concessão, vocês estão brigando e tentando reativar essa ferrovia. Mas eu não vi você falando em nenhum momento de terminais rodoviários, onde você vai absorver, captar esse grão ou minério para levar para o porto. Como que você pensa em fazer isso? O nosso grupo que já está começando a fazer visitas aos municípios, como eu já disse, olhando o potencial de cargas, obviamente esse potencial de cargas ou as cargas vão ser levadas para a ferrovia ou por veículos, via rodovia ou então por short line. agora é um estudo que está sendo feito ainda. Segunda pergunta. Foi respondido? Ok. Boa tarde a todos. eu não sei se é uma pergunta ou um comentário. Eu sou daqui de Araçuaí e nós fomos embora daqui quando a ditadura acabou com a ferrovia. Só uma mentalidade atrasada como um ditador pode acabar com a ferrovia como era a Baiminas e que tanto servia a essa região. esse é o perigo dos ditadores. E tem ditadores sutis. Esse é o maior cuidado que devemos ter. Mas eu quero dizer o seguinte, essa questão, eu não sei, eu acompanhei muito a implantação de empreendimentos como a Angla América na mineração, lá em Conceição do Mato Dentro, a usina hidrelétrica de Aimorés que mudou uma cidade que vocês devem ter conhecimento e tueta. Ali que eu tenho que ficar e se me filmar eu não vou nem saber como é que eu falo. Eu tenho que falar virando francês? Aí é que vai ficar difícil. Embora eu já tinha sido presidente de escola de samba para pôr o carnaval na rua, vão voltar com o nosso. Mas então, o que eu digo é o seguinte, eu tenho acompanhado como a implantação da mineração da Anglo-América que minera lá a Conceição de Mato Dentro, a Vale que fez o que fez. Ela mudou uma cidade, morreram pessoas de banzo de ter que sair de Tueta para poder implantar a usina hidrelétrica de Aimorés cujo rio doce ela encheu agora de lama e nossos pescadores que desde seus tetra-avós às suas esposas e filhos viveram sempre do peixe do rio doce. Então, eu acredito que nós não vamos ter problema com licenciamento ambiental para a volta da Bahia Minas. As audiências públicas, a gente acompanhou todas elas. gente, o povo ele quer só saber. Então, quando tiver aquela pequena pergunta simples que uma dona de casa, um trabalhador fizer, dê para ele a resposta simples que ele não vai ter medo, ele vai gostar, ele não vai ter receio de que aquilo ali vai acabar com a horta dele, como a gente vê acabar, da qual ele vivia. Então, eu acho que a gente não tem esse problema nas audiências públicas, quando conversar com eles. Eu lido nos últimos tempos, tanto quanto com a Angla América, a usina hidrelétrica de Almorez, as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, que estão sendo feitas por aí afora. E agora, o que nós estamos tendo? A mineração de volta àquela região, não é só a Anglo, Goiânia, nós tivemos a Conceição de Matênia, mas nós temos aí Goiânia, aquela região Virginópolis, toda está sendo minerada, e nem as audiências públicas direito estão tendo. Então, nós temos implantações, implantações de empreendimento que, infelizmente, parece que as audiências públicas é segundo o interesse do político de plantão, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal. O que nós temos que ter são os interesses com os cidadãos que ali vivem. Pode concluir conversar com eles. Pode concluir a pergunta? Só isso que eu queria dizer, e estamos aqui à disposição com o Mara Soaiense, como filha de Ferroviário de Baiminas, que carrega o banzo até hoje, de contribuir naquilo que a gente puder. Está bom? Está bom? Meu nome é Giovana Guimarães de Menezes, nasci de Arassoaí, casada com estiliense. Tá. Eu vou... O Paulinho, só antes de colocar a sua palavra, eu queria dizer também que essa questão da audiência pública que foi dita pelo Fernando que vai acontecer, é um instrumento de cidadania, é onde o cidadão realmente começa a participar das políticas públicas e dessas políticas privadas, dessas empreendimentos privadas, mas que interferem na vida pública. Então, passo a palavra para o Paulinho. Eu queria agradecer a intervenção da senhora, está de parabéns. É importante que existam as audiências públicas, até porque elas hoje estão previstas em lei, não se faz um licenciamento sem audiência pública, então não é vontade de um governo nem de outro, até porque a gente não pode politizar uma audiência pública e a gente tem que pensar aqui, e esse é um fórum extremamente importante para que a gente tenha consciência do que... Tenha consciência do que está por acontecer no nosso vale e o desenvolvimento que ele tem e aonde a gente vai escolher aonde a gente quer ficar como era ou crescer. Então, a audiência pública realmente é extremamente importante e o fórum que hoje o CREA tem nos propiciado e que já tivemos outros dois em Araçuaí, mais um em Salinas e outras cidades também estarão fazendo, é extremamente importante. E a senhora falou, certinho, aonde nós queremos chegar. que sirva de reflexão para todos, para saber se a gente quer ficar com a hortinha ou se a gente quer trabalhar e ter uma fruta fresca de quem tem um negócio que fornece alimento fresco para a gente. Então, isso é o grande dilema que a gente vai passar, estar aqui, se a gente quer emprego, renda, dignidade para desenvolver o nosso vale. Só isso. Fernando vai completar aqui. Nós temos tido cuidado de percorrer cada município, até colocando alguns exemplos. Vou pegar Belo Horizonte como exemplo. Quando o aeroporto da Pampulha foi construído, não tinha ninguém morando ali perto. Aí, depois, encheu de moradores, o aeroporto da Pampulha virou sem cômodo e hoje está praticamente fechado. O aeroporto Carlos Prato, quando foi construído, não tinha ninguém morando lá. Aí o pessoal foi morar no aeroporto fechado. Aterro sanitário do Belo Horizonte, quando foi também estabelecido, não tinha ninguém morando lá. Hoje o aterro também está fechado. Então, nós temos sugerido a cada município, e aí, nesse ponto, eu entraria com a solicitação já para a universidade, de vice-reitora, a questão de auxiliar os municípios, que eles mexam nos seus planos diretores. Não deixe colocar conjunto habitacional ao lado onde vai passar a ferrovia, porque vai incomodar, onde vai ter distrito industrial, vai ter fábrica. Por favor, não deixe estabelecer também condomínios residenciais ali. Mexa nos planos diretores para que nós não tenhamos, ao final, a questão até hilária. O BH Shopping em Belo Horizonte, quando foi construído, todo mundo achava maravilha morar de perto. Hoje, o pessoal do Belvedere, se pudesse pegar o BH Shopping, mandar lá para a Cochinchina, mandava. É impossível chegar hoje no Belvedere, conforme o horário, ou quase todos os horários. Então, uma cautela que tem que ter, realmente, é com relação aos planos diretores, já se preparar por isso. E até tomaria como exemplo, esse reitor, a questão de amantina. Quando foi estabelecida a universidade lá, foram colocar ao pé das Serras dos Cristais. Eu estava no IEF na época. Aí, quando o Assusto começa a chegar na minha mesa, projeto de prédio com seis andares, eu fui obrigado a vetar. E o reitor, na época, reclamou com o governador que eu não estava querendo deixar a universidade crescer, mas, na realidade, é o seguinte, a altimetria ali era a nove metros. Foram construir ao pé das Serras dos Cristais, que é tombada. Então, para evitar esses sabores futuros, a gente ter um pouquinho de cuidado, ou bastante cuidado, eu digo essa passagem, com relação aos planos diretores de cada município, por onde a ferrovia vai passar, por onde há possibilidade de indústria. E, por favor, os prefeitos presentes aqui, reservem a área para Minha Casa e Minha Vida, para que nós não tenhamos hoje. Hoje, em Arasfair, por exemplo, um imóvel da Minha Casa e Minha Vida está sendo alugado lá por cinco mil reais, ou até mais que isso. Quando encontro. Agora, completando aqui essa questão do plano diretor, para os prefeitos levar isso em consideração, é de extrema importância que se separe também um volume considerável para que se façam bons planos diretores. Não devemos fazer plano diretor só para cumprir legislação. Um bom plano diretor hoje custa, no mínimo, um milhão de reais. Tem gente fazendo plano diretor hoje com 90 mil reais e a população não tem noção disso. A população aceita isso com tranquilidade porque ainda acha que é muito, mas não saem bons planos. Saem planos que colocam na gaveta. Enfim, e aí a gente continua vivendo num país sem planejamento. Bom, mas eu queria deixar o nosso amigo ali vai fazer uma pergunta. vai perguntar? Léo. Seguinte, infelizmente, senhores debatedores, a ferrovia não tem prosperado no nosso país. infelizmente, as ferrovias, o setor ferroviário, a modal ferroviária não tem tido nenhum sucesso no Brasil. Não fica triste, não, não fica chateado, nem estressado, não. Vamos em frente com esse nosso seminário. E a ferrovia Bahia e Minas, por exemplo, começou no governo Dom Pedro II e chegou em 1900, eu vou ficar do seu lado aqui para você não ficar chateado que você me trabalha a falar. Chegou em 1924 em Araçuaí. 1924, chegou em Novo Cruzeiro, Novo Cruzeiro pertencia a Araçuaí. Novo Cruzeiro, é, pertencia a Araçuaí. Mas a questão, Novo Cruzeiro só se transformou em município em 1943, e aí nós pegamos o nome de Miréz Véi, porque lá era o Novo Cruzeiro. Mas eu queria dizer o seguinte, temos que buscar algumas estratégias, senhor coordenador Fabrício, para a gente melhorar essa questão viária do Jequichão e a oportunidade é agora. Seja através da ferrovia, das rodovias, eu vejo poucas perguntas aqui para o nosso ilustre engenheiro, colega, dirigente do DR. E o momento não é agora? O momento é agora. Então, recentemente, eu fiz uma publicação dizendo, olha, as mineradoras faturaram, não é problema não, 3 bilhões de reais de janeiro do ano passado até outubro desse ano. qual o problema é ter faturado 3 bilhões? Eu estou querendo chamar a atenção disso aí. Elas empregam, elas já investiram muito mais do que isso, para que nós vejam, nós não estamos brincando, não. Nós estamos falando de algo que sai de 10, 15 mil toneladas para um milhão de toneladas daqui a pouco. E mesmo assim, o governador vai junto com o vice-presidente da República, o Alckmin, para dizer que fez o primeiro embarque. Mas o primeiro embarque, ele foi o 30º embarque. Mas não tem problema que a CBL já exportava há muito mais tempo, não é? Junto com o presidente da FIEMQ, que é o seu companheiro presidente, e junto com a CEO, tudo bem. E nós estamos aqui pedindo, pelo amor de Deus, para o presidente do DR que nós vamos ficar sem uma pista que possa passar as pessoas que têm problema de saúde. Então, onde é que há a gravidade da gente dar essa transparência em relação ao volume de recursos? Infelizmente, nós temos um milhão de habitantes, aproximadamente 700 mil eleitores, senhor Fabrício, e 500 mil votam, porque nós temos a maior abstenção, o maior absteísmo, vou falar logo uma palavra difícil, no Brasil, que é de 30%. Então, as pessoas não se sensibilizaram jamais com o Jequitonha pela população que tem. E aí, nós vamos continuar essa mesma situação dramática. Graças a Deus, senhor coordenador, vem aí o lítio, que vai injetar 20 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Então, nós não temos que fazer disso um holofote? Eu não sei onde é que eu fui interpelado, até o professor Rossano está aqui, fui interpelado pelo professor Rossano, que eu falar de 3 bilhões que as mineradoras receberam de janeiro do ano passado até outubro desse ano, é algum inconveniente que possa causar algum problema, algum constrangimento. Não, eu quero, depois só pode falar, provavelmente, eu quero dizer que eu sou um cidadão, já encerrando, livre, absolutamente autônomo, que nunca tomei nem um café por conta de nenhuma prefeitura do Jequitonha. Josias. Bom, eu queria, para concluir aqui esse painel, eu queria dar a palavra aqui para o Daniel, que ele tenha a falar sobre aquele questionamento da lona que eu falei mais cedo. Daniel. Boa tarde, sou o Daniel, trabalho no DR aqui em Araçói já há seis anos, é o questionamento do Guilherme que nós, nas erosões de Vigalapa no KM36 e KM42, nós fizemos nós fizemos esse recobrimento com a lona nas tais erosões, só que houve um furto dessas lonas. Fizemos mais uma vez e eles também furtaram. Então, vamos tentar agora, antes da operativa o voo, nós vamos enlonar de novo essas erosões por cima e melhorar a sinalização, com certeza. Nosso contrato de manutenção acabou 28 de setembro, estamos 24 dias sem manutenção de um contrato. Está previsto dar uma ordem de início de novo contrato em torno de 12 de novembro a 15 de novembro. Então, nós vamos estartar essa empresa para atuar melhor nessa sinalização e na questão da mais atenção nessas erosões para proteger para ano que vem após a ordem de início dessa licitação que foi aberta agora esse mês iniciar ano que vem em fevereiro. Bom, eu tinha que, só completando aqui, como eu falei quando eu fui fazer essa pergunta, eu não quero ensinar o padre a rezar. Eu tinha certeza que o DR sabia disso, que lonar é necessário para você evitar e reduzir e mitigar o processo de erosão. Mas aí, quando ele me falou que roubaram a lona, eu falei, você tem que falar agora, porque senão o DR vai ficar mal na história. Mas aí, vamos concluir. Mais alguma coisa? Ok. eu vou fazer uma palestra agora há pouco, mas eu queria antecipar, já que é a parte do seminário sobre infraestrutura, tem que colocar na conta um outro minério, que é gasto da ordem de 30, 50 vezes em maior volume do que o lítio para fazer uma bateria. E a grafita é o lado negativo da bateria, que de Cachoeira do Pajéu até Itamaraju tem a maior faixa de grafita das Américas. Tem que pensar nisso. já, já eu mostro o processo. Maravilha. Devolvendo aqui, eu, então, aqui, Guilherme. Ô, Pedrosa, eu te agradeço, porque eu tenho que citar uma coisa. Esse grupo foi fazer uma visita técnica na Nacional. Nós ficamos oito horas atolados. A gente pede também essa compreensão, não é, Balbino? Talvez a FIM, também o DR analisar, porque, se não me engano, o trecho estadual, eu imagino o transtorno que é para toda a cadeia. Vamos lá. Gente, a gente tem que concluir aqui, meninos, entendam. Tá, ok, vamos lá. Para finalizar, depois o Balbino e a gente encerra o painel, ok? Se não, eu vou ser multado aqui pelo GT. Boa tarde, eu sou Jair, atualmente, eu sou diretor do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia, lá da UFAJM, posso ver esse reitor aqui. Eu estou no campo de Teoflotone. Eu sou filho aqui da cidadezinha chamada de Genipapo de Minas, próximo a Araçuaí, e moro em Teoflotone, então, eu sou filho do Chiquitionha e do Mucuri, vamos dizer assim. E a gente tem uma felicidade de estar lutando pela melhoria da nossa região, enquanto universidade, a gente percorre muitas regiões aí, e não tem como não indignar, por exemplo, da 116, pegando o sul do Brasil e chegando em São Paulo, Rio de Janeiro, ela é duplicada, passa no Mucuri, que tinha uma pista simples com buraco, sobe no Nordeste, duplicada de novo. Então, tem um vácuo aqui que precisa ser preenchido, que precisa ser melhorado. Da mesma forma, as linhas ferroviárias, que também têm necessidade de retomar, de desafogar, inclusive, as rodovias. Inclusive, eu estive lá na CDL, que vocês estiveram lá em Itoflotone, e as palavras que eu disse lá é que a academia, a gente vai estar à disposição na universidade, a gente tem um curso de engenharia civil, a gente tem especialistas na área de ferrovias, de planejamento urbano, que querem colaborar. Eu tive essa palavra lá na CDL, naquela reunião que o senhor estava lá, em Itoflotone, e reitero agora também essa possibilidade dessa parceria, a gente está à disposição para colaborar, tem profissionais específicos da área, a gente quer abraçar, porque é função nossa, não é ajuda, é obrigação que a gente está tentando melhorar o Jequitão em Mucuri. Então, fica aqui o nosso apelo para tentar melhorar. A gente tem acompanhado também toda a questão do lítio, eu fiz alguns visitos em Araçóia, aqui em Itinga, até porque, além de ser pesquisador e diretor do instituto, eu também sou da região, e é muito interesse profissional e pessoal que realmente se envolva, que fique realmente para regerar um legado, que tem que ser social, econômico, ambiental, que a população possa crescer junto com os empreendimentos, que a população seja incluída na cadeia do lítio. É essa a minha mensagem. Muito bom. de parabéns. Então, Balbino, mais um minuto para concluir. Aproveitando aqui, o Falo de Josias, do professor Talota, primeiro, a mineração, ela exige muito dinheiro, não se faz mineração com pouco dinheiro. E ninguém aqui pode ter vergonha de ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é fruto do trabalho da gente. Nós, empresários, nós queremos que a empresa da gente seja superavitária. Quem está aqui para ganhar sem trabalhar, não precisa estar aqui não. Esse fora é para quem trabalha. Então, nós queremos ganhar muito. e o professor Rossanto, eu tenho certeza que ele é um dos que faz muito pelo Vale também. E a gente tem que parabenizá-lo, porque fez um grande trabalho, um bom seminário, como o do Creco, Josias. Eu acho que tem algum mal-entendido aí. E a gente tem que estar muito atento, porque, como o professor Talota disse, não se resume ao lítio desenvolvimento minerário do Vale de Aquechonha. tem vários outros minerais estratégicos que são importantes aqui no Vale. E não só estratégicos, mas minerais críticos também, que hoje tem os minerais que nós vamos ver mais tarde, estratégicos, críticos. Então, gente, é bom que nós sejamos preparados para o que vem. É aquilo que eu falei mais cedo. Nós temos que saber se a gente quer ficar quieto, parar no mundo, ou se a gente quer realmente crescer e criar um Vale de Aquechonha diferente, com emprego e renda, com dignidade. Não se dá dignidade ganhando alguma coisa. Dá dignidade quando eu tenho poder de compra. Aí eu tenho dignidade. Eu compro o que eu quero. Eu não ganho o que eu não quero. Então, isso é importante para a gente. vamos começar a repensar nisso, tudo o que a gente quer para o Vale de Aquechonha. A FIENC hoje faz de tudo dentro das possibilidades para que a gente consiga atrair investimentos para o Vale de Aquechonha. E tem muito investimento querendo vir para cá. Professor Fernando, conclua um minuto aqui. É só esperar o... Tá bom, Rossano. Um minuto. Nas próximas palestras você vai ter mais espaço também, é que senão eu vou ser multado aqui. Vem te dar um minuto, Rossano. Professor Rossano, boa tarde. A questão é se são 3 bi, 5 bi ou 30 bi, eu não vejo o problema. O problema é a qualificação da informação. Esse número ainda não existe. Esse 3 bi não existe. Se você pegar aqui, acabei de acessar aqui, Cefem de Araçói este ano foi 4 milhões. Ano passado não chegou a 100 mil reais. Se Cefem é 2%, multiplica por 50. Não chega. A questão, Josias, é qualificar a informação. Eu sou engenheiro. Quando eu me coloco dentro de um grupo de GT que tem a responsabilidade de fazer um trabalho sério. É um trabalho sério? É a informação? Não é precisa? Se joga para a plateia para ganhar like, eu me preocupo. Porque um dos maiores que o nosso vale é o baixo nível de educação do nosso povo. Como professor do seu nível. Quando eu põe a informação que a empresa ganhou 4 de 40 por 50 bilhões, o povo pergunta, cadê o dinheiro da prefeitura? Está roubando? É muito, muito perigoso esse tipo de colocação. Nós temos que ser responsáveis ao colocar uma informação na rede. Nenhum de vocês aqui atesta este valor de 3 bi. O seu, João, é do grupo. Você chega a esse valor? 3 bi? Faturamento? A Sigma fez 3 embarques. Primeiro embarque, 30 mil toneladas. Espor do menos concentrado, 5%. Momento, João. 30? Calma aí, 30. Segundo embarque, 30 mil toneladas. De regi... Não, não, não. Hein? 15 mil de minério. De rejeito. Então, a metade. Então, se chegar hoje, nós temos 60, 80 mil toneladas. Põe o preço do espordomênio a 3 mil dólares. 2 mil, não sei. Não chega a esse valor. A CBL vendeu rejeito que não vendia há mais de 10 anos. Estava concentrado as pilhas. O rejeito, há 15 anos atrás, se vendia, sabe por quanto quilo? A tonelada, para as pessoas de Getrudes? 40 reais por tonelada. O frete era mais caro. Para viabilizar o frete, tinha que trazer um caminhão cheio de cerâmica branca. Então, tem que ter muito cuidado com a informação. É muito, muito arriscado. Nós somos formadores de opinião. eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande quando eu ponho a informação em uma rede. Obrigado. Sr. Fernando, conclusão? Eu só queria concluir sobre esse assunto de ferrovia. Há uma incompreensão com relação à ferrovia desde que iniciou-se esse processo no nosso país. Aliás, eu até recomendo para quem tem tempo, e queira realmente saber a história do nosso país, Eleus Anais, da Câmara e do Senado na época do Império e da República Velha. Teve um senador no Império que colocou que era contra a ferrovia porque era existente, ela transportaria a carga toda num dia e depois ficaria 29 dias no caso aí com a senhora. Isso um senador no Império. A ferrovia Bahia Minas foi vítima no seu início, o engenheiro Miguel Aguero teve muita dificuldade porque o pessoal da Bahia achava que o Porto de Caravelas e a ferrovia existindo ia tirar o movimento do Porto de Salvador e ia levar para o Rio de Janeiro. sabe? Isso aí encrencou muito tempo aí a questão da concessão para o Miguel Aguero. E para finalizar o seguinte, político não gosta de construir ferrovia. Sabe por quê? Porque a ferrovia, a concessão dela ultrapassa um mandato. Todo governante gosta de construir rodovia que começa e termina o seu mandato. E aí justiça tem que ser feita para uma pessoa. O único presidente que construiu, teve a altivez de construir uma ferrovia que ultrapassasse, que ultrapassou o seu mandato chama-se José Sarney. Quando ele começou o Norte Sul me lembro bem Jornal do Brasil, todos os jornais metendo o pau colocando que bom que esse cara não nasceu na ilha de Fernando Noronha que senão a ferrovia tem que nascer lá. Ai de nós se nós não tivéssemos hoje esse tronco existente da ferrovia Norte Sul. Muito obrigado. Vamos concluir aqui e encerrar o painel só dando uma adendo aqui na palavra do Fernando. O que falta para que os políticos compreendam que quatro anos só não é suficiente para uma visão longa de mundo é o planejamento urbano, é o plano diretor que você faz a nível municipal, faz a nível regional, faz a nível nacional. então planejamento urbano é a única saída para que a gente tem para que um governo conclua as obras do anterior. Tudo planejamento. Bom, os próximos perguntas e questionamentos vamos deixar para o próximo painel que acho que minha multa já está alta. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao mediador deste painel, engenheiro civil Guilherme Sales de Oliveira. Agradecemos também aos especialistas e os convidamos para retornarem aos seus assentos no auditório. queremos destacar e agradecer a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Itinga, José Marcos. Dando início ao painel técnico e econômico, os aspectos da engenharia e economia na verticalização da cadeia produtiva do lítio e outros minérios, convidamos o professor Antônio Carlos Pedrosa Soares. Professor Antônio Carlos Pedrosa Soares, titular da UFMG, pesquisador, consultor da lítio Ionic MG Lit. especialista em geologia econômica e prospecção de pegmatitos e grafita. Também em geotectônica do sudeste do Brasil. Publicou centenas de trabalhos em revistas científicas e outras publicações. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Geologia. Convidamos também o membro do grupo de trabalho Cadeia Produtiva dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri GTV JME JME do CREA Minas Gerais Engenheiro de Minas João Augusto Hilário de Souza. João Augusto Hilário de Souza especialista em geomatemática pela Universidade Federal de Ouro Preto MBA em Mineração pela USP Coordenador Geral da Área Mineral do Plano Estadual de Mineração de Minas Gerais Foi Coordenador Adjunto do GT Lítio do CREA MG Convidamos também o Coordenador da Câmara Especializada de Geologia e Minas do CREA MG Engenheiro de Minas José Margarida da Silva Professor da Universidade Federal de Ouro Preto Coordenador da Câmara de Geologia e Minas do CREA MG Membro do Comitê de Minas e Metalurgia do Ministério de Ciência e Tecnologia Convidamos o mediador do painel Engenheiro de Minas e de Segurança do Trabalho Gefter Rodrigues de Oliveira Com a palavra o mediador Gefter Oliveira Oi boa tarde gente boa tarde a todos eu sou Gefter Oliveira engenheiro de Minas membro do GT de PJM por orientações da coordenação do evento da nossa produção eu vou informá-los o pessoal pessoal que está reclamando do barulho é atrás por gentileza Obrigado gente devido ao início do nosso evento que teve alguns contratempos nós temos hoje nesse painel a previsão de encerramento às 17h30 imprescindível porque temos pessoas do próximo painel que ainda desloca a cidade ainda Belo Horizonte ainda hoje então eu vou pedir encarecidamente aos senhores que estão aqui nos acompanhando aos que têm interesse em fazer perguntas e os que querem também participar desse próximo painel que se atentem ao tempo e a gentileza de não extrapolar o nosso horário vou também pedir a licença de todos e pedir o início da nossa apresentação com o nosso coordenador da câmara Margarida devido também a uma ausência e da mesma forma eu quero pedir deixar inicialmente já registrado que caso alguém queira alguma pergunta ao Margarida nós vamos abrir apenas duas perguntas para que ele possa responder que assim da mesma forma ele tem que deixar a mesa e não poderá ficar até o fim deste painel boa tarde a todos Margarida tem a palavra bom boa tarde a todos e a todas reiterando o pedido de desculpas por essa inversão de pauta eu queria dizer inicialmente do meu prazer de poder estar aqui e satisfeito com todas as palavras que me antecederam desde o início da manhã quando a gente ouve falar em educação como transformação conhecimento e pesquisa como fontes da nossa autonomia e melhoria de vida a gente fica bastante satisfeito então a minha ideia é falar um pouco sobre a pesquisa e lavra do minério de lítio mas como também coordenador da nossa Câmara de Geologia e Minas do CREA de Minas Gerais falar inicialmente rapidamente sobre o conselho a próxima por favor então falar do 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 conselho é falar de um órgão que participa da fiscalização e a fiscalização ela não é de início bem vista mas totalmente necessária por todos os órgãos e principalmente porque nós atuamos em defesa da sociedade então o CREA é bom que fique claro que tem prerrogativa da lei para fazer com que os profissionais que detêm conhecimento para fazer as atividades técnicas que o façam que não tenha espaço para o leigo para aquele que não se dedicou a estudar se formar e se capacitar e os acidentes estão aí para mostrar que até quem se forma até quem se capacita está passível de errar então é importante a gente entender e alguns que já fizeram uso da palavra já mostraram muito bem que conselho ele tem um limite de atuação e que as associações os sindicatos as entidades de classe tem o papel de fazer o restante então é conselho atua com comissão de ética se alguém falta com a ética se alguém se omite se alguém negligencia se alguém tem imperícia ou qualquer outra questão em relação aos postulados da ética o conselho autua se a empresa ou o profissional não registrou aquela atividade num contrato na anotação de responsabilidade técnica então esse é o nosso papel eu costumo dizer que se o CREA não fizer mais nada ele tem que fiscalizar ele foi feito para isso ainda assim o CREA pode atuar conjuntamente com outros órgãos para definir outras ações e assim a gente tem feito com GTs grupos de trabalho internos como esse que muito bem está colocando esse seminário assim como tem um GT que está tratando do transporte e de ações que podem melhorar lá na BR-040 onde rodam os caminhões de transporte de minério e outras ações além do que os seus membros também atuam em comitês como o comitê de política ambiental eu particularmente atuo no comitê de mineração e metalurgia da lei do bem então nós precisamos ter sim as ações técnicas e ações princípuas da lei mas também as nossas ações políticas e no sentido do bem comum aí o CREA tem feito o seu papel nesse sentido e evidentemente estamos à disposição para cooperar com as entidades de classe com os sindicatos com todos os órgãos para boas ações e melhoria da sociedade o próximo por favor então também devido ao tempo a gente vai destacar um pouco sobre o que nós preparamos para poder conversar um pouco o lítio hoje é o metal mais falado é o foco realmente das atenções e é importante o que já foi dito que a transição energética ela não é só mudar tudo para uma forma é criar novas opções é diversificar então quando alguém falar mas a gente precisa de incentivar por exemplo o combustível o álcool como combustível também é importante agora a gente não pode só o álcool ou só as baterias de lítio e etc e na mineração a gente fica bem à vontade porque nós somos fornecedores do minério de lítio e depois nós seremos consumidores das baterias de lítio nos equipamentos para fazer a nossa extração do minério então a gente vai poder cooperar em dois sentidos com o nosso trabalho da mineração e o lítio além de outros elementos minerais estão aí na política de minerais estratégicos do país os minérios têm sido extraídos cada vez a maiores profundidades isso é um desafio isso nos traz a busca de competências porque a gente trata maiores volumes a gente com isso na mineração subterrânea que já foi mostrada hoje precisa de fazer sustentação de cavidades maiores então a gente precisa realmente ter competência para trabalhar e eu costumo dizer que qualquer coisa mal feita é um mal então a mineração ela não é um mal por si só e nós não abrimos mão de ter bens de consumo mas nós falamos mal da mineração então a gente precisa tomar uma decisão por aí então a mineração não é garimpo porque muitas pessoas a primeira imagem que tem da mineração é o garimpo e mineração não é o garimpo então é importante que a gente tenha esse contexto e ali eu coloquei duas ilustrações que são a busca de novas áreas de pesquisa pelas empresas e a outra é na bolsa de valores então vejam aonde nós estamos e a importância que tudo isso tomou e evidentemente algumas coisas criam o boom e depois vão chegando ao equilíbrio demora um tempo mas tendem a chegar ao equilíbrio vejam por exemplo o preço do carbonato de lítio tinha crescido cerca de 260% em 2021 mas já vem caindo já vem retomando outros patamares e o futuro vai nos dizer como que vai ficar isso aí próximo por favor então a nossa atividade a professora Maria José mostrou muito bem aqui de manhã é uma atividade de risco que demora muitos anos e aquela primeira fase lá a fase de pesquisa de procura estudo exploração em que eu destaquei o R para diferenciar do explotação que está aqui do outro lado é uma fase de avaliação criteriosa e dura um bom tempo e é um tempo só de investimento como ela bem mostrou aqui e se der um sim nós teremos uma jazida e aí vamos solicitar uma concessão de lavra e vamos passar para a segunda fase que é extração explotação retirada e aí teremos realmente uma mina e teremos o aproveitamento daquele bem a partir de uma outra fase que está ali naquela seta na outra seta que passa pelo tratamento de minérios ou beneficiamento e até a etapa de hidrometalurgia necessária no caso do lítio então nós precisamos primeiro de pesquisar de melhorar a informação de obter a partir de alvos de locais escolhidos com os primeiros indicadores aonde que nós vamos perfurar onde que nós vamos escavar inicialmente para obter informações e poder estudar então os pegmatitos são o nosso alvo no caso do lítio e a CPRM que é o Serviço Geológico do Brasil nos últimos anos tem fornecido esse tipo de informação através dos seus estudos que prevêem que podemos saltar de 0,3% para 8% das reservas mundiais dos minérios de lítio próximo por favor então então ali novamente na figurinha eu tentei mostrar que a gente vai escolhendo áreas para poder estudar um elemento que na crosta terrestre ele está lá em quatro milésimos de porcento é um elemento que realmente a gente tem que procurar algum lugar de alguma concentração e há um tempo atrás a gente conversou quando um ex-aluno meu me perguntou professor quanto o mínimo porque eu estou pegando uns resíduos aqui estou vendo quanto de lítio que tem aí o João falou é algo de 0,5% e hoje a gente ouviu 0,3% aqui não é João as coisas são realmente assim não é ciência exata é estudo é pesquisa e comprovação se as coisas são execuíveis se são possíveis ou não então nós temos uma parte das reservas e precisamos estudar bem onde que a gente vai estar nesse contexto as reservas mundiais de lítio tinham destaque para Chile China Argentina e Austrália e com isso tudo a gente pode se inserir bem nesse contexto e nesse primeiro momento evidentemente tem algumas ideias nós tivemos lá em São José da Safira e já tem lá os chineses tentando conversar com o pessoal para pesquisar lítio se tem se não tem então tem essa especulação inicial a Brasil Mineral trouxe lá que a Solis Minerals adquiriu o projeto Mina Vermelha no Rio Grande do Norte para poder também estudar e verificar mais com mais perfuração mais estudos para ver até onde a gente vai chegar e se a gente vai realmente assumir destaque das nossas províncias minerais assim como temos aqui temos a província do Borborema e outras dentro do país próximo por favor essa extração então essa segunda fase a fase de lavra ela pode ser feita a céu aberto ou em subsolo a céu aberto nós temos aí minas importantes eu destaquei Austrália com 5 das 10 maiores minas do mundo com milhões de toneladas centenas de milhões de toneladas de reserva e ainda bem temos ali pelo menos uma delas com vida útil para 30 anos então a gente se bem feita a mineração se bem colocada e com sustentabilidade e com responsabilidade a gente pode ter por muito tempo esse recurso sendo extraído então são 45 minas no mundo até 2022 e tinha previsão de mais 11 esse ano mais 7 em 2024 segundo o nosso colega engenheiro de minas o Matias Eider num artigo muito bem colocado na revista Indemain nesse mês então é importante a gente entender e nessa labra céu aberto como eu coloquei ele na figura nós temos que muitas das vezes utilizar o explosivo equipamentos grandes então é toda uma técnica que tem que ser ali colocada à disposição para que essa mineração seja seja bem feita próximo por favor aí tem a lavra de salmouras onde você nos chamados depósitos de evaporitos você faz essas bacias você cria essas lagoas de evaporação e o lítio está muito mais encontrável na natureza nessas bacias de salmouras e principalmente nas subterrâneas é uma das formas além da gente ter como a gente tem aqui no vale nas minerações e direto na rocha fazer essas bacias aí e isso aí pode levar a concentração inicial de lítio de 1% até 6% é um processo mais lento do que as outras possibilidades próxima por favor a outra possibilidade é a lavra direta em subsolo é aquela em que você não tem que retirar toda a cobertura para chegar no minério mas você faz algumas escavações e chega até o subsolo assim como está proposta uma nova mina aqui na região importante a gente vir no seminário e também aprender coisas novas que estão sendo colocadas mas está aí a mina cachoeira da CBL conhecida e ela trabalha nesse método e método chamado de realce em subníveis o que que é esse método traduzindo em miúdos é a nossa constatação de que nós não podemos abrir vazios muito grandes sem criar uma sustentação então a gente faz vazio deixa uma coluna de minério que é o chamado pilar outro vazio outra coluna de minério chamado pilar e evidentemente calculamos e dimensionamos para que isso se mantenha sustentável para que não tenha acidentes e as coisas aconteçam de uma forma sustentável próximo por favor Manitoba no Canadá é muito parecido só que em vez dos pilares terem grande dimensão em altura eles têm grande dimensão em planta e aí são chamados são chamados de câmaras e pilares seria uma outra alternativa para a gente lavrar esse minério diretamente no subsolo próximo por favor e qual é então o futuro em mineração de lítio é mais uma pergunta do que uma resposta então tem minas para entrar em ação na Sérvia na Rússia no Canadá na fronteira entre a Alemanha e a República Tcheca e essa por exemplo na Minas Invalde é uma que vai ter aplicação de enchimento o que é o enchimento para nós em subsolo é você pegar o resíduo que pode ser o resíduo lá da planta de tratamento em vez de você colocar em barragem você por exemplo estocar no subsolo é uma maneira ambientalmente muito melhor para poder para poder trabalhar é uma forma que a gente pode contribuir também com a diminuição dos impactos e também recuperação de resíduos como algumas empresas já estão pensando e a MG em São João do Rei já o faz então essa é a minha contribuição sobre a questão da pesquisa e lavra do minério de lítio fico à disposição se eu puder ajudar em mais alguma informação obrigado alguma pergunta ao nosso professor no momento nosso amigo lá o Pedro Pedro vai levar o microfone para o senhor agora eu sou colega de câmara aqui do professor Margarida né tem a satisfação de ver aqui na mesa os amigos de longa data como o professor Pedro 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 Soares chamava assim outros chamam por outro nome que eu não vou citar mas é o seguinte eu vim aqui mais para agradecer a todos vocês pelo aprendizado que nos foi proporcionado aqui hoje principalmente da participação da sociedade que é uma coisa muito importante e fazer duas pequenas observações não propriamente perguntas porque eu tenho todo o tempo para conversar com o Zé e nós já conhecemos as nossas dúvidas as nossas diferenças é o seguinte primeiramente plano diretor é um documento importantíssimo mas ele tem obrigatoriamente um enfoque municipal ele não é dedicado a zona urbana com exclusividade o plano diretor ele tem que envolver a totalidade do município e preferencialmente analisar as interfaces com os municípios vizinhos então se eu tenho por exemplo um plano de passar uma ferrovia ou de passar uma estrada dentro do município a obrigação da legislação municipal é também já prever áreas não edificantes para que não haja aquelas interferências que nós já registramos em vários lugares como por exemplo foi citado aqui o aeroporto da Pampulha a cidade de Paraupeba não sei se vocês se lembram nós tínhamos uma estrada que passava dentro da cidade aí resolveram fazer um desvio e um contorno hoje o contorno já está dentro da cidade novamente então essas coisas se não tomarmos devidos cuidados eles não funcionam a segunda coisa importante aqui é a questão de você ter no Vale do Jequitione e isso eu falo com a experiência de quem trabalhou aqui mais de 20 anos em vários planos é a questão da água nós temos que aproveitar que essas empresas estão vivas professor Pedro eu vou pedir a gentileza do senhor concluir porque nós temos um tempo apertadíssimo já vou concluir obrigado mas é o seguinte se nós não aproveitarmos essas empresas aqui para criarmos planos de recuperação da bacia hidrográfica do rio do Jequitione nós vamos ter carência de água muito mais grave do que já tem hoje e por último sentir falta aqui da menção a um produto que pode ser muito importante e é importante não vai ser importante não que é o grafeno eu espero que o nosso professor aqui faça uma abordagem concreta sobre esse aspecto inclusive na interface dele com o rio muito obrigado e desculpe obrigado professor Margarida obrigado pela presença você tem que se ausentar agora obrigado pela contribuição e novamente colegas de CREA não precisa nem falar estamos sempre dispostos a contribuir e ajudar um ao outro obrigado nós é que agradecemos e parabenizamos a pessoa do Fabrício aqui o coordenador do GT por esse evento de extrema importância e desejo a todos um bom complemento desse evento e depois vamos ler as ações propostas a partir das tomadas aqui de opinião muito obrigado obrigado agora a gente vou passar a palavra ao nosso professor Pedrosa e ele vai fazer uma apresentação boa tarde a todos primeiro lugar eu quero agradecer ao vereador Danilo pelo convite que me fez ao CREA MG pessoal pedir um pouco de silêncio aí por favor o professor está apresentando a gentileza de manter a ordem por favor eu vou apresentar em pé aqui que afinal de contas tem 46 anos que eu estou em pé dando aula e é um grande prazer estar em Tinga uma das primeiras cidades que eu comecei a estudar pigmatitos lá no longínquo ano de 1977 bom então inicialmente eu tinha até colocado ali foco no lítio mas como não teve nenhuma apresentação sobre grafito até agora pelo menos que eu tenha assistido então eu vou falar um pouco da grafito também a história da mineração do Vale do Jequitinhonha todo mundo sabe disso remonta ao ciclo do ouro foi o primeiro fluxo colonizatório do Vale do Jequitinhonha quando o ouro foi descoberto naquilo que é hoje o município do Serro logo a seguir veio o diamante e já nessa figura a gente observa que cada minério tem o seu lugar para ficar certo é diferente de gato é diferente de agricultura não tem lítio para todo lado não tem grafite para todo lado da mesma forma que não tem ouro para todo lado então a a a mineração ela foi evoluindo no Vale né desde o Alto Vale rumo ao Baixo Vale sendo que quando chegou aqui na região do Médio Vale ela chegou primeiro né aliás muito antes do ouro ela chegou primeiro por causa do Salgema de Salinas que é uma característica importante de uma rocha da região que tem um nome feio Metagral vaca né mas que é tipo um arenito endurecido pelo metamorfismo né e esse arenito ele contém minerais que quando intemperizados dão uma concentração de sal no solo que era um minério importantíssimo lá nos idos do século 17 importantíssimo para colonizadores que estavam trazendo gado para a região né então as pedras coradas vieram após isso né e a gente chegou e no lítio não agora né o lítio é comercializado aqui na região desde os anos 50 certo e finalmente o último minério que ganhou destaque na região foi a grafita né desde o município aqui de Cachoeira do Pajeú né por toda uma faixa que vai pela divisa próximo da divisa do estado até chegar no sul da Bahia eu vou falar um pouco disso daí né porque hoje a gente está aqui é o próximo por favor tá bom a gente está aqui hoje por causa dessas duas coisas né as duas partes dos armazenadores de energia né é é um erro muito grave chamar lítio de petróleo branco o lítio não produz energia ele armazena e libera energia alguma outra fonte tem que produzir energia seja por meio da queima de hidrocarbonetos seja por meio da de uma usina hidrelétrica de uma usina eólica de uma usina fotovoltaica a bateria ela só armazena certo então e a bateria tem duas partes fundamentais uma parte que é o anodo desculpa o catodo onde vai o lítio que é o polo positivo vamos falar assim e uma parte que é o anodo que é o lado negativo onde vai a grafita né então esses dois minérios eles são muito abundantes no Vale do Jequitinhon tá cada um no seu lugar o Brasil é o terceiro maior produtor de grafita do mundo por causa do Vale do Jequitinhon por causa do baixo Vale do Jequitinhon né e é o quinto maior produtor de lítio do mundo por causa do médio de Jequitinhon tá certo mesmo que em outros locais do Brasil como no Nordeste tenha ainda jazidas de lítio né nenhuma delas chega sequer perto de uma CBL que produz pouco não é uma mina grande né a mina da Sigma é muito maior que a da CBL tá então próximo então eu vou eu vou passar mais rápido nisso aqui né mas só para dar uma importância para vocês o que a gente tem de minerais tecnológicos no Vale tá primeiro os dois mais importantes para a bateria que são o Spodumene que produz o lítio e o Grafite que é o lado negativo da bateria né além disso na tela do celular a gente tem na eletrônica aliás no circuito o Vale de Jequitinhon tem sílica de altíssima qualidade tem o Tântalo né que vem da Tantalita tá tem o Tungstênio que apesar de não ter jazidas aqui tem ocorrências aqui em Itinga mesmo né no Genipapo tem grandes ocorrências de Xilita e Bonframita tá e na telinha do bichinho aí ainda vai o Estanho e a Cerâmica do Feu de Espato quer dizer o Vale de Jequitinhon tem todos eles só falta ter a fábrica do celular próximo por favor bom mas seguindo a regra do 5 né uma bateria de celular ela só gasta 5 gramas de Lítio a bateria do notebook vai gastar de 50 a 80 gramas já a bateria de um carro elétrico vai de 50 quilos até talvez 100 quilos depende da potência do carro né e uma usina um armazenador para uma usina eólica vai de 500 quilos a uma tonelada certo então é isso que é esse crescente né da necessidade do Lítio para fazer os armazenadores de energia é que causou essa demanda enorme certo para armazenar a energia das eólicas das usinas eólicas no mar que não dá para você jogar na rede elétrica direta né para colocar bilhões de veículos na rua não é à toa que os chineses começaram antes de todo mundo não estava dando para andar na rua de tanta poluição e aí nesses elementos químicos né esses minerais ganharam o apelido de minerais tecnológicos depois evoluiu para minerais verdes para falar da parte da sustentabilidade ambiental né e finalmente chegou-se ao nome crítico é crítico para quem não tem a gente tem de sobra é crítico para o suíço que não tem isso tá certo é crítico para os Estados Unidos que não tem a quantidade que necessita para se tornar uma China como produtor de bateria tá certo para nós não é crítico tá certo e eu diria que nem é que nem sequer é estratégico tá certo eu espero que a gente não tenha que lamber lítio para sair da depressão causada por não tê-lo minerado né próximo por favor então a demanda tá aí até 2030 são simplesmente cerca de 400% de aumento de demanda tanto no lítio um pouco mais no lítio e na grafito fica na faixa dos 400% próximo por favor bom então todas as baterias hoje mais eficientes que são as baterias deixa eu tomar uma aguinha aqui porque todas as baterias tem lítio tem lítio lítio covalto lítio manganês lítio níquel manganês cobalto lítio não sei o que todas elas todos os seis tipos de baterias que estão aí tem lítio e todas elas tem grafite que é o carbono então tem o lítio lá o carbono aqui e uma série de implementos químicos que estão aqui no topo da da tabela periódica tá então não tem jeito não vamos sair do lítio e nem do grafite tão cedo e o grafite é mais insubstituível no curto no médio prazo do que o lítio né o lítio pode ser substituído pelo sódio por exemplo está sobrando água do mar né a tecnologia não chegou lá mas o carbono o grafite é muito mais complicado de ser substituído próximo então esses dois essas duas substâncias importantíssimas como eu já disse estão de sobra aqui no vale do Jequitinhonha né e vamos falar um pouco de geologia né a região geologicamente tá incluída dentro daquilo que na literatura geológica se chama de Oroge Norá-Suaí o que é Oroge Oroge é o nome dado a uma antiga cadeia de montanhas tá então os Himalaias são um dos grandes produtores de lítio do mundo um lítio novo né e o lítio mais novo do mundo é aquele que está saindo dos vulcões dos antes e se depositando naquilo que são as salmouras que são exploradas da Tome tá então as cadeias de montanhas do passado também produziram lítio geologicamente né e essa daqui ganhou o nome na literatura brasileira de Oroge Norá-Suaí tá a palavra Oroge em grego significa montanha próximo por favor então nesse aspecto eu quero chamar muita atenção para o seguinte nenhuma rocha é acidental no planeta da mesma forma que nenhuma rocha é acidental nenhum minério é fortuitamente achado em qualquer lugar cada coisa tem o seu lugar por isso que não dá para dizer eu vou pesquisar lítio aqui né porque ele não está aqui ele está é aqui ah mas a CPRM achou uma anomalia de lítio aqui achou errado tá certo a anomalia está lá porque tem turmalina nitinífera no sedimento de corrente e o mineral de lítio mais comum do planeta não é o espodomênio é a turmalina tá certo a grande maioria das turmalinas tem lítio e muitas rochas tem turmalina certo aliás o primeiro mineral de lítio encontrado no Brasil foi turmalina simplesmente pelo caçador de esmeraldas como é que chamava o caçador de esmeraldas Fernão Dias Pais Leme né que ao encontrar turmalinas perto de São José da Safira achou que aquilo era esmeralda que morreu acreditando nisso né mas é turmalina nitinífera próximo por favor então no orógeno da sua aí que tá esse mapa coloridão aí a gente tem a grafita do lado nordeste dele e tem o principal distrito litinífero na parte mais central aqui que é o distrito litinífero de Araçuaí que vai desde a região ao norte de Itaiobeiras né quase lá no Rio Pardo até aqui ao sul do Ribeirão da Folha lá perto de Setubim tá então aqui nessa coisa chamada orógeno Araçuaí tudo que tá pintado de vermelho e laranja são rochas graníticas tá ou seja é uma província de rocha ornamental genial mas como o nosso colega da mineração Itinga falou hoje depende da moda né então tem muitos distritos litiníferos aí que eu vou mostrar mas nem todos eles vão ser bons lugares pra se prospectar lítio próximo então lítio no Vale pro Chequitinhon vamos lá vamos fazer homenagem a uma pessoa que realmente foi o grande descobridor do lítio na fase moderna vamos falar assim o senhor Calil Afiguni né Calil Afiguni que eu conheci em julho de 1977 na Arqueana de Minérios e Metais ele chegou no Vale na virada dos anos 50 para 60 né com vindo trouxe uma empresa chamada Stanifero do Brasil e ele era um cara muito era um empreendedor muito visionário certo olha o que que esse homem escreveu na revista Energy que é uma revista internacional de primeira linha né em 1978 escreveu o seguinte o novo uso do lítio é nas baterias para carros elétricos e se essa aplicação se tornar uma realidade o Brasil será um grande consumidor colocando-se ao mesmo nível das nações mais desenvolvidas no mundo com a vantagem de ser um dos poucos países capazes de produzir sua própria matéria prima essa publicação saiu em 1978 né o companheiro dele aqui Haroldo de Sá foi o primeiro que fez uma tese de doutorado sobre lítio foi Calil Afiguni que mandou analisar a crisólita podre confundida muitas vezes com a feudispato que nada mais é do que a petalita e a caracterizou na segunda metade dos anos 60 e começou a vender petalita em 1968 saída da lava do machixe né então essa pessoa devia ganhar uma estátua tanto em Araçoei quanto em Itinga tá certo se não um busto gigante lá do Taquarau né aliás deixa o Taquarau para o Zé da Estrada que foi outro importantíssimo próximo bom então próximo por favor tá aí uma o mapa né da tese do Haroldo de Sá que chegou aí apresentado ao Calil Afiguni por um geólogo chamado Everaldo Gonçalves né para fazer a tese de doutorado dele na primeira metade dos anos 70 e ele fez o primeiro mapa daquilo que hoje engloba as áreas da os direitos minerais da Sigma da CBL da Lítio Ionic eu estou vestindo a camisa aqui porque eu sou consultor deles né da Lítio Ionic e o Haroldo de Sá foi o primeiro né que estudou esse buraco aqui ó nada mais nada menos do que a primeira mina da cachoeira que hoje é a CBL né então tudo isso está na literatura é uma história riquíssima que não começou ontem começou nos anos 50 tá certo aliás a gente pode dizer que começou com com Fernão Dias Pais Leme próximo por favor então eu eu provocativamente coloquei essa turma Alina aqui né que é é um dos espécimes mais bonitos lá da região de São José da Safira da Minas do Cruzeiro é o mineral mais comum de lítio do planeta umas são mais bonitas outras são mais feias umas são gemas né outras não mas estão rodando por aí afora em tudo quanto é Riachim certo particularmente na região do Orogino era só aí então os principais minerais de lítio a gente tem aqui no Vale quase todos né espodomênio petalita lepidolita né as micas da família da lepidolita os fosfatos de lítio todos eles estão por aqui tá o queítas a buielita que é o carbonato de lítio natural né mas é o espodomênio que faz sucesso por que que o espodomênio faz sucesso porque é o único mineral de lítio que você encontra disseminado em corpos de minério contínuos todos os demais minerais de lítio ocorrem em bolsões menores ocorrem em zonas específicas dentro de um pegmatido pegmatidos ricos em espodomênio tem uma característica importantíssima que é de ter o espodomênio disseminado praticamente no pegmatido todo tá certo então assim eu não conheço a Xuxa mas li os relatórios eu conheço a Xuxa da mina velha mas li os relatórios eu tenho espodomênio disseminado dentro de quase todos eu conheço muito bem a CBL porque eu já orientei mestrado lá dentro já fui lá dezenas de vezes né e espodomênio perfeitamente disseminado no corpo inteiro ó isso é uma maravilha para o engenheiro uma maravilha para o minerador e uma maravilha para o geólogo né próximo então eu vou pular isso aqui porque se eu for esticar muito aqui na aula de pegmatica vai complicar mas vamos falar de uma coisa aqui ó tudo que está circulado com bolinha vermelha elipses vermelhas tem um pegmatito tá desde os elementos químicos formadores de rocha como silício alumínio sódio potássio fósforo até o lítio que está no limite dos elementos raros né ele não é tão raro mas não é tão comum tá até outros que são muito raros tá certo como por exemplo do lado de cá o bismuto certo as terras raras né agora um pegmatito tem tudo isso não tem pegmatitos que são litiníferos tem pegmatitos que não são tem pegmatitos que são ricos em terras raras tem pegmatitos que não são né ainda bem né porque senão não ia dar emprego para geólogo nenhum próximo então os pegmatitos são são característicamente rochas muito variadas mineralogicamente e aquela conversa que o garimpeiro gosta onde dá um não dá o outro tá certo então se você quer berilo você não pode querer espodumênio a não ser que você queira um berilo e muito espodumênio agora se você tiver uma rocha cheia de berilo assim eu rasgo todos os meus diplomas se você achar lá dentro um espodumênio né esse pegmatito aqui ó é um pegmatito perilífero de paraíso lá da fazenda do saudoso Agenô Tavares e esse bambu de água marinha aqui é de pedra azul esses pegmatitos não tem a mínima chance de ter mineral de lítio importante tá então isso é importantíssimo porque quando o geólogo engenheiro vai requerer área é bom ler a literatura isso não vai requerer para espodumênio onde só dá aquele tipo de berilo lá feito eu tô vendo acontecer atualmente né então por outro lado a gente tem pegmatitos riquíssimos em espodumênio que pode ter lá um outro mineralzinho é como berilo por exemplo mas vai ser curiosidade mineralógica próxima então texturalmente os pegmatitos graníticos eles têm a a propriedade de serem de grão desde muito fininho como numa borda que quase fica parecendo que é vítreo mas não é até cristais gigantescos né como esses cristais gigantes aqui de feudo espato como esses cristais gigantes de espodumênio lá dentro da lava da água santa como esses cristais gigantes de tormalino na porta da água da água santa professor maria jose está entrando ali ó com aquele campo nosso 2002 né ou seja é uma variação enorme próxima estruturalmente os pegmatitos também são muito variados eles podem ser homogêneos mas inequigranulares né ou eles podem ser zonados o que você prefere com o minério isso aqui ou isso aqui vai depender do minério que você quer se eu quiser feudo espato eu vou querer um desse aqui com uma zona rica em feudo espato mas se eu quiser espodumênio eu vou querer um daquele ali eu vou ter espodumênio disseminado nele todo sem estar preferencialmente atrapalhando a minha lábora num lugar ou do outro próximo por favor então exemplo de dentro da mina da cachoeira né a gente tem aí locais em que a massa e o espodumênio é de 10 centímetros 20 centímetros e a gente tem locais em que ele tem 2 metros né o primeiro trabalho que a gente fez lá que o meu então orientante mestrado Júlio Romeiro que muitos devem conhecer aqui na região ele trabalhou na CBL muitos anos já também já também tem muitos anos que ele está na Vale então na tese de mestrado dele chegou no impasse assim como que nós vamos avaliar o tamanho dos grãos na mina ora medindo como você é o mestrado eu sei que vai medir né então você vai medir uns 10 mil espodumênios e colocar um diagrama tá certo e foi isso que ele fez aí ele sai lá de espodumênio de 2 metros até chegar no espodumênio mais fininho isso aqui são níveis da mina da primeira mina da CBL da mina da cachoeira da primeira mina nos anos 90 próximo isso aí são outras imagens de dentro da mina da CBL para ver como que um corpo rico em espodumênio se conecta com outro né vê como se diferencia bem dos chistos próximo e aqui é um pegmatito famosíssimo que infelizmente eu estou sabendo que ele está fechado que eu pedi para visitar lá uns 3 anos atrás e não pude pegmatito urubu da CIC né eu tenho aqui um registro histórico de fotos lá do início dos anos fim dos anos 70 início dos 80 é um pegmatito extremamente complexo tá que tem um minério raríssimo que é a polucita né que tem turmalinas de miolo branco mas que é turmalina mesmo tá ou seja não sobrou metal quase nenhum esse pegmatito foi o pegmatito que mais produziu minérios diferentes certo petalita polucita ele foi principalmente uma mina de caciferita né uma mineralogia extremamente diversificada próxima bom quimicamente o que que são pegmatitos são sistemas muito específicos muita gente na região né tem trazido técnicas prospectórias e exploratórias da indústria de outros metais cobre ouro isso é um perigo tá certo pegmatitos eles são corpos muito individualizados hermeticamente selados que não tem nada a ver com os complexos hidrotermais sejam ligados a vulcanismo ou as zonas de cisalhamento né então o que marca um pegmatito é ele ser um corpo selado sai praticamente nada de lá não ser um pouquinho de água um pouquinho de lítio e nada entra tá certo então essa é uma característica importantíssima próxima e agora vem uma característica que é a diferenciadora daquilo que hoje tá na moda que é o lítio né veja bem esse experimento aqui um pegmatito uma massa pegmatítica normal né normalmente se cristaliza ali no eutético da fusão granítica em torno de 650 graus tá ou seja é uma mistura de quartzo feudo espato sódico e feudo espato potássico que se cristaliza em torno de 650 graus tá certo aí vem a questão mas uma mistura uma mistura dessa é altamente viscosa concorda comigo todo mundo conhece meu despato todo mundo conhece quartzo você imagina você fundir nessa sopa de pedra aí vai quebrar os dentes né é muito viscosa então um cientista resolveu colocar lítio na mistura e o que que ele descobriu que quando ele coloca 1,4% de óxido de lítio numa mistura dessa ele joga viscosidade pra 50% do que ela é e é isso que permite existir uma xuxa um corpo com 1,8 km ao longo da direção dele 500 metros ao longo do mergulho e só 13 15 metros de espessura média tá certo ou seja tem que é um lençol é uma é uma magma que escorreu né muito fluidamente se ele fosse muito viscoso o que que ia acontecer ele ia formar uma pelota não ia ser contínua tá certo ia ser igual um mercúrio que cai no chão e vai separando tudo né próximo por favor bom então por causa disso tudo os pegmatitos eu não vou ficar falando de físico ou químico que não né mas os pegmatitos tem lugares pra existir no espaço pressão temperatura por isso que a composição é importantíssima 1,4% de óxido de lítio é a média das minas de espodomênio do mundo tá certo então os pegmatitos com espodomênio ricos em espodomênio eles só ocorrem num determinado é campo de pressão e temperatura ah eu quero um pegmatito desse lá nas rochas é é guinásicas do sul da Bahia só vai ficar querendo porque não tem pressão e temperatura adequadas pra formar esse pegmatito tá próximo por favor bom então por isso que ocorrem esses enxames de pegmatitos enxames né como a da mina da cachoeira né corpos muito extensos centenas de metros quilômetros delgados né e profundos certo que formam esses sistemas que a gente chama de escalonados isso aqui ó isso aqui ó isso aqui é o mapa da mina da cachoeira lá dos anos 90 né feito pelo meu aluno Júlio Romero e aqui é um exemplo fractal daquele escalonamento lá tá próximo por favor aqui é a xuxa velha né uma uma imagem que o o Irã Zã apresentou em Portugal em 2018 né ou seja um corpo aí com 15 metros aqui nessa figura tá certo mas que tem essas dimensões enormes né 1800 metros ao longo da direção 500 metros de profundidade com esse polumen disseminado senão não seria a jazida da signa certo próximo por favor e essa é a nossa descoberta né da Lítio Ionic que é a jazida bandeira CBL tá aqui Lítio Ionic furou aqui 50 mil metros né porque na superfície só tinha dois afloramentos tá certo achou um enxame de porcos que fazem um modelo tridimensional mais ou menos assim e tem 30 milhões de toneladas despodumerem porque são pegmatidos iguais os da CBL quando me contrataram como consultor eu falei o seguinte vamos ficar no modelo CBL nós estamos do lado da CBL certo então próximo por favor então para finalizar o pegmatido tem que escolher se eu quero minério de Lítio eu quero milhares ou milhões de toneladas aí tem que dar uma lida né se eu quiser milhares de toneladas aqui tem um tanto deles que serve aqui agora se eu quiser milhões de toneladas só vai ter um tipo que vai servir né como diz um garimpeiro amigo nosso trabalho na Lítio Ionic onde tem muita pedra não tem espodumene não onde tem muito espodumene não tem pedra pedra que ele se refere a turmalina com a marinha certo então somente aqueles pegmatidos que são quimicamente bem ricos em Lítio e pobres em água é que vão formar jazidas de espodumene e a região tem de todos os tipos de pegmatidos litiníferos dentro das áreas da antiga de Ana hoje Sigma tem todos os ricos em espodumene ricos em petalita ricos em lepidolita ricos em ambligonita e também os ricos em elbaíta que é a turmalina de Lítio né próximo bom isso aí eu já falei vamos passar para frente bom então vamos chegar aqui na Itinga velha né tá ali bem no meio do distrito pegmatítico de Araçói aqui é a província pegmatítica oriental do Brasil tudo que está com tons de vermelho bonina e tal já são rochas graníticas próximo então aqui a gente tem 11 distritos pegmatíticos pedra azul pedra azul medina o distrito de Araçói vê que os granitos tem cores diferentes padre paraíso tá ali malacacheta tá aqui assim são jose da safira conselheiro pena tá aqui assim santa maria de tabira tá lá caratinga espera feliz que esse pequenininho aqui espírito santo tá isso é uma subdivisão que a gente fez junto com o pessoal do CPRM lá no início dos anos 2000 e depois eu fui melhorando isso com o conhecimento avançando no tempo próximo então não dá para ler nada mas o que eu pintei de verde é o que interessa para lítio o que está nessa outra cor aqui que que está mais ou menos é o que pode interessar dependendo do tamanho do seu negócio né e o que e o que está na cor normal do slide aí é o que eu não procuraria lítio então não tem lítio para todo lado né tem lítio no distrito de Araçóaí próximo por favor e mesmo assim o distrito pegmatístico de Araçóaí tem lítio mesmo é no campo pegmatístico de Itinga o primeiro e maior produtor de lítio do Brasil vai passar de um bilhão de toneladas e vai mesmo certo quem achou 25 pegmatitos litiníferos né um único furo de sonda pegou 25 pegmatitos parecia um churrasquinho brochete carne e cebola carne e cebola então assim é fantástico agora tem mais também aqui para os lados do curralim onde tem o projeto salinas onde a latin e resource está está ali né e aqui para as neves tesouras que o pessoal sabe onde está a atlas né mas é que o buraco quente de Araçóaí e Tinga né é é o é o que mostrou-se com o tempo e com a atual prospecção né o mundo do expodomênio tá próximo por quê porque aqui como mostram os estudos dos meus colegas meus dos meus alunos né de mestrado doutorado aqui tem as condições ideais para acontecer essa concentração aqui de cristalização do expodomênio tem uma fisicoquímica nisso aí tá certo não adianta gente o da mesma forma que o prefeito não consegue abolir a lei da gravidade a gente não consegue acabar com as leis da fisicoquímica né próximo você me dá mais três minutos tá falamos do lítio grafita rapidinho só para mostrar para vocês então Minas Gerais pode passar Minas Gerais tem grafita começou lá para os lados da piscirica com a nacional de grafite né e depois a própria nacional de grafite descobriu aqui grandes depósitos de grafita na região de Pedra Azul depois na região de Salto da Divisa essa essa concentração de grafita no nordeste de Minas e sul da Bahia é a província grafítica Minas Bahia terceiro lugar no planeta tá próximo pode passar então falando só de Minas Gerais esses slides não são muito bons vai desde aqui a região de Cachoeira do Pajeú fazendo essa curva aqui próximo da Divisa do Estado né tem uma mina que pede Maikinique já na Bahia a mina da Grafite do Brasil e só que eu conheço nessa faixa aqui além da nacional que é uma tradicional produtora de grafita eu conheço atualmente pelo menos umas 10 prospectoras de grafita e a China semana passada publicou um decreto restringindo a exportação do grafite chinês por quê? com grafite como disse o colega da nacional aqui hoje você faz desde lápis ele só esqueceu de citar a bateria né mas você faz óleos graxas tá certo é uma quantidade enorme de produtos agora o grafite para bateria ele tem uma especificação e essa especificação depende da granulação e a e a província grafítica Minas Bahia tem todas as granulações boas para fazer bateria e para fazer grafeno tá certo? então pode passar só mais umas fotos para o pessoal ver então desde a grafita muito fina lá no distrito de Pedra Azul Maikinique uma grafita que suja a mão muito fininha né fotos aqui no microscópio eletrônico no afloramento estava começando a criar minha barriguinha ali próximo tá fechado então mais para o meio aqui da província o grão cresce próximo já fica uma grafita mais grosseira tá próximo pode passar quando a gente vai chegando aqui na região do salto da divisa olha o tamanho dos flocos dos fleitos de grafita tem todas as granulações desde a grafita mais fina mas já boa até a grafita super grossa próxima pode passar ou seja nos nossos estudos nós chegamos à conclusão que você tem um vetor aqui de crescimento da palheta de grafita você consegue fazer todos os produtos que a indústria internacional precisa de grafita com a grafita daqui certo então fechamos podemos fazer armazenadores tá certo e é isso daí eu agradeço a vocês os que são do vale próximo por favor lembrando da balsa de Itinga isso aí foi em 1980 atravessando com a conta da universidade na balsa de Itinga muito obrigado agora eu vou convidar o João Hilário integrante do nosso grupo GT para a sua apresentação isso enquanto os slides não chegam já vou começando tá o primeiro slide é falando sobre seminário já pode ir passando é Danilo isso e falando sobre seminário até chegar na composição do grupo que já foi falada hoje primeiramente boa tarde mais uma vez tá é um prazer estar falando para vocês a minha apresentação eu tive que fazer uma série de alterações para não ficar repetindo o que já tinha sido falado pela manhã o que já tiver sido devidamente tratado eu vou passar rápido e vou deter alguns pontos em que eu quero reforçar e até comentar algumas das afirmações feitas enquanto os slides não chegam um ponto que pode ser feito é que o grupo o nosso grupo de 13 profissionais com várias capacitações e especialidades eu já estou lá na frente pode ir passando pode passar já para o quinto slide este é um grupo que sim quer que a engenharia nós precisamos de apoiar o desenvolvimento da engenharia e queríamos ressaltar que nós somos totalmente a favor de todas as empresas que estão investindo na região nomeadamente a CBL que já fez uma apresentação brilhante hoje e que já está dentro do tema do seminário que é a verticalização a CBL tem um mérito muito grande de ter praticamente toda a tecnologia do lítio dominada até a entrega para as baterias inclusive com toda a tecnologia da mineração subterrânea tudo em seguida eu queria fazer uma referência ali também honrosa a Sigma que entrou entrou no campo há menos praticamente sete anos e conseguiu implantar com rapidez muito grande uma mina que já está operando já começou a operar esse ano e também a Litionic tivemos a oportunidade de ver ontem contamos com a boa vontade dessa empresa nos apresentou um projeto excelente estão conduzindo na velocidade muito grande e com algumas características que completam mais ainda a tecnologia do lítio na região eu vou voltar um pouquinho nela depois com isso já podemos passar para o próximo slide porque estamos aqui eu vou pedir para apagar um pouco a luz para melhorar a imagem então uma das razões que estamos hoje aqui é essa são esses fatos que vemos aí o porquê do veículo elétrico e ainda tem muita gente discutindo será que vai pegar mesmo que vai funcionar que vai será 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 uma razão está aí um veículo a bateria desse porte o consumo dele é dessa ordem de 60 km por litro é o equivalente ao uso de um combustível qualquer gerador de energia e com uma vantagem além de não poluir não fazer barulho além de tudo isso ainda é mais econômico na cidade o que é extremamente impressionante para ser um veículo de uso urbano na próxima figura nós vamos ver o impacto disso no mundo nas principais nos dez países mais industrializados do mundo que conduz onde eles vão o mundo vai atrás e os outros que os estão seguindo no próximo slide então o impacto foi esse que é o que aconteceu com os veículos elétricos o que está acontecendo enquanto muita gente perde tempo duvidando eu não sei se tem alguém até hoje que acredita que vai continuar usando telefone fixo e não vai usar celular deve ter então daqui a dez anos o telefone fixo e o veículo elétrico e outros similares vai ser alguma coisa parecida vai ser quem é professor de matemática não é Josias vai ser muito difícil inverter essa curva o crescimento dessa curva não é isso? a derivada segunda terceira vai ser muito difícil e já temos então na partição de fabricação da indústria é 10 milhões de veículos elétricos fabricados em 2022 e no Brasil quantos? na sexta indústria automobilística no sexto mercado de automóveis do mundo quantos? continuando vamos ver quantos veículos já rodam hoje no mundo está chegando contado já a 20 milhões de veículos rodando veículos elétricos rodando no mundo então tudo isso como sempre passou pelas 10 principais nações os BIPs do mundo que é o quadro seguinte onde mostra o que não é surpresa quem vai aparecer em primeiro lugar no próximo slide por favor obviamente não colou vários é o slide número 10 colou vários slides no slide número 10 é o próximo tá mesmo assim vamos falar nesse aí que tem a ver com o anterior é do vídeo quem quiser o crescimento no ano de 2022 da venda dos elétricos foi 78% enquanto a combustão caiu 22% próximo slide e aí como eu estava dizendo como sempre quem está na frente da produção de veículos do mundo isso é a fabricação de veículos do mundo obviamente a China nós aparecemos ali em sexto lugar nós temos o sexto mercado do mundo 27 fábricas com a capacidade instalada de 4 milhões e 500 estamos já nessa mudança com quase 60% da indústria automobilística ociosa parada com a GM demitindo por telegrama ontem já isso antes da aceleração da curva dos elétricos no slide seguinte um dos impactos disso aí o professor Pedro até já começou a mostrar é que a Bloomberg achava que em 2030 ia precisar de 2 milhões e 500 mil toneladas desses chamados minerais ou metais de transição revisto as contas vamos ver no próximo esse 2 milhões e 500 está agora já caminhando para 20 milhões ou seja está crescendo a realidade está atropelando a a fantasia o planejamento ou seja ninguém por enquanto a menos que aconteça alguma coisa totalmente imprevisível que se chama disrupção ninguém vai segurar tanto a indústria de automóveis elétricos como o consumo dos materiais porque de passagem não tem como fazer nada a não ser com os materiais da mineração eu costumo fazer o desafio em 30 segundos levanta alguém aí e fala de algum objeto que está sendo usado que não depende de uma matéria-prima produzida pela mineração 30 segundos 1, 2, 3 o celular que está na mão de todo mundo ninguém vive sem ele como já foi dito tem de 15 a 20 elementos produzidos pela mineração se parar a mineração não tem celular não tem esse microfone aqui nada continuando então esse o próximo essa essa indústria toda toda essa mudança transição qualquer nome que se dê está com base nesses minerais principalmente em que já foi tratado com a devida importância o lítio a grafita e falta aí um pobre esquecido que nós vamos ver no slide seguinte que se chama manganês e esse manganês uma das minas mais ricas e com a maior produção de minas herais se encontra no vale inclusive eu convidei o dono para vir aqui ele quase vinha aí perguntou se tinha voo para cá avião eu falei que não aí desistiu não veio então são esses esses minerais ainda continuando e como é que eles estão distribuídos em termos de valores veremos o próximo slide isso é uma estimativa de valores dos materiais metais em que a indústria de a transição energética vai precisar o primeiro deles é o cobre o cobre nós cadê o Luzimar nós descobrimos aquelas minas lá no Pará em que se dizia né Luzimar que não tinha ouro numa mina lá fizemos um furo o doutor Sonda mostrou que tinha uma das minas mais ricas de ouro do mundo que se chamava Igarapé Bahia que se trabalhou lá há 10 anos furou mais agora virou uma mina de cobre então a geologia que não é exata me perdoe o professor Pedrosa só a sondagem que vai realmente mostrar e categorizar se existe ou não inclusive o sistema geológico brasileiro a quem nós devemos muito respeito é um sistema que funciona muito bem de profissionais sérios está na quem nós devemos estar aqui que é quem fez esse trabalho a partir de 2012 apresentou em 2000 antes que o Fernando saia o Fernando eu ia te perguntar e não me deixaram qual era o calado porto de caravelas e o tamanho do navio máximo pois aí o navio máximo depois eu volto a falar sobre a ferrovia se der tempo esse aí é a estimativa dos valores dos materiais que serão usados da transição energética sem esses materiais não tem transição energética não tem veríquio elétrico não tem bateria não tem nada estava falando do cobre e o que aconteceu com o cobre começamos a estudar o cobre do Brasil a partir de Camacuã Caraíba depois Salobo e Sosseu trabalhamos mais de 10 anos lá na Luzimar e fomos produzir concentrado e exportar o concentrado e importar fios de volta esse cobre ele para a transição energética ele vai movimentar 2 trilhões de reais até o ano 2030 em segundo lugar vocês já viram lá que é o tal do lítio o tal do lítio vai movimentar por estimativa 1 trilhão de reais no mundo o espodomênio é o negócio do espodomênio será em torno de apenas 1% desse 1 trilhão então se nós ficarmos só no espodomênio o vale ficar quem ficar só no espodomênio vai ficar na mixaria de todo o negócio e aí nós vamos fazer como fazemos estamos fazendo com o cobre exportando o concentrado só que o concentrado do cobre é de 30 a 40% de cobre o concentrado do espodomênio é menos de 3 o rejeito é menos de 1 então o negócio cobre do ponto de vista de verticalização é muito mais verticalizado e mesmo assim precisa trabalhar nele para que nós produzimos o metal então o lítio a produção do lítio seria o espodomênio 1% apenas da cadeia e também o manganês que existe no vale o grafite que existe o professor Pedroza não quis dizer mas o Brasil tem a terceira reserva do mundo e está entre os três maiores produtores do mundo de grafite com uma vantagem que o nosso participante hoje não ressaltou bem não sei se ele disse que acho que ele falou sobre isso produzimos 74 mil toneladas de concentrado são 40 produtos e já exportamos os produtos para o mundo continuando então falando no vale onde estamos isso aí eu pedi isso é um dos 200 figuras do planejamento estratégico de Minas Gerais que eu pedi ao Hernandes a licença para apresentar então nós temos de pôr o pé no chão e olhar a nossa realidade que nós estamos nós mesmos estamos falando nós temos todo mundo sabe disso a região intermediária a geográfica intermediária de Teoflotone com 86 municípios que compreendem o vale do Mucuri e Jequichonha o Jequichonha e Mucuri tem o menor PIB do país atrelado a isso tem várias causas uma das causas é que também eu não vou mostrar as outras figuras vai ficar para vocês verem no planejamento estratégico quando ele for divulgado nós deveremos concluir ainda no ano que vem a cadeia de indústria de transformação também coincidentemente é a mais baixa do estado de Minas Gerais e é uma das mais baixas do Brasil então nós que tivemos a oportunidade de passar pelas universidades de enxergar isso de analisar esse contexto nós temos de trabalhar para mudar isso qualquer que seja os argumentos qualquer que seja as linhas as conversas nós temos de trabalhar para mudar isso aí e é nisso que o GT está trabalhando não só no lítio o GT está trabalhando e avaliando todos os projetos de mais de um bilhão de reais do vale de toda a região que todos juntos ultrapassam 50 bilhões de reais para os próximos 10 anos por exemplo não conseguimos trazer aqui a SAM a SAM está com um projeto de 10 a 20 bilhões de investimento num lugar que até 2005 se dizia que não tinha minério minério de ferro no norte de Minas que é isso não existe está lá com um projeto de 10 a 20 bilhões para implantar e é apenas o primeiro e um dos mais complicados porque essa região tem a quarta província de minério de ferro do Brasil e isso é que precisa ser visto nós não podemos ficar duvidando e dizendo que não tem nós temos de lá pagar para ver como é Luzimar que paga para ver se tem ou não tem minério como é que chama aquela maquininha que faz um furo lá chama-se sonda tem de lá se fizer a sondagem e não achar lítio aí não tem mas enquanto isso onde a CPRM a famosa CPRM SGB apontar nós temos de ir atrás eu não sou otimista mas eu quero acreditar que vai ter e a CPRM fez a fase 1 aqui na região entregou o projeto apresentou pelo Brasil afora apresentou no Canadá em 2016 e 2017 fez a fase 2 na Borborema no Nordeste as empresas já estão correndo para lá para requerer depois abre o SIGMINE e olha quantos requerimentos tem lá correu para o Ceará junto com a volta para cá para Solenópolis mesma coisa está cheio de empresas lá requerendo e agora está na Borda Leste aqui do Vale na fase 4 em que já também as empresas já estão chegando lá em São José de Safira em Conselheiro Pena e em outros lugares é claro que se fizer a sondagem lá não encontrar lítio de depósito econômico eu vou estar aqui falando não, realmente não tenho mas enquanto isso vamos pagar para ver e deixar a CPRM trabalhar que é do RAM bem, então isso aí é que nós temos de trabalhar nesse cenário professor Rossano isso aí só muda só muda se nós fizermos a integração das riquezas do Vale que de acordo com a Constituição é patrimônio da União nós temos de lembrar disso e o patrimônio da União nós como cidadãos principalmente nós tivemos oportunidade de passar pelas universidades professores reitores todos temos de zelar por ele continuando nessa linha olha aí um exemplo isso é o Pará o Pará concluiu após vários estudos que onde aumenta a produção mineral o IDH sobe está acontecendo em todas as cidades do Pará está acontecendo é claro que isso vai acontecer aqui também vai depender das administrações da forma que vai tratar a CEFEM dos impostos para que essa curva inclusive a curva de IDH cresça mais eu tenho vários gráficos desses sobre criminalidade sobre corrupção sobre tudo todos eles tem uma correlação com a mineração mas só isso não é suficiente ainda é pouco nós precisamos de mais nós precisamos de sair do expodomênio e chegar no próximo slide que é isso aí que nós precisamos o lítio metálico já foi até chamado de explosivo mas que não explode está no vidro e não explodiu mas o site de lítio é nisso que nós temos de chegar porque nessa mesma linha e não fazer o que nós estamos fazendo no próximo slide maravilha na televisão lá o ônibus maravilhoso fabricação nacional é 100% nacional fabricando 1.800 por mês está certo quanto custa um ônibus alguém sabe 800 mil um milhão custa um ônibus a fumaça a combustão quanto custa um ônibus a bateria vamos perceber o próximo o ônibus a bateria custa 2,5 a 3 milhões a mais e onde está o custo disso? está na bateria porque esqueci de falar que o veículo elétrico tem 7 a 8 vezes menos peça móvel peças móveis ele é produzido em 50% do tempo do veículo a combustão e da manutenção pode ser de 5 a 10 vezes menor porque tem menos peças móveis onde é que está o segredo? está na bateria de que é feita essa bateria? essas 6 baterias elas são feitas em torno para um ônibus da ordem de 500 a 1 tonelada de saio de lítio esse átomo de lítio que está aí pode ter saído aqui como espodomênio pegou a 367 esburacada que o Denise estava falando aí andou 900 quilômetros caiu num porto lá entrou no navio o navio do Fernando daqui a uns tempos que vai ter calado o suficiente né Fernando por isso que eu estou perguntando a maioria do navio para o frete ser competitivo para dar uma volta ao mundo e lá para onde se concentrou toda a tecnologia da cadeia dessa fase na China 20 e tantos mil quilômetros de distância um frete da ordem de 600 a mil reais por tonelada só o frete e por que que essa pedra está indo para lá tá se aqui nós já temos uma empresa que tem toda a cadeia o domínio completo da mina subterrânea passando pela vestiviação ácida pela química toda produzindo os sais é claro que está faltando a Anfávia lá com suas 27 fábricas e sua 60% capacidade ociosa do sexto parque mundial de fabricação de automóveis fumacentos que estão sendo vão ser descartados como trambolhos em pouco tempo vir e entrar e pegar esses sais e começar a desenvolver as baterias que inclusive já estão isso está sendo feito só que está sendo feito de uma forma que eu não vou comentar aqui que não é o caso e que precisa professora porque isso é é uma parte química da cadeia precisa de entrar em todo esse conjunto passar pelo grafeno o catodo lá que o professor estava está certo e o anodo do lítio montar tudo isso para nós não termos de pagar num ônibus que custa 800 mil reais nós vamos pagar 2 milhões e 500 do lítio que saiu daqui deu a volta o mundo voltou por esse preço e isso aí então são preocupações que nós precisamos ter no chamado vale do lítio enquanto é tempo porque a tecnologia e o mundo correm veremos o vale do lítio no próximo todo mundo já viu ou está cansado de ver bem outro ponto extremamente importante esse é o vale do lítio e isso aí de uma certa forma graças a CPSGB CPRM nós vamos ter de dar um prêmio depois no próximo slide eu queria voltar a um outro ponto eu vou deixar um pouquinho o lítio de volta é essa questão da água inclusive no Brasil hoje se falar que essa água do Jequitinhonha tem gente que não vai tomar eu tomo a questão da água no próximo slide esse esse bafafá todo em torno da água olha a realidade analise números principalmente quem está familiarizado com números olha o consumo de água da mineração apenas 0,9 de toda a água consumida no Brasil olha o consumo das outras atividades e nossos pares colegas que precisam trabalhar vamos a Minas Gerais em Minas Gerais em 2021 a mineração produziu 143 bilhões de reais em plena crise quanto que a nossa colega agropecuária que eu respeito muito e valorizo produziu apenas 63 bilhões quanto que foi consumido de água de cada uma então esse consumo de água da mineração está nessa figura quem quiser contestar acontece a Ana o consumo de água a professora Maria José trabalhou com isso aí trabalhou com a recirculação fez um levantamento um dos melhores em Minas Gerais que todas as minerações recircula recircula a água e só perde por evaporação praticamente é um dos usos mais intensos de toda água que entra lá então por favor fotografe essa figura e veja para uma produção que chegou a quase 400 bilhões de dólares de reais em 2021 o consumo de água foi de apenas menos de 0,1% da água consumida no Brasil menos de 10 metros por segundo em todo o Brasil ainda continuando vamos falar um pouquinho mais da indústria da verticalização e eu estava alertando a professora Flaviana isso no próximo slide como nós estamos enquanto às vezes ficamos discutindo coisas que não tem muito a ver como é que está a nossa indústria está certo crescente só crescente para mandar dinheiro para fora emprego riqueza imposto para fora olha o déficit da indústria química 64 bilhões de dólares em 2022 indo para 80 bilhões em 2000 esse ano 80 bilhões são 400 bilhões de reais se continuarmos pensando assim e acreditando num monte de coisa que fala só vai piorar daqui uns dias onde o engenheiro químico vai ter emprego e químico vai ter emprego se nós estamos agora transferindo toda a nossa indústria química inclusive baterias e salificação do sericato para a produção do carbonato e do hidróxido lá para a China a China está precisando muito nós temos de ajudar bastante está lá ela precisa de ultrapassar os Estados Unidos porque está apenas no segundo lugar do mundo lá com 14 trilhões de dólares apenas nós temos de ajudar então pessoal vamos trabalhar nessa linha juntos para que não deixemos essa curva crescer à vontade e tomar todos os nossos empregos da indústria química e ao tomar os empregos da indústria química vai afetar os que estão depois isso que nós temos de prestar atenção e isso tem um impacto muito grande para o vale aí vem aquela conversa que o vale não está em mão de obra que não tem infraestrutura que não tem que não tem que não tem tem sim os vales tem gente competente sim tá e tem escolas tem a universidade e vai formar gente competente e se não tiver traz por que não traz para trabalhar aqui é um pouquinho quente mas qual que é o problema Carajás é muito mais quente da São Paulo não é Luzimar muito mais ficamos lá implantando Carajás mais de 10 anos qual que é o problema de vir trabalhar aqui continuando para encerrar e tudo isso esse cenário que foi colocado levou o que foi falado o preço do lítio pelo Deus Mercado de demanda que não adianta você ficar discutindo que ele faz o que ele bem entende jogou o preço do lítio lá em cima num determinado ano em seguida vamos acompanhar mais um pouquinho acompanhar mais um pouquinho o próximo deu uma entortada aquilo já é já tem ali o dedo dos chineses nós trabalhamos com minério de ferro já há uns 40 anos e os chineses quando o preço começa a subir muito eles vão lá e põem o pé em cima e dá uma mexida o preço cai de novo então já tem ali o dedo deles apesar de que o Credito Suíce e o Jeep Morgan tem suas previsões e agora nossos amigos também tem mas subiu de uma forma fora da previsão dos bancos no próximo no próximo mas isso é natural isso é normal a vida vem em ondas os preços oscilam estão caindo hoje aí quando cai algumas minas desaceleram a entrada de produtos no mercado a China para de brigar com a União Europeia e o Canadá e as pessoas a aceitação do veículo elétrico aumenta as fábricas retomam a produção que nós já vimos que ela está acelerando e começa a demandar mais lítio porque agora o preço caiu os carros chineses já estão chegando daqui a uns dias vai chegar a 100 mil reais com o lítio nosso que sai daqui e vai na China vai voltar a 100 mil reais daqui a uns dias a rua vai se enchendo em veículos elétricos então começa a se comprar novamente começa a aumentar a demanda novamente volta a aumentar então isso normalmente nesse sistema industrial que vale para ferro manganês cobre e outros normalmente o preço vem em ondas 15 minutos então já vou terminar o próximo até o famoso ouro é assim eu acompanho esses preços são séries de 100 anos se pegar os últimos 20 anos o que aconteceu com o ouro parou lá em cima por causa das guerras por causa da pandemia por causa de uma série de coisas mas daqui a uns dias ele cai de novo isso deverá acontecer com o lítio mas vai subir de novo em função da questão de vários cenários há um cenário de os cenários apontam para até 2050 o aumento de produção ser 4 mil vezes dependendo do tipo de mineral e não se tem ainda uma previsão de entrada de produção que atenda a demanda alguns estudos dizem a demanda a produção não vai ser suficiente para alguns metais principalmente lítio e cobalto para atender a longo prazo nas próximas décadas isso é um cenário ainda continuando já que eu preciso encerrar vamos voltar na indústria olha esse gráfico eu já estou até cansado porque eu sempre mostro ele olha onde estamos vamos ver o próximo já que alguém falar mas isso aí eu não acredito não porque olha esse outro tem um da CNI tem um de vamos ver o próximo se melhora olha isso aí olha o desastre desse gráfico nesse século da indústria da nossa desindustrialização nós saímos de 33% na virada dos séculos já estamos chegando a 11 esse gráfico esse gráfico está bonzinho então é com isso que nós temos de preocupar é claro temos de preocupar com nossos empregos com nossos salários com o que tem mas temos de preocupar com esse cenário como cidadão então nós temos de atuar para que isso pare de acontecer é onde que está roubando principalmente os empregos da engenharia está roubando emprego de todo mundo exportando emprego de todo mundo se não professora nós vamos ter de continuar exportando cérebros se nós não determos esse gráfico só a nossa a nossa profissão de geologia que vai ter emprego que nós vamos ficar produzindo matéria-prima para mandar para lá o restante vai trabalhar onde? certo? os outros cursos e felizmente as universidades não são feitas só de geologia e engenharia de minas as outras engenharias precisam também de trabalhar os um milhão de associados do sistema do Brasil precisa de trabalho precisa de emprego os geógrafos não é isso Leonardo? os geógrafos os agrônomos os agrícolas todos até pequenos os agrícolas como é que você vai pôr combustível no trator com o que? o seu trator vai fazer trator de que? se não tiver aço se agora os circuitos todos de sírica de sírica não é que os dias tem um trator elétrico viu? mais um minuto ainda já terminando para quem não acreditou o próximo é esse é a nossa produção industrial viu Balmino? tem que ter atenção para isso aí a FIENG tem de dar aula desse negócio o que nós temos de fazer quais as providências no estado de Minas Gerais para que isso não aconteça para de acontecer e já terminando já terminando vamos passar só mais um aí isso é uma bateria de lítio e quem manda no mundo nas baterias todo mundo já sabe quem é vamos passar o próximo obviamente a China que pensa tudo isso na frente executa e tem que sabe o que fazer dominou quando o ocidente acordou no dia 31 depois do reveillon de 31 de dezembro de 2022 a China já estava chegando a 80% de todas as baterias do mundo então agora até o Canadá Austrália a Alemanha a Holanda está correndo atrás mas vai ter que correr muito para poder enfrentar a China porque isso aí representa é muita coisa que está envolvido é uma massa crítica de tecnologia de conhecimento de cadeia de fabricação viu Balmino é um negócio que tomou passeio de primeira não depois não vou passar a palavra para você porque eu te provoquei já para concluir vamos agora professor Barbosa esse slide é para o senhor ele deve ter conhecimento mas a gente mostra ele assim mesmo o próximo esse é onde está trabalhando o nosso respeitável sistema geológico do Brasil já está com vários resultados já está com vários resultados mas eu não vou poder falar aqui o que eu sei porque é eles é que devem apresentar como sempre na conclusão então são esses os municípios que estão sendo estudados e levantados hoje agora por último mesmo para responder a pergunta do professor Rossandro vamos no último professor Rossandro quanto que é a CEFEM do Lítio? 200 se o Lítio pagou de acordo com a NM que deveria estar aqui nos municiantes de informações que é só a NM que tem essas informações eu tenho porque meu serviço secreto vai lá e busca e acha mas só a NM que tem esses números eu nem posso divulgar olha aí nem posso 6 milhões 7 pagos de CEFEM do Lítio em 2022 representa quanto de faturamento? 2% 2% isso é 2% quanto que é o total? aquela continha lá que eu não sei fazer mais lá o Josias que sabe de 3 bilhões isso é um número da NM então está dada essa resposta? agora como que isso foi feito? tem aí os vários números eu não vou já estou encerrando agora vou encerrar mesmo então onde que nós precisamos ampliar e chegar nos vales já estamos com o pé lá é só Danilo reunirmos vontade política reunirmos empenho dos profissionais acreditarmos tirarmos as desculpas e algumas coisas que estão sendo colocadas e chegar no próximo slide que já chegamos só falta agora terminando já o último o último slide isso ah mas já tem só o último que é mais um rapidinho fala-se que não tem energia elétrica nos vales nós precisamos levantar isso aí hoje era para ser MIG que está aqui para fazer essas respostas agora realmente o último coordenador vamos lá proposta a proposta é todas as empresas juntos com esforço governo do estado todo mundo junto nós todos juntos é batalharmos para montar já que cada empresa não quer montar sua planta uma plantona grande na região que vai custar dois e meio bilhões de dólares reunir todos os concentrados de espor do menino e transformar dos sais aí nós vendemos para quem quiser vendemos até para os chineses lá para eles derrotarem o acidente passarem o Canadá para trás tudo junto aí vem os caminhões lá com os concentrados para o José todos da cima inclusive joga nessa planta vai lá para o certo tem todo um acordo de operação de investimento e teriam saindo aí eu já sei quem ficou triste o Fernando não vai ter esse podomínio para transportar na ferrovia que é isso aí o volume produzido desses sais é de seis a dez vezes menor mas aí Fernando nós vamos lá na província mineral do norte de Minas de Miné de Ferro aí você vai ver que coisa boa que dá dinheiro é transportar Miné de Ferro Miné de Ferro já começa com 20 milhões 30 milhões haja ferrovia e pô não precisa você ficar triste não que tem outras coisas para colocar na ferrovia agora terminei mesmo muito obrigado obrigado João pessoal alguém tem alguma pergunta a ser feita ao professor a ser feita ao João por gentileza sua pergunta é direcionada a quem boa noite a todos meu nome é Iago sou aqui de Itaubim e minha pergunta vai para o professor Pedrosa primeiro parabenizar a belíssima palestra a gente está falando aqui de várias cidades que compõem o valor do lítio então nós já temos empresas produtoras aqui em Araçuaí e Itinga CBL e Sigma e pesquisas avançadas também em Itinga Araçuaí e Salinas a pergunta que fica é os outros municípios que fazem parte desse vale do lítio se tem alguma probabilidade se a geologia é favorável para achar também o minério lá Medina Itaubim Pedra Azul Almenara as outras cidades Obrigado Iago Oi Oxe melhor Dá para falar? Bom pessoal essa pergunta ela não pode ser municipalizada sinto dizer que na realidade o traçado dos municípios a geologia não tem nada a ver com o traçado dos municípios pode até ter divisas de municípios que coincidem com fatos geológicos mas a pergunta não pode ser municipalizada está certo? a questão é em primeiro lugar quando se fala de lítio seja para qualquer finalidade do ponto de vista prospectivo exploratório tem que se dizer qual mineral de lítio eu quero certo? eu quando falei eu cometi um exagero ao dizer que o mineral de lítio não exagero eu não me expliquei bem eu disse que o turmalino é o mineral de lítio mais comum do planeta é sim mas é um dos menos volumosos senão ela não seria uma gema valiosa está certo? então cada um desses o aparecimento desses minerais responde a condições fisico-químicas determinadas pelo meio geológico profundidade de cristalização da rocha do magma que o pegmatito nada mais é do que uma 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 fusão silicatada ou seja uma sopa de pedra essencialmente o arcio veldispático está certo? que vai conter outros minerais à medida que você tem condições diferentes de pressão temperatura pressão confinante pressão de água pressão de flúor está certo? quantidade de lítio no sistema quantidade de fósforo no sistema então você conhece bem a região você sabe muito bem que garimpeiros procuram as pedras que eles querem né as pedras preciosas nos lugares que eles sabem onde elas historicamente sempre foram encontradas certo? então um garimpeiro que quer água marinha de melhor qualidade ele vai procurar lá para os lados do paraíso pedra azul medina certo? é a mesma coisa acontece com os minerais de lítio então quando eu digo afirmo que todos os estudos que foram feitos até hoje e a CPRM só entrou nisso há sete, oito anos atrás tá certo? compilando os mapas que nós mapeamos eu sou autor da folha Salinas da folha Arançoaí da folha Genipapo o autor da folha Malacacheta o autor da folha Minas Novas tá certo? o autor da folha Capelinha dizer só aqui no vale eu mapeei sei lá mais de 30 mil quilômetros quadrados né? então a resposta que eu tenho para te dar é o seguinte o município de Itaubim eu precisaria de saber o limite de comer sim saber o limite eu me lembro muito bem quando a CPRM começou o projeto Lítio primeira etapa e o Vinícius Paz me chamou para conversar eu sugeri para ele entra para dentro dos granitos porque lá no meio está cheio de rochas que podem conter pequimatidos a CPRM optou por fazer cadastramento e não por melhorar o mapeamento né? ela avançou bem ela descreveu alguns novos pegmatidos com espodomênio na região de Curralinho a leste de Salinas né? foi até um dos motivos que empresas foram para lá e tal mas o mapeamento continua sendo o mapeamento que nós fizemos nós o FMG projeto espinhaço 1900 de 1900 então por exemplo a folha era só aí 1 para 100 mil eu comecei a mapear isso em 1977 tá? tá no 1 para 100 mil as técnicas para pequimatidos não podem ser as mesmas usadas na prospecção exploração de ouro de cobre de metais básicos o Zimar tem aí 50 anos como geólogo de exploração né? não dá professor me desculpe não dá para sair enfiando a sonda antes de fazer uma geologia detalhada e nós precisamos de mapas geológicos não adianta fazer sedimento de corrente micas contém lítio turmalina contém lítio são os dois minerais mais resistentes a decomposição química ainda mais numa região semiárida tá certo? tem que fazer mapeamento tem que melhorar as folhas geológicas que o Pedrosa Soares mapeou que a própria CPRMM mapeou no projeto leste e aí vai dar para responder a sua pergunta porque na escala no estágio que está o aquilo que pode ser chamado de Vale do Lítio ainda é internamente muito mal conhecido eu vou fazer um paralelo com o quadrilátero ferrífero lá nos anos 40 né assim qual é a anos 30 para os 40 com a industrialização de Getúlio Vargas e companhia né o quadrilátero ferrífero despontou no cenário o professor João Hilário trabalhou com ferro décadas o que que o governo federal fez né se juntou com o serviço geológico americano e mapearam o quadrilátero ferrífero 1 para 25 mil e muitos depósitos de ferro apareceram daí né o vale do lixo está precisando de mapeamento geológico quem pode fazer isso quem pode fazer isso é um órgão público que se chama Serviço Geológico do Brasil ou então universidades eu coordenei eu coordenei 20 anos de projetos de mapeamento para o para a Codemig e para a CPRM nós fizemos dois terços do estado de Minas Gerais do 1 para 100 mil vai lá olhar no portal da geologia todos os projetos estão lá e no geobanco da CPRM que agora tem um outro nome então foram 135 folhas 1 para 100 então o que que acontece é o mapeamento que põe para fora as coisas os granitos pegmatóides que é o pegmatóides o feutispático aquela rocha que o senhor da da intinga mineração falou hoje de manhã a primeira vez que apareceu no mapa aqui da região fui eu que pus não estou não estou escondendo nada não estou me vangloriando eu simplesmente comecei a ver que tinha granitos diferentes de granitos um tinha aquela textura grossona tipo pegmatito que são os granitos pegmatóides que a indústria da rocha ornamental às vezes chama de pegmatito às vezes chama de feutispado né está lá na folha era só aí está na folha salinas né isso daí é um fato importantíssimo vou concluir tem um mapa meu na folha a folha salinas tem um erro grave que eu cometi que é um lugar onde está mapeado granito não é granito é o é o é o xisto regional encaixante dos melhores pegmatitos da região e eu consertei esse pedaço para a empresa que eu dou consultoria agora eu não posso entrar na empresa do lado e falar eu vou consertar seu pedaço quem pode fazer isso é um órgão público chamado serviço geológico do Brasil ou então que o governo de Minas use uma micharia de dinheiro para retomar os mapeamentos geológicos que eram feitos sistematicamente pela codemig e em parceria com as universidades aí eu vou poder responder a sua pergunta com mais com mais detalhes obrigado professor gente devido ao nosso tempo que está corridaço muito corrido o máximo o nosso amigo está querendo fazer uma breve condição temos quem mais Maria José e o nosso amigo ali então gente para encerrar coisa breve vou pedir a gentileza de ser bem breve por favor é só para colocar esclarecer para João Hilário o seguinte a Fieng hoje está extremamente preocupada com os dados da indústria performance da indústria nós temos todo um departamento lá que só cuida disso coincidentemente Minas tem mudado isso com relação aos investimentos que tem chegado tem puxado a régua do Brasil para cima mas é uma coisa que a gente precisa preocupar com política de governo política de estado nós podemos ter hoje uma política de governo que está muito boa mas nós não tivemos uma política de estado que promovesse o desenvolvimento da indústria e a Fieng ela defende os interesses da indústria ela não está para fazer a política a gente força que os políticos hoje os governos hoje consigam fazer uma política de governo para o desenvolvimento da indústria com os minerais estratégicos com outros tipos de minerais entendeu porque é o que a gente precisa vocês colocaram muito bem sobre como tratar o lítio então é só isso é só para dizer que estamos atentos e foi boa a dica primeiro parabéns meu eterno professor de geologia de pegmatia excelente apresentação pedrosa e a minha colocação João vai para algumas das suas falas eu acho que nenhum cidadão brasileiro pensa numa desindustrialização do país ao contrário não é isso que nós queremos a política de estado vamos assim dizer no planejamento da industrialização do país é fundamental é fundamental então nós temos um país com fontes de energia renováveis além do lítio enormes cujo país há alguns anos atrás optou por apostar e muito e muito e nós fizemos isso com a questão da energia hidrelétrica no cenário mundial este é o país considerado o país com a maior energia limpa disponível do mundo as baterias de lítio e aí vem primeiro uma fala que eu particularmente critico que é a seguinte aí é uma posição pessoal não estou nem falando como Sigma estou falando como Maria José não há você colocou aí 2% perguntou para o Rosano 2% da CFE então quanto a empresa lucrou é isso que nós estamos preocupados ou nós estamos preocupados em gerar de forma sustentável um recurso que é não é um considerado um tributo de fato é um royalty pela extração mineral não há imposto nenhum desse país que privilegie tanto o local de onde aquilo é extraído quanto a CFE 60% do valor da CFE vai para o município de onde foi extraído por isso é que eu fiz muita questão de hoje falar da importância deste vale do Jequitinhonha ser um exemplo para o mundo de exploração sustentável de lítio então se nós formos preocupar apenas com quanto que a empresa A, B, C ou D ganhou e não o que é possível fazer por esses municípios que tem essa riqueza e nós não somos os únicos países que exportamos lítio nós exportamos tanto a CBL quanto a Sigma produto altamente tecnológico de lítio a Austrália exportava minério bruto gente nós não exportamos minério bruto nós geramos empregos para engenheiros mecânicos civis eletricistas estão todos lá na planta da Sigma não só da Sigma quanto da CBL também questão da infraestrutura por que que a gente tem que citar isso é fácil fazer o carbonato de lítio e o hidróxido de lítio sim joga um ácido desde que esse espodumênio tenha passado antes por um forno aquecido a mil e cem graus para que ele se transforme da fase chamada espodumênio alfa para beta beta abre a estrutura ele recebe o ácido e consegue se fazer o hidróxido e o carbonato mil e cem graus para quanto foi a previsão aqui um milhão de toneladas me desculpe obrigada balbino é inviável se nós não planejarmos uma estrutura de energia adequada para isso então a minha o meu questionamento é sempre esse eu achei uma graça me permite usar sua expressão nós não vamos explorar o lítio e vamos lamber o lítio depois que passar essa fase gente ninguém está falando de entregar minério não beneficiado é minério com alta tecnologia de beneficiamento é isso por que que a CBL faz carbonato e hidróxido e meu louvor total a CBL por fazer isso porque ela processa 30 40 mil toneladas ano a expectativa desse vale é de um milhão de toneladas de produção então assim tem tanta coisa pode ser o vale do conhecimento o vale de geração de lítio verde o que a Austrália fez ficou muito preocupada em exportar lítio minério pra China depois é que ela fez o upgrade tá pra concentrar não mas ela gerou uma coisa que este vale precisa começar a gerar conhecimento e exportou e exporta conhecimento então eu acho que a conta só fechando desculpa eu ter me alongado mas é que esse tema me apaixona muito é a questão todo mundo quer João esse país industrializado todo mundo quer ver isso a gente viu viveu a questão aço minério de ferro mas é importante que a gente se prepare pra isso e não que a gente pare pare toda o esforço da Ionic o esforço da Sigma da CBL parar tudo pra esperar uma política de carros erbéticos de é só vamos dizer assim desculpem o de Sapa obrigado eu quero comentar eu preciso comentar mas José é interessante a primeira coisa é que se sabe muito bem que o que está sendo feito até agora do ponto de vista do lixo é coisa que a mineração no Brasil já faz já desde o século passado está muito bem feito realmente extremamente importante trazendo tecnologia para o local mas não há desenvolvimento específico o DMF empilhamento de rejeito a seco várias empresas já fazem já há algum tempo mas há um grande mérito realmente em estar trazendo isso pra cá mas não é novidade nada disso mas é extremamente importante segunda coisa é que nós ficamos primeiro as coisas para acontecer na engenharia tudo depende do que você pensa você tem que pensar antes depois transforma-se num projeto conceitual depois num projeto agora tem todas as fases do código tem o F1 F2 F3 tem o o o o preliminário econômico tem todos tem que começar a pensar e quanto mais cedo se começar a pensar da forma correta na engenharia melhor então nós precisamos a planta não vai sair hoje talvez não saia em 5 anos mas nós temos que começar a pensar nela agora tá certo é a ideia se não montarmos nunca mas não foi por falta da engenharia brasileira de nós profissionais não termos enxergado e aí vem um negócio que eu te pergunto por que por que que o mundo todo está montando essas plantas que consome muito combustível que tem que esquentar muito eu estive lá na CBL nós tivemos lá alguns de nós aqui andamos os mil quilômetros de Belo Horizonte até lá pedimos a CBL ele nos atendeu nos mostrou a planta nós vimos e aprofundamos bastante nós estamos analisando essa situação já há muito tempo eu trabalhei na MG em Nazareno há mais de 10 anos como consultor lá quando o Paulo Miss estava lá então não é assim de estar falando agora não você também o que você fala são décadas de estudo você sabe também o que eu falo não foi um sonho assim caiu da cama bateu a cabeça e estão falando não nós sabemos o que nós estamos falando podemos estar errados cometer enganos dizer por exemplo que na Bahia não tinha minério de ferro não tinha minério de ferro tem 500 milhões de toneladas lá financiando uma ferrovia enquanto nós estamos aqui discutindo Fernando se vai se não vai se tem licença a FIOL está lá o porto está lá 550 milhões de toneladas de minério de ferro com 150 milhões de hematita de alteor que os mineiros diziam que não tinham na Bahia que não podia ter os mineiros diziam até 30 de dezembro de 1967 que não tinha minério rico em nenhum lugar descobriu Carajás pois é não tinha lítio aqui então nós não podemos ficar amarrando a nossa imaginação não apesar de sermos engenheiros e termos compromisso com as ciências exatas mas nós temos de pensar grande nós temos de pensar na direção certa e aí vem a pergunta para você por que nós ficamos nessas discussões aqui e o resto do mundo todas as nações que tem e as que não tem minas de espodomênio estão montando plantas a China não é Luzimar quanto é a planta que a China está montando lá você sabe a prensa decorou lá a maior planta de carbonato do mundo 80 mil toneladas a minha grande que é 150 eu vou pedir a gentileza eu acho que a questão não é essa a questão eu acho que é mais o que eu quis dizer junto é que isso tudo depende de uma política não de governo mas uma política estratégica de desenvolvimento do Estado brasileiro o que eu quero qual é a minha matriz energética como que eu vou dividir onde eu vou alocar fábricas de carros elétricos demanda eu também prego por isso eu fui de governo muitos anos de órgão de planejamento de governo e assim realmente política de Estado de longo prazo é isso que nós precisamos só que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo feliz obrigado professor gente agradecer a todos por terem ficado até agora temos o próximo painel e o último painel de encerramento agradecer ao professor Pedroda pela ilustre palestra ao colega João também pela sua grande participação obrigado a todos tenha uma boa noite e ao próximo painel agradecemos o mediador deste painel Jeffter Rodrigues de Oliveira agradecemos aos especialistas pela excelente apresentação e os convidamos para retornarem aos seus assentos neste auditório agora iremos para o quarto painel painel político institucional perspectivas para o desenvolvimento da indústria mineral nos vales Jequitionha e Mucuri convidamos o assessor técnico da diretoria de mineração da secretaria de estado de desenvolvimento econômico engenheiro ambiental Hernandes Souza Soares possui sólida experiência na elaboração de projetos com a utilização de softwares de geoprocessamento de engenharia e de análise de dados possui know-how no gerenciamento e execução de obras expertise em outras atividades de campo e de 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 possui expertise em outras atividades de campo como mapeamentos e levantamentos socioambientais além de ampla compreensão da estrutura do serviço público como um todo possui comprovada participação na execução de projetos de recuperação de áreas degradadas de contenção de taludes e de montagem eletromecânica montagem eletromecânica de sistemas para a disposição de rejeitos com baixos teores de umidade na secretaria de desenvolvimento econômico contribui para o desenvolvimento de políticas públicas destinadas a fortalecer o setor mineral e as respectivas cadeias produtivas em todo o estado essas iniciativas tem como objetivo promover e estimular a criação de oportunidades de emprego junto com o aumento da geração de riqueza e renda tem participação direta em grandes projetos como a avaliação ambiental estratégia para o minério de ferro e no plano estadual de mineração convidamos o presidente da câmara de vereadores de itinga José Marcos Rodrigues Martins convidamos o prefeito municipal de Araçuaí Tadeu Barbosa de Oliveira convidamos convidamos o prefeito municipal de itinga João Bosco Versiani Gusmão Cordeiro graduado em educação física e em direito com especialização em direito público experiência como advogado e na administração pública atualmente é presidente do consórcio intermunicipal médio Jequitionha convidamos o mediador do painel engenheiro civil Danilo Marinho Lamego Borges Borges com a palavra o mediador Danilo Marinho Lamego Borges Boa noite a todos que são aqui presente queria novamente Zé em nome aqui do do grupo e e também da população vamos dizer assim de itinga agradecer por proporcionar o espaço para que a gente possa fazer esses debates que é muito importante até mesmo para a gente debater desenvolvimento políticas públicas a gente tem que conhecer entender um pouco também dos processos das empresas da própria mineração afinal de contas o nosso estado de Minas Gerais leva em seu nome uma das principais suas atividades que é a mineração então queria te agradecer em nome do grupo por deixar a câmara municipal de Itinga aberta para que a gente possa fazer esse debate queria deixar aqui bem claro aos participantes vamos tentar manter uma média de 15 a 20 minutos na fala também queria agradecer Hernandes a presença do estado aqui representado por você mande um abraço ao secretário passado que a gente sabe também tem tido presente aqui nos momentos e agendas tanto na questão da SIGMA e nas demais outras atividades aqui tanto no município de Itinga e Araçuaí agradecer também ao prefeito Bosco Bosquinho que também além de estar à frente da prefeitura também é o presidente do consórcio de desenvolvimento sustentável do Médio Jequitionha consórcio muito importante para os municípios a gente sabe da importância das assessorias técnicas da questão do consórcio até mesmo para auxiliar os municípios em diversas discussões desde a inspeção que está tendo agora regional PROCON mas também a gente sabe que o consórcio é a porta de entrada para alguns municípios até mesmo para oferta de serviços na área da engenharia que a gente sabe se não tivesse lá o auxílio topográfico até mesmo um engenheiro no consórcio às vezes o município não teria condições de apresentar um projeto básico para trás de recursos ao prefeito Tadeu também minha cordialidade ele sabe que estou lá como vereador em Araçó aí mas o debate é sempre feito de forma institucional para aquilo que for melhor para a nossa população vamos começar da seguinte forma o Hernandes começa a sua apresentação e aí a gente deixa para as perguntas os comentários após a explanação de todos aqui dessa mesa tá bom senhoras e senhores boa noite é uma honra muito grande estar aqui representando o meu estado e falando para vocês sobre o meu trabalho uma coisa que eu amo fazer gostaria de agradecer aqui a prefeitura de Tinga a Câmara dos Vereadores o CREA pelo convite por estar aqui participando agradecer a secretaria que eu que eu faço parte da secretaria de desenvolvimento econômico por me permitir estar aqui participando do evento com vocês vou falar um pouco de mineração no estado de Minas Gerais próximo slide por favor para falar de mineração a gente vai falar aqui um pouco da estrutura que a gente tem na secretaria de onde eu atuo falar um pouquinho de mineração e depois tentar dar uma pincelada bem rápida sobre descarbonização da matriz energética próximo slide por favor então nós temos ali a secretaria de desenvolvimento econômico dentro da secretaria de desenvolvimento econômico nós temos a secretaria de investimento a Subinvest um braço da Subinvest dentro dela nós temos a superintendência de políticas minerárias energéticas e de logística eu estou dentro da diretoria de mineração que é a Demin junto conosco nós temos a Dien e a Delog próximo slide por favor falando de mineração isso foi falado aqui hoje várias vezes mas é muito importante reiterar isso que a tradição da atividade minerária nos estados de Minas Gerais ela se deve à diversidade geológica a grande quantidade de minerais que nós temos à nossa disposição a uma riqueza mineral muito grande no nosso subsórcio dentro eu gosto como amante do geoprocessamento sou apaixonado com figuras mapas em geral nós temos aqui os minerais metálicos como ferro ouro alumínio manganês rinconio lítio águas minerais nós temos uma gama de minerais e substâncias que nós absorvam passa por favor ilustrado anteriormente a nossa riqueza geológica Minas Gerais em 2022 foi o maior produtor mineral do Brasil em 2021 nós ficamos atrás do Pará nós temos sempre essa alternância Pará e isso se dá muito por causa do ferro nesse gráfico aqui nós conseguimos ver que está um pouquinho pequenininho mas aqui em 2020 nós tivemos a produção de cerca de 86,93% de minério de ferro seguidos de 11% de ouro e outros minerais ocupando 2% apenas ser de 2 é 2,01 o peso do minério de ferro é muito grande isso nos dá nos coloca num cenário de competitividade nacional e são cerca de 140 substâncias em produção no estado seja de pesquisa de lavra regime de licenciamento todos os tipos de direitos minerários com essas 140 substâncias então são cerca de 38,56% da produção mineral do país está concentrada aqui no nosso estado são cerca de 64 mil empregos gerados é uma cadeia que emprega muita gente e passando a régua para o pessoal não, mas gera emprego mas emprego é emprego ruim não 4 mil reais a média salarial tendo uma linha de corte próximo slide por favor fazer um panorama econômico ainda falando em questão do estado como um todo 20% do PIB da indústria ele é representado pela mineração então a mineração está a força motriz muito forte de movimentar a economia um adendo simples que eu posso fazer aqui hoje é onde nós fomos almoçar hoje eu acho que o proprietário ou a proprietária do empreendimento está rindo até aqui eu acho que não deve ter sobrado nem panela lá para comer amanhã movimentou e bem lá quantidade de gente isso é tudo mineração então são cerca de 102,18 bilhões em valor total de produção anual de acordo com o NM não sou eu que estou falando isso é NM mais de 900 mil empregos na cadeia do país inteiro cerca de 32% do total de exploração do estado 76 bilhões em investimentos atraídos isso aqui é o que Minas Gerais conseguiu atrair nesse ano de 2023 23 a CEFEM arrecadada no ano de 2022 que nós fomos o maior produtor do estado foi cerca de 3,12 bilhões de reais isso em 539 municípios ou seja mais da metade dos municípios mineradores e se for ver como o próprio João Hilario apresentou aqui são os municípios que tem maior índice de desenvolvimento do estado nós temos aí no estado de Minas Gerais 853 municípios próximo slide por favor agora focando um pouco no Vale do Lítio ele é composto por 14 municípios e ele tem essa configuração voltada aqui na região nordeste norte do estado e aqui eu como o amante do geoprocessamento coloquei um map ilustrando os direitos minerais as poligonais dos direitos minerais que nós temos no Vale do Lítio composto por 14 municípios cerca de 3.052 poligonais distribuídas em 3.004 processos minerais de diferença por favor próximo slide então nós temos mais uma vez grande diversidade geológica nós temos alta probabilidade de estar no certame disputando a ponta na competitividade nacional de produção mineral são cerca de 72 substâncias em produção em várias fases nós temos aqui as fases do direito minerário as fases do direito minerário e aqui nós temos a contagem da quantidade de poligonais em quais fases elas se encontram então nós temos aqui um número de 1.703 poligonais se enquadram em uma fase de pesquisa para ela chegar na concessão de labra nós podemos ver que vai passar autorização de pesquisa requerimento de labra autorização de pesquisa autorização de pesquisa requerimento de labra e concessão de labra a concessão de labra a gente vai ter 82 então olha o que é pesquisado que realmente vira nina é muito muito baixo então nós temos aqui a diversidade geológica no vale do lítio nós temos além de lítio nós temos outras substâncias muito importantes tais como rochas ornamentais de revestimento o próprio lítio areia industrial ouro ferro caulim grafita gemas e diamante então são substâncias de alto valor agregado próximo lado de favor agora falando um pouquinho de tinga eu fiz um recorte no mapa só para o município de tinga nós temos ainda mais uma vez a diversidade geológica né um bom potencial para para a competitividade nacional são 23 substâncias minerais 407 poligonais 395 processos 11 fases dos processos minerais nós temos ali granito minério de lítio areia e minério de ouro esses que eu falei essa ordem é como se fosse o ranqueamento da quantidade poligonal que nós temos próximo slide ainda sobre sobre tinga né o principal agrupamento são sete substâncias minerais que em 2020 possuíam cerca de 10,58 bilhões de toneladas como reserva elencando por ordem rochas ornamentais areias industriais depois a gente chega no lítio as substâncias associadas ao lítio com 19,98 milhões de toneladas feodispato leucita quartzo e outros pias elétricos que é o gerapólos e o estanho que não chega a ter milhões de toneladas mas ela tem ali 248,9 toneladas a produção em 2020 foi de cerca de 28% 28 milhões com rochas ornamentais estuando então nessa época o dado que nós temos da NM ele não apontava o lítio para a gente ainda eu gostaria de chamar atenção para isso que mais para frente vou mostrar um slide do panorama do Vale do Lítio novamente e ele vai falar para a gente o que aconteceu nós temos ali ainda feodispato com cerca de 17% da representação do ano de 2020 e a CEFEM arrecadada em 2022 olha lá o lítio já apareceu e já pegou uma parte de 93,76% da representação da contribuição com a CEFEM depois seguido de rochas ornamentais e o feodispato próximo slide por favor foi perguntado na hora que eu vim compor a mesa quais eram as políticas públicas que o Estado tinha voltadas para mineração nós não temos políticas públicas até o momento mas nós temos dois grandes projetos um deles o João está participando e o projeto abastece o outro um deles é essa avaliação ambiental estratégica ela é voltada para o minério de ferro o desenvolvimento econômico ela propõe debates públicos e governamentais a política ela tem um alinhamento com a política nacional de meio ambiente a PNMA e ela vai avaliar os efeitos ambientais com a o líquido da sociedade civil a sociedade de torno dos empreendimentos minerais perfeito mas uma forma mais nós temos então um envolvimento de tecnologia visando a atração de investimento e o planejamento de atividades próximo slide por favor o plano estadual de mineração que é um instrumento de planejamento inédito no contexto histórico político do Estado ele irá apontar o futuro da mineração no Estado de Minas e consolidar algumas informações para efetivamente ter a proposição de políticas públicas que eu fui questionado na hora de incorporar a mesa então após a conclusão do plano ele vai nos munir de informações e dados que sejam capazes de nos embasar tecnicamente e logicamente com grande assertividade apropor políticas públicas que venham avisar o desenvolvimento da cadeia mineral da atividade minerária como um todo e colocar manter Minas Gerais como um dos principais players no cenário nacional com a produção mineral deste modo ele é delineado para conter quatro etapas em que seus objetivos é justamente a formulação das políticas públicas de médio e longo prazo tornando o setor mineral do estado cada vez mais competitivo produtivo e sustentável o horizonte que ele visa é até 2041 aqui a gente mostra a integração do plano estadual com a avaliação ambiental estratégica em que a avaliação ambiental estratégica inclui junto ao plano cidadão de mineração a variável socioambiental para poder contribuir com as decisões estratégicas de governo com aspectos ambientais e sociais mais relevantes próximo por favor a proposição do vale do lítio vamos voltar agora para o vale do lítio fechamos o panorama do estado mostrando tudo agora do minério a bateria nós temos esse olhar para esse potencial que nós temos justamente por causa da abundância do mineral aqui então em termos de logística possibilidade de desenvolvimento econômico e social da região a gente tem isso na nossa cabeça vamos então por que não tentar ou como o John disse mais cedo por que não pensar nisso não estou falando que vamos fazer não calma vamos pensar vamos discutir vamos criar a linha de raciocínio na cabeça das pessoas então nós temos o objetivo com isso atrair investimentos tornar o Minas Gerais em um ambiente favorável aos negócios criar criar fontes de renda novos pós-empregos inserção internacional da região como eu disse hoje mais cedo o estado de Minas colocou a região nordeste de Minas e principalmente a do vale do lítio no cenário mundial hoje qualquer Google que nós demos nós vamos ver que tem o vale do lítio e isso está sendo pesquisado no mundo inteiro até chegar então nas produções de bateria nós temos formados ali um grupo de trabalho que tem expertise de cada pessoa de cada secretaria então nós reunimos essas pessoas para pensar e para a possível proposição das futuras políticas públicas incluindo infraestrutura meio ambiente financiamento com o BDMG agregação de valor do produto que nós temos articulação política e interestadual até a capacitação de mão de obra lembrando a capacitação de mão de obra nós temos as nossas gestões federais nós temos a Universidade do Vale de Aquitinhonha nós temos a UFOP nós temos a UFMG e nós estamos conversando com essas pessoas para ver o que nós conseguimos fazer então nós temos um grande potencial de desenvolvimento uma das maiores reservas do Brasil de lítio cerca de 54 municípios e uma população de 980 pessoas habitantes próximo slide por favor esse aqui eu vou passar muito rápido porque era apenas para quem não viu qual que seria a cadeia de produção de uma bateria cadeia produtiva começa na mineração no refino passa ali para os componentes da bateria os 14 anutos até chegar na cela de bateria ali do lado nós temos os países que estão divididos em cada etapa então nós estamos ali na mineração ainda e no refino a gente não conseguiu avançar próximo slide por favor aqui as empresas na região do Vale do Lítio nós temos a Litionic em fase de pesquisa Latin Research Atlas Lítio e a Brics pode ter até mais que isso aqui é um um levantamento que eu tenho oficial lá no estado eu não tenho o que está acontecendo aqui vocês sabem muito mais do que eu nós temos a Sigma Lítio a AMG a CBL na parte de mineração na fabricação de pré-químicos a Sigma Lítico a AMG Brasil e a que consegue trabalhar os hidróxidos e a CBL o próximo por favor voltando naquela discussão dos processos minerários olha que interessante o que aconteceu olha o cenário que nós tínhamos de poligonais dos direitos minerários em 2022 nós tínhamos um número de 328 alguma coincidência com essa data lançamento do Lítio Vale o que aconteceu na hora que chegou em janeiro olha a quantidade praticamente dobrou foi para 556 e aqui a gente tem a divisão olha onde ela dobrou do meio para o final não ela dobrou justamente aqui no requerimento de pesquisa todo mundo quis saber quis vir quis conhecer o Vale do Lítio próximo slide por favor aí voltando o que já foi feito as ações do governo nós temos um grupo de trabalho que envolve várias instituições as instituições que estão envolvidas junto com a SEDE IDEN BNB BDMG Codeng CETES CINFRA Fundação GORSEX que é na UFOP a FAPEMIG para amparo de pesquisa a CEMAD o FMG Investiminos CGOV CBRAS então praticamente toda estrutura que a gente vai precisar para a estrada o escoamento o escoamento vai precisar de uma via boa ou então um planejamento que seja de uma ferrovia então tudo isso é discutir nesses grupos de trabalho cada um com sua expertise a UFMG está ali não, mas aqui a gente está pegando uma coisa que está próxima da central do estado agora a gente vai colocar tem essa proposição que você está falando também bom nós temos o protocolo de intenção assinado com a SIGMA em 2020 assinado com a SIGMA nós temos algumas reuniões feitas com a Argentina e Latina LITIUM SUMIT em 2022 nós temos o PDCA 2023 PAYED BATERY MINERALS CONFERENCIA que nós participamos visita latin resurs divulgação de projetos e a resolução sede 2023 2023 que é justamente sobre a criação dos grupos de trabalho para o Vale do Lítio próximo slide por favor então além de tudo isso nós temos acordos de competência com o IBRAN que facilita o compartilhamento mudo de informações produtos gerados iniciativa do setor mineral e divulgação assim como a a convocação para a participação dos eventos para o plano do plano estadual de mineração nós temos a recondução produtiva dos territórios mineradores que envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico o SEBRAE FIEMG a AMIG BDMG e o IBRAN referente a promoção do apoio aos municípios cuja economia é fortemente baseada nas atividades minerais conhecida como a minério-dependência então nós temos esse grupo também próximo slide de favor agora falando um pouco mais aqui de ESG voltado ao meio ambiente social e governança já foi dito aqui então são investimentos sustentáveis preocupados com as mudanças climáticas com os riscos associados e político então nós temos energias renováveis indústrias cada vez mais produtivas e socialmente preocupadas com o meio ambiente preocupadas com a baixa geração de resíduos e o que fazer com seus resíduos agropecuária consciente terras e florestas para todos então próximo slide o estado foi o primeiro a assinar o Race to Zero ele foi o primeiro da América Latina do Caribe a aderir à campanha nós temos o ciclo todo voltado à sustentabilidade para o estado e para as atividades que o estado tem planejado e fomentado em seu território próximo por favor e temos a rota da descarbonização que é uma aliança importante entre atores chaves da economia que para impulsionar a transição energética com base em baixa geração de carbono ou carbono neutro muito obrigado próximo slide volta só um segundinho por favor ali tem um QR Code para quem quiser saber mais um pouco sobre esse projeto basta só escanear próximo slide bom eu gostaria de agradecer a todos eu sou o Hernandes Souza Soares sou a setor técnico de diretoria de mineração na supertenência de políticas minerais energéticas e logísticas está ali o meu e-mail hernandes.soares arroba desenvolvimento.mg.br e o meu telefone para qualquer discussão ou troca de terra que vocês queiram muito obrigado Hernandes muito obrigado pela sua explanação só fazer leitura do título do painel com o prefeito Bosquim que já até chamou minha atenção é o painel político-institucional perspectiva para o desenvolvimento da indústria mineral nos municípios do Valdequitonha e Mucuri dando continuidade aos trabalhos Hernandes trouxe informações muito relevantes e a gente viu questionamentos hoje parte da população aqui durante o seminário e conversando aqui com o prefeito Bosco que eu sei que ele vai falar um pouco também sobre isso que é exatamente o que a população quer ver na ponta assim como apresentado pela própria polícia militar que está presente que é o retorno concreto por parte do governo estadual federal e também de políticas públicas por parte dos municípios e a gente sabe que às vezes o fluxo da CEFEM e eu tenho que fazer um destaque aqui CEFEM não é tributo isso eu acho que nós temos que sair daqui com esse dever de casa por que a CEFEM não é tributo ela é uma compensação financeira porque se extraiu o Estado brasileiro está dando autorização para que a empresa se extraiam as nossas riquezas porque o subsolo pertence à União pertencendo à União pertence a toda a população brasileira então nada mais nada justo a empresa que faz seus investimentos que faz todo o seu contexto ela tem que compensar a população brasileira essa sua atividade e que a gente sabe que fica 60% ao município produtor 15% aos afetados que inclusive os prefeitos sabem que foi editado um decreto agora em agosto tratando sobre essa questão da divisão dos 15% a gente sabe que é 10% para o Estado me corrija que é 10% para a União e 15% para o Estado e os prefeitos sabem eu não poderia deixar de mencionar um assunto importante antes da fala dos senhores que é o fortalecimento da nossa Agência Nacional de Mineração não tem como a gente discutir todo esse contexto sem que a gente tenha uma autarquia federal estruturada com condições de trabalho que a gente sabe que hoje no último evento que eu estive presente com o Encontro Nacional dos Municípios de Mineradores nós tínhamos quatro servidores no Brasil que era responsável por acompanhar todo esse fluxo da arrecadação da SEFEM para repasse aos municípios e a gente sabe que o fluxo que a gente custa os relatórios consta lá mês de outubro mês de dezembro aquele recurso mas na verdade ele caiu só daqui três, quatro, cinco seis meses isso para os municípios é horrível na questão do planejamento orçamentário exatamente como você trabalha sem ter uma previsibilidade a gente viu aí essa semana uma notícia muito boa eu acho que os prefeitos tem que continuar também essa batalha que os técnicos concursados da agência conseguiram a equiparação salarial que eram os únicos servidores que recebiam menos do que a metade do que os outros servidores da autarquia já é um avanço por parte do ministério de minas e energia mas a gente sabe que ainda o quadro é muito baixo hoje o quadro efetivo da agência nacional de mineração é de um terço do que é necessário então no momento eu gostaria de passar a fala para os prefeitos no caso ao prefeito Tadeu ou o Bosquinho não sei como vocês vão querer falar primeiro e deixando bem claro ficar livre a fala dos senhores lembrando que teve questionamentos aqui muito relevantes na questão que eu não poderia deixar de falar da professora Luna que é a questão do acesso à educação às crianças para que as mães também sejam inseridas no mercado de trabalho a gente sabe a questão também dos alugueses da maldita especulação imobiliária que tem afetado a permanência também dos profissionais do estado e da nossa classe trabalhadora então fica aí o desafio de vocês falarem como é que está sendo essa perspectiva de estar lidando institucionalmente com o governo do estado o governo federal com as empresas para que a gente possa amenizar esses impactos de imediato para que a gente possa aproveitar dessa potencialidade do nosso subsolo e trazer de concreto resultado para a nossa população que é isso que ela quer ver aí eu passo a fala então para o prefeito Bosquinho de Tinha que também é o presidente do consórcio para que possa falar um pouco desse trabalho os prefeitos decidiram aqui o Bosquinho falar primeiro é Fabrício o Bosquinho falar um pouquinho sobre essa perspectiva de trabalho que está sendo feito no município de Tinga assim como também dos trabalhos que estão sendo feitos em consorciado com os municípios no CIDES Médica que é o consórcio de desenvolvimento sustentável do Média que te honra pessoal mais uma vez muito boa noite agora né já desde cedo aqui primeiro parabenizar esse seleto grupo que resistiu bravamente até a essa hora agradecer mais uma vez o grupo de trabalho por prestigiar esse evento aqui no nosso município de Tinga e estou aqui falando primeiro que Tadeu por livre e espontânea pressão dele né por não ser vai primeiro aí a gente está organizando vai ser na verdade um bate-papo de encerramento final mesmo dessa perspectiva do desenvolvimento da indústria o que que o município de Tinga tem feito o que que nós temos estamos pensando enquanto consórcio de maneira territorial médio jequichonha para para o desenvolvimento para o aproveitamento dessa cadeia produtiva do lítio é muito se é cobrado dos do poder público quanto a cadeia produtiva do lítio principalmente quem está na base quem está na ponta são os gestores municipais são os prefeitos e como eu falei hoje pela manhã o desafio é é numeroso é grande para a gente porque nós só conseguimos fazer as vezes do poder público com orçamento público e orçamento público é nos possibilita a gente entregar melhores condições de planejamento também a gente não consegue fazer um planejamento estratégico médio longo prazo se a gente não tiver recurso público para que isso aconteça e aí a gente também depende de outras instâncias que são os outros entes federados para que venham e abracem para o desenvolvimento efetivo e a transformação da nossa região porque senão a gente fica realmente apenas com a extração o que tem acontecido no âmbito pode afastar o microfone porque estão dando microfone o que tem acontecido no âmbito do nosso território realmente é essa falta de apoio efetivo para que haja uma cadeia produtiva do lixo na nossa região nós não podemos crucificar os municípios não no exercício da defesa nem Araçuaí nem Itinga como responsabilidade na atração desses investimentos nós não temos poder para isso e mais para vocês nós não temos poder e Itinga Araçuaí os municípios do Magic Tionha a gente brinca a gente tem voz política voz ativa sim só que eles vão lá tratam a gente com total respeito mas prefeito para isso aí eu vou falar a verdade para vocês para a gente conseguir vir do Magic Tionha não é síndrome de a síndrome do gafanhoto não viu mas chega lá do Magic Tionha a gente é muito bem tratado nas duas instâncias estadual e federal eles tratam desenham falam do desenvolvimento nosso também só que não há efetividade nós sozinhos na voz nossa sozinha não tem como a gente conseguir realmente trazer empresas para vir na cadeia produtiva para cá ser radical no sentido de que se não for para a cadeia produtiva acontecer aqui no Vale do Magic Tionha se não for para a gente aproveitar 100% do minério de lítio que não tem que exportar ao concentrar de lítio eu acho também que não é o caminho assim é uma opinião minha eu vejo como esse espaço de debate aqui como louvável pelos pontos de vista diferentes por pessoas absolutamente técnicas e por que que eu digo isso porque hoje eu posso ter a experiência de pegar a transição em que no início do mandato em 2021 a gente estava ali pegando a pandemia não poderia estar realizando muitas coisas e o orçamento público era realmente estava medianamente regrado a gente conseguiu fazer muita coisa em 2021 mas hoje nós já estamos pensando a frente nós já estamos conseguindo fazer os planejamentos locais aquilo que tem ao nosso alcance nós conseguimos criar perspectiva da cadeia produtiva secundária também da atividade mineral e aqui dentro do nosso território aí já começa a vir o planejamento local a gente consegue a geração de riqueza geração de emprego e renda que não é diretamente da atividade mineral que tem as empresas tem gerado emprego mas o que é isso que tem acontecido trabalhar uma agência de desenvolvimento econômico local nessa agência de desenvolvimento econômico local a gente conseguir saber quais são as nossas vocações que não são oriundas diretamente do lítio a gente consegue também criar nessa agência fomento para os produtores rurais incentivo financeiro com recursos públicos que a gente consiga ter retorno geração de riqueza geração de renda um dos exemplos que a gente tem aqui é a fruticultura é uma vocação que nós temos tem estudo técnico aqui de 20 anos atrás que e tinga que o médio jequichonha tem uma vocação para fruticultura nós temos empreendedores aqui na região tem gerado mais de 150 empregos de carteira assinada também que não é da cadeia produtiva direta do lítio mas a gente utiliza esses recursos públicos para a gente pensar no pós exaurimento das reservas minerais hoje também nós podemos dizer teve alguém que postou lá e tinga tem recebeu em 2023 6 milhões não faz foi valdo de jequi colocou 6 milhões e 600 até brinquei com com o Danilo aqui que não não foram 6 milhões e 600 né e tinga tem a receber vai chegar agora fecha outubro e 8 milhões não é isso serão 8 milhões de reais que o município vai estar a receber vai fechar em outubro só que desses 8 milhões 4 milhões não caíram ainda mas vão cair mas não preocupem que recurso público é para ser utilizado da maneira em que a legislação preconiza que assim deve ser glória a Deus que a gente tem recurso para isso não é Dadeu melhor do que em 2021 que a gente estava passando alguns apuros que a gente fala no sentido de as necessidades eram grandes e a gente não tinha essa reserva financeira essa perspectiva de recurso financeiro né para que haja um efetivo desenvolvimento econômico local eu penso que a gente tem que trabalhar territorialmente pensando junto com o governo do estado agora a gente chama também ao governo do estado para se fazer presente aqui no médio de Exchonha que há um passivo muito grande social e como há uma oportunidade única ímpar e estratégica também de a gente conseguir trabalhar toda essa cadeia produtiva aqui nós temos potencial para isso porque nós já temos a graça da riqueza mineral e nós temos sobretudo também um povo que é determinado a aprender um povo determinado a buscar a correr atrás né então a gente consegue sim qualificar mão de obra ser humano tem uma todo ser humano tem suas virtudes né e a virtude maior do ser humano é a virtude de correr atrás de buscar de aprender de ter conhecimento e o povo do Valo de Exchonha tem essa virtude no espírito então eu acho que acredito que deve ser trabalhado isso aqui também nós oportunizamos com esses recursos Rossandro mais de desde o início 120 bolsas de estudos para que façam cursos de direita administração pedagogia curso técnico junto com o Instituto Federal hoje nós temos auxiliar em mineralogia tudo isso com recursos públicos que a gente traz são 120 bolsas que a gente tem trazido para cá mantendo hoje são na média para estudar no Instituto Federal o segundo maior município que tem o maior número de alunos é Itinga no Instituto Federal Araçuaí claro que é a sede segundo o município de Itinga nós estamos com 264 alunos nós pagamos todos os meses 46 mil reais de auxílio transporte para esses alunos o que antes nós não não tinha não existia isso o Instituto Federal existe desde 2008 e hoje nós temos a oportunidade de levar esses alunos com parcela dos recursos recursos que são oriundos da atividade mineral então é mais uma oportunidade que a gente tem de transformar a vida das pessoas que estão no local nós temos um programa social aqui que é um programa social em que a gente é um programa de distribuição a gente diz distribuição de renda mas não é só de distribuição de renda ele também visa a reinserção de homens ou mulheres a rimos de família em situação de desemprego por um X período de tempo e aqui nós desde 2021 não menos que 150 pessoas todos os meses fazem parte desse programa com a bolsa de 600 reais agora nós estamos ampliando para 300 reais essas pessoas porque nós somos de uma região eminentemente rural você vai fazer o levantamento IBGE de Tinga 54% da população do município de Tinga é da zona rural então como é que a gente vai conseguir fazer com que haja a geração de renda para essa população e mais a habitualidade para o trabalho que as vezes a pessoa trabalhava a bico ali a dia acorda cedo porque o povo do Vale de Kichunha tem garra em disposição de Tinga tem garra em disposição mas ali não eram todos os dias eles não tinham emprego todos os dias nós temos esse programa social de 200 para 300 pessoas agora e agora tem 200 pessoas trabalhando pega de 7 às 11 horas aí tem outros que vão pega das 13 horas e vai até às 17 horas isso cria uma habitualidade ao trabalho um preparo para o trabalho reinceção da pessoa ao mercado de trabalho e mais não é só o trabalho a contrapartida social da bolsa que ele recebe não ele também tem que participar de cursos nós compramos um curso curso de plataforma curso técnico de curta duração em que essas pessoas que participam tem a oportunidade de participar desses programas é educação como eu falei mais cedo que vai transformar a vida dessas pessoas é o legado que a gente vai conseguir fazer com que os recursos públicos cheguem a todos os itinguenses nativos antes da extração antes da atividade mineral então nós trabalhamos nesse sentido o que nós temos utilizado os recursos públicos para isso nos ajudou bastante também acredito que em Araçuaí nós tivemos teve o mesmo desafio que nós tivemos aqui foram dois anos de períodos chuvosos nós tivemos 2021 e 2022 as estradas ficaram absolutamente intransitáveis e as estradas rurais nós utilizamos para a melhoria dessas estradas de maneira considerável hoje eu até brinco e xinga nós fizemos um serviço que político não gosta de fazer que é drenagem urbana e drenagem rural mais do que todos os que me antecederam eu tenho orgulho de dizer isso que a gente fez mais do que todos que me antecederam e olha que eu tive avô que foi prefeito e o avô que foi foi prefeito por três vezes também mas somando todos os que fizeram isso a gente conseguiu fazer manilhamento drenagem de bairros que transtornos causavam nas localidades rurais também e é um grande desafio nosso que eu vi também falando com o doutor Fernando Cabral sobre a necessidade de a gente também melhorar o fluxo dessas rodovias com a ferrovia e a melhoria das rodovias nossas também é outro desafio que a gente tem que fazer precisa de força política maior do que eu tive conversando com o Glenn Cleuber sobre o apoio para a gente fazer a reparação Cleuber até falou assim ô Bosco mas depende de vocês que são políticos também está indo em Brasília cobrar eu falei ô Cleuber citando o nome dele aqui não tem problema foi com ele até falei se depender apenas da gente para ir para Brasília até brinquei viu Tadeu falei mas falei para mim por mim prefeito e cachorro em Brasília é a mesma coisa não serve para nada não porque o tanto de vezes que eu já fui lá cobrar disso aí conversa eles tratam a gente bem e falam que vão resolver e não resolvem do mesmo jeito então o que acontece é como vocês tem força política que as empresas tem força política para isso muito mais que a gente eles pensam que não prefeito tem força eles tem muito mais o capital político do que a gente e chamei vamos embora junto as prefeituras do Médio Jecchonha vamos embora as empresas tem que ir junto também mostrar esse é um grande projeto transformador para o Médio Jecchonha é um grande projeto transformador para o Jecchonha e Mucuri então a gente tem que estar juntos unidos e ir lá e para resolver esses problemas mas isso são problemas emergenciais e que a gente estruturantes e a gente tem que resolver isso de alguma maneira né então é é a importância de a participação coletiva para para podermos efetivamente transformar essa região sem que seja necessário exclusivamente o sacrifício de municípios né e momentos como esse com autoridades sobre o assunto do lítio para poder tratar do assunto do lítio é e levar ao conhecimento da população local podemos também é oportunizar com que eles tenham acesso a total informação que há uma distorção de informação isso é muito importante para a gente Danilo isso é gratificante Tadeu que a gente consiga trabalhar isso sem bandeira política sabe quando a gente começa levar para o lado da política para o tempo da política ou para o tempo eleitoral isso tudo cria embargos para a nossa região se a gente conseguir divorciar disso e sermos honestos com nós mesmos e querer uma transformação da nossa região a gente tem que lançar fora as bandeiras políticas de lado e falar nós somos um só povo e nós vamos com um só coração e com um único propósito para a transformação da nossa região se nós queremos efetivamente isso as bandeiras devem ser deixadas de lado a única bandeira que a gente deve carregar no coração é a transformação da nossa gente que quem cresce quem cresceu aqui quem viveu aqui sabe as agruras do povo do Jequichonha as dificuldades do povo do Jequichonha tantas e tantas vezes mostradas tantas e tantas vezes cantadas por aí então a gente tem que realmente efetivamente transformar o momento é agora e depende de cada um de nós e da sensibilidade dos senhores que não são do Vado de Jequichonha mas torcem pela gente mas querem o desenvolvimento da gente e esse é o melhor momento obrigado Daniel obrigado Daniel queria agradecer ao prefeito pelas palavras eu vejo que o maior desafio então Bosquim a gente falou muito sobre política de governo política de estado talvez você dê um encaminhamento aí bacana é um pacto regional não só do poder público juntamente com o poder privado para somar esforço e também provocar não faço só o governo federal mas o governo estadual que a partir do momento entre os representantes eleitos da população juntamente com as empresas que querem investir deixem bem claras as prioridades e ações talvez a gente consiga também ações efetivas porque se fosse somar idas a Brasília de prefeito e vereadores realmente nós temos de várias e se nós formos falar sobre os encaminhamentos tem documentos que eu mandei lá pessoalmente em junho eu recebi resposta semana passada mas eu tenho notícia boa para dar aos prefeitos não sei se o Tadeu ou se ele teve ciência o superintendente de Minas Gerais do DENIT encontra-se nesse momento percorrendo a 367 já está há dois dias desceu em Porto Seguro está vindo percorrendo a 367 e vai finalizar sua agenda lá em Berilo cobrança essa feita pelos parlamentares aí que atuam na nossa região tanto a nível estadual e federal e de sacar aqui a presença da Lise que é assessora ali do deputado doutor Jean Freire então o Antônio Gabriel esteve sim inclusive o Gleison foi convidado para estar no painel de logística e infraestrutura que o Gleison é o representante daqui do escritório de Telflotone que é responsável por essa regional mas com certeza não compareceu porque está acompanhando o Antônio Gabriel o Tadeu não estava aqui presente também na fala do Rodrigo que é o diretor-geral do DR ele deixou bem claro também a questão dos gargados que foram apresentados a questão dos trechos próximos a Vigida Lapa que vai ter licitação por agora falou sobre a parceria do DR com o município de Araçói que é na questão do projeto do recapiamento da pista mas a gente sabe o desafio não é recapiar a pista de Araçói não a gente tem que pensar já o que não tem uma estrutura de aeroporto regional o Jequitinhonha é a única região do estado que não possui um aeroporto de porte regional o que as outras regiões tem que ter e o Jequitinhonha não nós temos que provocar isso juntamente também com as empresas quando a gente fala do recapiamento de uma pista é 2, 3 milhões uma construção de um aeroporto digno para realmente nos alavancar é 50, 80, 100 milhões então a gente também tem que pegar essas bandeiras e eu vejo aí assim eu entendo sua fala quando você fala que não se deixa as bandeiras de lado eu acho que na verdade as bandeiras tem que continuar o que tem que haver é uma união de esforço por aquilo que a gente tem em comum quantas vezes já sentei com o prefeito Tadeu dando sugestões e conversando e eu sou de oposição lá em Araçuaí porque o nosso trato tem que ser esse institucional a gente depois de eleito tem que trabalhar para o povo então assim eu acredito que a população que hoje está nos acompanhando aqui o próprio seminário a gente tem uma obrigação muito grande de novamente chamar a atenção do governo federal estadual Hernandes aí você entende que eu vou chamar a provocação aqui é naquilo que a gente quer prioritário quais são as ações ou programas que são prioritários o que nós hoje estamos vivendo igual o prefeito falou é apagar incêndio hoje realmente nós temos problema habitacional aluguel porque está agora mas o que a gente está pensando na média e longo prazo a gente precisa muito da presença do governo do estado governo federal então eu deixo aí a fala agora ao prefeito Tadeu com essas informações você falar um pouquinho também sobre essa questão da perspectiva do desenvolvimento da cadeia mineral do lítio de outros minerais lá no município de Araçuaí que a gente sabe também que não está fácil o que você puder falar um pouquinho também do que está sendo feito de parcerias por parte da administração o que o município tem feito também de provocação frente aos órgãos que eu acho que é um momento oportuno né Josias do município de Araçuaí falar aqui agora então Boa noite senhoras e senhores prazer estar aqui em Tinga a convite do CRE através do grupo técnico que vem conduzindo e conduzindo de forma brilhante a questão da discussão do lítio na nossa região gostaria de agradecer o Zé de Balim por estar nos recebendo aqui na Câmara o prefeito Bosco nosso preterião o Hernandes né Hernandes da sede o Danilo Lamego né que está conduzindo o painel e as pessoas amigas que vejo aqui né professor Josias a Lucinha né as pessoas que eu tenho visto aqui o professor Rossandro o Fernando lá da Ferrovia né então assim a gente falar da questão do lítio em Araçuaí no Vale de Actionha tem sido uma demanda constante inclusive hoje eu não participei aqui das atividades durante o dia peço desculpa não foi desmerecendo o evento muito pelo contrário né tenho o meu reconhecimento mas estava também em reunião tratando de assuntos pertinentes a questão do lítio né a questão do lado vamos dizer assim do lado bom do lítio que é a recepção de valores e aplicação desses valores a reversão desses valores em serviço nós estamos dentro de um grande processo né esse processo se inicia para uns na mão de Deus e para outros de um negócio que eles chamam de Big Bang né o início de tudo nós estamos dentro desse processo foi lá nesse processo que foi gerado aquilo que hoje para a gente é uma riqueza que é a questão mineral do lítio né e vem essa cadeia vem essa cadeia isso vem acontecendo aí vem uma empresa vem uma área do governo que é a CPRM né muito bem destacado pelos professores aqui o trabalho que é feito de verificar de analisar de identificar o mercado pede as tecnologias avançam as empresas querem investir né empresas precisam operar trabalhadores precisam trabalhar a cadeia orbital se forma né tudo isso vai acontecendo e nós estamos fazendo parte disso neste momento a gente faz parte disso eu faço assim como grande amigo Poskin né faz parte disso na função pública Danilo na função pública e isso para a gente é de um lado um grande prazer que é poder contribuir com aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente quer fazer com aquilo que a gente tem feito e por outro lado uma grande tormenta por quê? porque a estrutura não suporta a estrutura pública não suporta não acompanha o desenvolvimento principalmente do privado então quando a gente vê discussões acerca de como fazer do que fazer quando fazer em uma questão mineral e principalmente se falando do lítio principalmente se falando do Vale de Actionha porque nós temos um casamento do lítio com o Vale de Actionha mais de 30 anos para a gente que está chegando e numa responsabilidade com uma responsabilidade tão grande dentro desse processo tem hora que dá vontade de correr tem hora que dá vontade de correr por quê? porque é uma atividade muito constante e ela está mexendo com todo mundo no Vale de Actionha e está mexendo com todo mundo em Araçuaí e Tinga de uma forma mais presente e aí a gente tem as questões que advém dessa cadeia inicial do lítio dentre elas uma que é destaque constante que é a questão imobiliária a questão do custo hoje eu parei todo mundo eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhece lá o restaurante Dona Miriam lugar que eu achei que eu nunca seria cobrado por ser prefeito de Araçuaí fui cobrado por ser prefeito de Araçuaí porque eu cheguei lá e ela falou comigo falou assim Tadeu do céu você tem que arrumar a questão do aluguel e Araçuaí que eu não estou aguentando mais não foi a Dona Miriam é mas o que está acontecendo está caro demais está tudo muito caro e é verdade é verdade tem a mão pública tem a mão pública está em tudo não adianta ações do governo seja ele municipal federal estadual vai repercutir vai reverberar em tudo que é feito nós temos que ter esse cuidado mas muito também está na mão do privado a especulação imobiliária por exemplo que acontece acontece dentro do mercado e tem impacto negativo enorme enorme impacto negativo o cidadão que antes pagava 600 700 800 está pagando 1.300 2.000 isso é ruim não posso dizer que é ruim eu posso dizer que está desajustado porque esse cidadão que pagava 600 não passou a ganhar 2.000 também proporcionalmente e por que que eu coloco isso porque um dos maiores prejudicados que tem nesse processo até o presente momento posso dizer isso com clareza até o presente momento são as prefeituras é o poder público municipal presente que até o presente momento recebeu muito pouco no caso do SEFEM nós não recebemos nada relativo às atividades de primeiro plano da sigma mineração por exemplo nós não recebemos nada estamos à véspera porque já está o dinheiro em caixa do governo e a informação que a gente tem é que amanhã é transferido então estamos à véspera só que a questão da especulação de quanto é isso para a gente é um terror foi falado aqui pelo João Bosco e é realmente importantíssimo para a gente que é a questão do orçamento eu tenho defendido em alguns fóruns e nós estamos buscando esses fóruns um deles é a Associação Veneira dos Municípios Mineradores estamos presentes estou participando estou tentando aprender a MIG nós estamos eu achei que o Bosquinho iria falar ele não falou por uma bondade dele parece que estava esperando que eu falasse mas estamos em trabalho de criação da Associação dos Municípios Mineradores do Lítio do Varo de Actiões de Mucuri do Varo do Lítio que é importante nós temos que estruturar nossas nossas prefeituras para tratar da mineração não só do Lítio mas de todas as outras áreas todos os outros tipos de minérios que tem e isso para a gente por que isso tem que acontecer porque eu tenho defendido desses fóruns que projetos do porte de implantação de uma Sigma de uma futura Atlas de uma possível Ionic de uma Latin Resource ela teria que ser muito mais bem acompanhada pelo Estado ela teria que ser muito mais bem divulgada pelo Estado a empresa teria que ter a obrigação de informar assim como ela tem a sua obrigação de informar aos órgãos financeiros as bolsas de valores por exemplo ela teria que ter a obrigação de informar o município porque o município até agora até o presente momento não sabe quanto vai receber daqui a um mês não sabe quanto vai receber o ano que vem não sabe quanto vai receber dentro do projeto da mina nós não sabemos o município não sabe vocês viram explanações aqui de pessoas que estão há muito tempo envolvidas com o assunto que não tem essa informação porque não se consegue essa informação só que por que o município está sendo penalizado entre aspas coloca entre aspas porque estamos tratando é o meu entendimento estamos tratando de um bom problema toda vez que eu falar de problema estou falando de bom problema porque nós estamos discutindo problemas hoje diferentes de problemas que a gente vem discutindo historicamente no Vale do Equitivo historicamente a gente discute o desemprego a baixa renda o IDH a falta de condições e estamos aqui discutindo outras coisas já de um bom tempo então quando se fala dessa questão da do recurso ele teria que ser informado por quê? porque já chegou a demanda nós já temos a demanda nós aumentamos a demanda de saúde aumentamos a demanda de educação a infraestrutura segurança pública tudo isso já aumentou e não chegou a recurso ainda o que eu tenho discutido nos fóruns que eu tenho acesso é de que eu acredito que o ideal seria um financiamento disso pelo próprio pela própria Cefem o Estado o Governo Federal entender que municípios municípios que têm essa atividade mineradora pelo tamanho do projeto tem que receber um valor adiantado para que você assuma alguns custos que chegam antes da receita é simples para mim isso aí mas como eu venho entendendo o que é simples para todo mundo que faz conta é muito difícil dentro da questão pública isso se torna mais um dos problemas que a gente tem a questão da cadeia produtiva a questão da cadeia produtiva do lítio a gente tem que discutir tem que pontuar nós temos que pontuar isso porque existem correntes diversas a respeito do assunto nós tivemos aqui hoje o posicionamento de visões que podem até convergir no final convergem mas que são posições de como chegar lá são posições que tem sua divergência isso é natural em qualquer processo o governador de minas gerais viu hernandes tem em mim um aliado aliado de primeira hora pessoa que eu tenho a maior admiração por aquilo que vem fazendo por esse estado e pelo que eu acredito que ele ainda pode fazer por nós ele tem em mim um aliado e ele sabe disso e eu vou parafrasear meu amigo João Bosco ele só vai me ter de lado oposto quando ele se posicionar contra os interesses de Araçuaí contra os interesses do Vale de Actiunha aí ele vai me ter de lado oposto e nós temos que ter essa posição nós temos que ter essa posição porque na questão política na questão política na questão partidária no desenho político as coisas muitas vezes são pensadas são feitas de uma forma a parecer de um jeito mas para ser de outro e quando a gente vê discussões sendo feitas em um momento tão inoportuno que nós estamos no início de uma questão no Vale de Actiunha mas nós temos o foco naquilo que nós queremos naquilo que nós precisamos naquilo que é de nosso direito uma discussão tão baixa de como será feito isso tirando do Vale de Actiunha a oportunidade de se beneficiar daquilo que daqui sai eu acho muito estranho e me posiciono de forma contrária a minha posição é de que em se havendo o desenvolvimento da cadeia que ela seja aqui que ela seja no Vale de Actiunha por uma questão de bom senso na primeira vinda do governador Araçuaí eu falei com ele nós não estamos pedindo benefício o Vale de Actiunha não precisa de benefício nós somos pessoas ordeiras sérias trabalhadoras destemidas somos inteligentes queremos o bem somos o bem nós queremos a oportunidade de arrancar na mesma linha porque até então o Vale de Actiunha sempre arranca 20 metros atrás numa corrida de 100 metros quando você pega o que é investido em segurança pública por exemplo em outras regiões do estado é um absurdo o que é feito com o Vale de Actiunha quando você fala o professor João citou aqui foi o senhor que citou a respeito da parte de industrialização né foi o senhor João é um histórico isso acontece se repete em tudo isso se repete no ônibus que nos atende que é diferente do resto do estado todo então quando a gente fala disso nós estamos pedindo é a oportunidade de partir de uma mesma linha vão sair de uma mesma linha para uma corrida de 100 metros porque essa corrida de 100 metros ela tem que deixar para Araçuaí para o Vale de Actiunha para Itinga o legado disso que está saindo daqui tem que deixar o legado o legado vai ser na educação na estrutura na infraestrutura vai ser na saúde né ela tem que deixar nós não podemos deixar as coisas acontecerem simplesmente por acontecerem em alguns momentos há o questionamento e ele é devido ele é devido o questionamento de como está sendo tratada a questão da mineração nós estamos tratando com a maior responsabilidade possível com o maior interesse possível com a maior dedicação possível está da forma como eu vejo correta não eu acho que nós temos muito que avançar tem muito que avançar principalmente e sobretudo na questão da fiscalização quando se fala em fiscalização vem sempre a ideia do fiscal de cara fechada emburrada que chega eu vim aqui para fiscalizar não, não é isso é a fiscalização de o que está acontecendo como que é vamos ver aqui está tudo certinho o que eu posso ajudar mas nós temos que ter essa fiscalização porque nós não temos isso via de regra nas prefeituras isso é básico posso falar por Arasuaí e acredito que posso falar por Itinga pelas conversas que nós temos tido nós não temos a fiscalização efetiva que tem que acontecer porque é só através da fiscalização que a gente vai oferir o máximo possível e justo de tudo que está sendo levado daqui do nosso Vale de Quixiõe a minha posição ela é muito clara com relação a questão da mineração de lítio primeiro passo desenvolvimento e eu não vou contra o desenvolvimento para mim o desenvolvimento é o caminho o desenvolvimento é o que nos trouxe é onde nós estamos então eu não vou contra o desenvolvimento segundo passo a justiça social o recurso nos traz a justiça social porque a minha função enquanto gestor eu brinco já falei em alguns momentos quando eu venho para essas atividades que eu vejo falando do pegmatito da rocha do fel de espato do lítio do hidróxido do carbonato da bateria do não sei o que na minha cabeça só fica assim escola estrada rua salário sabe por quê? porque a função nossa como gestor é transformar essa riqueza em serviços o primeiro passo é esse em serviço de qualidade que é um grande passo a ser dado e o serviço de qualidade e com efetividade aí nós chegamos no ponto máximo então a minha percepção de desenvolvimento na cadeia do lítio é primeiro nós temos que apoiar sim a questão do lítio o desenvolvimento da cadeia se acontecer que seja no vado de Jequitinhonha que seja no vado do Jequitinhonha se ela acontecer e a questão da união que aí é importante você falou e eu concordo que é a questão de estado federação municípios se unirem para discutir de forma mais aprofundada e aí virão também associação virão o CREA virar o CREA virar as 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 faculdades né academia tem que vir faz parte é uma das partes que eu acho muito interessante tem que vir para essa discussão para que a gente consiga construir o melhor para o nosso futuro o melhor para o nosso futuro está aí nós temos que ter inteligência para acessar isso de uma forma que nos dê o melhor resultado tá bom é o que eu tinha a dizer estou aberto vai ter pergunta agora tá bom muito obrigado então antes de abrir aqui para as participações Josias passar rapidinho aqui para Zé Balin falar um pouquinho sobre os trabalhos aqui também da Câmara Bosquim fiquei muito contente pela fala dos vereadores que no qual a gente se movimenta nos bastidores que recentemente foi feita algumas atualizações importantes que vem auxiliar nessa discussão atualização do código tributário a lei de uso e ocupação do solo você sabe que pela constituição o município de Tinga não seria obrigado a fazer o plano diretor mas já está iniciando essa tratativa aqui isso é muito importante o Tadeu sabe diz que é um assunto sempre que eu venho tratando com ele sobre a questão da gente atualizar as leis-mães da linha Araçuaí que é um assunto complexo mas queria deixar o espaço aberto ao Zé Balin para falar um pouco também sobre o papel do legislativo nessa relação aqui com o executivo municipal Boa noite a todos vocês para mim é um prazer imenso ter a oportunidade hoje na Câmara Municipal de Tinga de ter um evento maravilhoso da forma que está tendo com várias pessoas capacitadíssimas que fez várias palestras aqui para as pessoas do nosso município e também para as pessoas que vieram de outro município e para nós é muito interessante porque a gente passa a entender um pouco mais sobre essa empresa de lítio a gente passa também a saber um pouco mais de que forma nós como vereadores podemos fazer pelo bem do nosso município eu quero aqui cumprimentar Tadeu o prefeito de Araçuaí cumprimentar também o nosso prefeito Bosquim quero cumprimentar o Hernandes e também cumprimentar meu amigo ali e quero dizer para você que infelizmente hoje de manhã eu não pude estar aqui porque pintou um imprevisto mas você pode ter certeza de uma coisa para mim é uma satisfação muito grande saber que a Câmara Municipal de Tinga está contribuindo por esse evento maravilhoso e quero te agradecer pelo fato de ter entrado em contato comigo para que nós pudéssemos junto e com todas essas pessoas que estão aqui palestrantes fazer um evento dessa forma o que eu tenho para falar é o seguinte eu acho que quero aqui cumprimentar também o meu colega vereador Loda Baixinha e cumprimentar todos os colegas vereadores que não estão aqui mas provavelmente estão nos ouvindo e vendo pela rede social cumprimentar o comandante cumprimentar todas as pessoas aqui eu quero dizer para vocês que eu como vereador do município de Tinga cada dia que passa nos obriga mais a cobrar do executivo porque a gente sabe que vai passar a entrar mais recursos no município de Tinga e hoje nosso município é cercado por 54 comunidades um município gigantesco então a partir dessa situação que o município começa a arrecadar mais recursos nos obriga também a cobrar mais a fazer um trabalho mais eficiente é um trabalho que eu vejo a maioria dos vereadores fazendo aprovando projetos para o desenvolvimento do nosso município principalmente na área da saúde da educação também em pavimentação e em todas as áreas essa empresa de lítio eu acredito que veio para revolucionar a nossa região porque eu acredito que a maioria de vocês que são do vale do Jequitionha lembra como é que era a nossa situação há 10 20 30 anos eu lembro muito bem que o pessoal conhecia a nossa cidade conhecia essa cidade do vale como a cidade da miséria como o vale da miséria hoje já foi até mudado o nome é vale do lítio é vale da riqueza é vale da melhoria então mostra que Deus é muito justo com nós dessa região hoje nós que somos do município de Tinga e somos do município de Araçuaí que é do vale do Jequitionha anos atrás nós dependíamos muito de ajuda de algumas pessoas ou talvez até do governo para estar nos ajudando com cestas básicas e com várias outras melhorias que serviam demais para nós mas hoje o município de Tinga está doando recursos está doando riqueza porque até os municípios parece que são 11 impactados vizinhos de Tinga e de Araçuaí vai receber recursos dessa cidade então para nós aqui é uma benção e assim tanto eu como os outros vereadores aqui do município de Tinga nos obriga mais a fazer mais a lutar mais pelo nosso município para atender essa população brilhante do nosso município quero aqui até falar para o meu prefeito para o nosso prefeito Bosquim que é um momento muito bom na história de Tinga quando a gente vê um município igual o de Tinga igual o de Araçuaí que começa a receber começa a receber um valor X por mês então motiva a gente a trabalhar mais motiva a gente a lutar mais pelo município motiva a gente a trabalhar por todas essas comunidades rurais por 54 comunidades rurais que cercam o nosso município comunidades que acredito eu tem comunidades que tem 66 quilômetros da sede até nessas comunidades então hoje nós temos aquela nós temos aquela palavra chave nós temos a vontade de ver as coisas acontecer e nós sabemos que tem possibilidade de acontecer porque tem recurso porque vai entrar dinheiro no caixa da prefeitura de Itinga que vai entrar dinheiro no caixa da prefeitura de Araçuaí e nós vereadores nós vamos lutar cada vez mais levando as demandas dessa comunidade ao poder executivo ao prefeito Bosquim a mesma coisa vai acontecer no município de Araçuaí os vereadores daquela cidade sabendo que tem mais recurso vai trazer aquela demanda aquelas indicações daquele povo sofrido que precisa cada dia mais receber o que é dele por direito hoje nós sabemos que essas empresas da Sigma ou a CBL é muito importante para o nosso vale e eu concordo plenamente com o Tadeu nós não podemos de maneira alguma ir contra o desenvolvimento porque o desenvolvimento e principalmente o desenvolvimento do Valo do Jequitionha das nossas cidades que por vários e vários anos nós sofremos a consequência de ser criticado nas maiorias das cidades grandes quando a gente chegava de falar você mora em Itinga você mora na cidade da pobreza hoje eu tenho a honra de dizer e acredito que todos nós temos a honra de dizer nós moramos em Itinga nós moramos na cidade do Lítio que hoje é a cidade do Lítio então não tendo mais nada a falar porque eu acredito que como cidadão de Itinga como uma pessoa que nasceu na zona rural que eu nasci na zona rural meu pai veio da zona rural nos criou foi cinchada e deu pra nós a oportunidade de estudar de chegar onde nós chegamos eu só tenho que agradecer a Deus de ter nascido em Itinga e de ser a pessoa que eu sou e quero agradecer a cada um de vocês aqui presente e que Deus abençoe vocês de coração mesmo de estar aqui junto com a gente discutindo o desenvolvimento e a melhoria do vale do Jequitinhonha parabéns para todos vocês e que Deus abençoe todos obrigado obrigado Zé Balin pelas palavras é a gente que fica grato pelo Legislativo ter aberto as portas para esse trabalho magnífico antes de abrir aqui Josias que eu estou vendo que você está querendo fazer suas contribuições mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou contribuição só por questão de caminhamento vamos ler a carta e logo em seguida a gente pode abrir pode ser então gente o grupo está apresentando uma carta e a gente gostaria de fazer uma leitura rápida até mesmo Zé Balin para ficar registrado que a gente sabe que esse evento foi transmitido e vai ficar disponível depois nos canais da Câmara Municipal de Arações dos Canais Oficiais foi possível replica também com os colegas vereadores e com demais lideranças cadeia produtiva do lítio cadeia produtiva do lítio e outros minerais o grupo de trabalho cadeia produtiva dos vales do Jequitão e Mucuri do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais foi criado com o objetivo de ampliar o debate sobre a cadeia produtiva do lítio e outros minerais dessa região desde 2020 o GT realiza esse tipo de discussão em 2023 na atual formação aprofundou em temas como verticalização da cadeia produtiva investimentos impactos e melhorias diretas e permanentes sempre considerando as responsabilidades técnicas e também as sociais da engenharia na região dessa forma os membros do GT manifestam a comunidade e aos órgãos técnicos especializados um resumo dos principais pontos contidos em suas análises posicionamentos e propostas relativas ao tema que foram expostas no seminário Engenharia e a Cadeia da Indústria do Lítio e outros minerais no vale do Jequitonha e Mucuri em Itinga no dia 26 de outubro de 2023 considerando que o CREA Minas que congrega mais de 130 mil profissionais da engenharia da agronomia e das geossciências está comprometida em garantir a aplicação da melhor técnica para proporcionar a máxima segurança da sociedade defendendo os interesses sociais e humanos promovendo a valorização profissional o desenvolvimento sustentável e a excelência do exercício e das atividades profissionais O GTVJM defende o desenvolvimento regional sustentado no fortalecimento da indústria mineral nacional setor econômico no qual esses profissionais desempenham suas principais atividades e concentram suas atribuições e responsabilidade atuar de forma contínua e integrada desde a descoberta estudos projetos e produção de matérias-primas até a verticalização das cadeias produtivas com incentivo ao desenvolvimento tecnológico e distribuição de seus produtos além da fiscalização das necessárias atividades de engenharia pode alavancar o crescimento da região dos vales do Jequichonha e Mucuri O lítio vem se tornando no mundo todo um metal cada vez mais estratégico tendo a sua ocorrência confirmada nos vales do Jequichonha e Mucuri com relevantes recursos reservas e produção onde a companhia brasileira do lítio CBL se instalou há mais de 30 anos pioneira na industrialização do lítio no Brasil busca as melhores inovações tecnológicas para a obtenção do carbonato de lítio e também do hidróxido de lítio com grau de 99,7% de pureza a cadeia de produção do lítio desde a pesquisa geológica lava-seu aberto LCA e subterrânea ALS concentração até a geração dos compostos químicos já está muito sobre o domínio tecnológico da região uma grande transformação vem ocorrendo no mundo associada a transição energética que tem como um dos vetores a mobilidade elétrica centrada nos veículos elétricos que dependem das baterias de alta performance com o lítio como seu principal e único imprecedível componente o lítio pode provocar uma grande transformação econômica e social impulsionando localidades do norte e nordeste de Minas Gerais que seriam no estado no mapa internacional na cadeia do metal no entanto mais uma vez aparece como fornecedor de matérias-primas commodities de baixíssimo valor agregado a verticalização dos arranjos empresariais da cadeia do lítio pode trazer benefícios econômicos e sociais transformando os municípios da região no vale do lítio ampliando a aplicação da tecnologia já existente até a fabricação de sais de lítio de alta pureza carbonato hidróxido ampliando a escala de produção e se estendendo até a fabricação de baterias a indústria brasileira já teve uma participação no PIB da ordem de 40% e hoje é apenas de 12% retratando um forte momento de desindustrialização a compensação financeira pela exploração de recursos minerais a CEFEM instituída pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela lei número 7.990 de 1989 tem o objetivo de promover o desenvolvimento regional especialmente nas regiões impactadas pela mineração os recursos da CEFEM são muitas vezes o principal aporte de verba recebida pelos municípios mineradores e pode ser direcionado para projetos e programas que buscam melhorar as condições de vida das comunidades afetadas propomos que sejam priorizadas as seguintes demandas que os poderes executivo e legislativo criem políticas públicas de estado e um arcabouço legal comprometido com as indústrias e empreendimentos para verticalização industrial visando ampliar a concentração do expodomênio a produção dos sais de lítio já com tecnologia desenvolvida e implantada na região que os governos municipais estadual e federal estabeleçam incentivos para verticalização da cadeia litinífera dentro do estado de Minas Gerais abrangendo a fabricação de baterias componentes e veículos elétricos indústria química além das aplicações dos isótopos na indústria nuclear e da integração com a indústria mineral que os setores público e privado invistam em ciência e tecnologia concentrando esforços no desenvolvimento da complexa tecnologia de fabricação de baterias de lítio que haja maior valorização e investimentos nas instituições públicas de ensino da região a fim de aumentar e promover a inclusão no ensino profissional escolas técnicas e universidades além de executar ações de capacitação e treinamento para os moradores da região com o intuito de qualificar a mão de obra local para atender as demandas da indústria mineral e seja instituída uma estrutura de governança composta por representantes políticos especialistas universidades com o objetivo de acompanhar as contrapartidas e participar das decisões e implementações que envolvam as atividades de engenharia na região promovendo discussões sobre práticas sustentáveis na extração e beneficiamento de minérios visando a preservação do meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais que seja potencializado o diálogo e entendimento entre o setor público e as empresas privadas para garantir investimentos estratégicos na infraestrutura da região como transporte logística geração e transmissão de energia saneamento básico e telecomunicações entre outros serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região que os municípios avaliem outras contrapartidas necessárias para que não se tornem reféns dos recursos da SEFEM visando ao desenvolvimento sustentável por meio da verticalização da cadeia produtiva implantação de programas sociais e diversificação das atividades econômicas aí essa é a carta do grupo ao evento agora eu vou abrir aí para perguntas ou contribuições com a palavra o professor Josias Gomes Ribeiro o Tiago boa noite a todos ilustres prefeitos representantes do estado também da câmara nossos agradecimentos já consignado aqui pelo Danilo mas é já nessa quadra do tempo meu amigo não é fácil não eu quero nesse encerramento é me solidarizar mesmo com os nossos dirigentes municipais de fato nós vivemos um momento que raras vezes na vida você tem um impacto tão grande como esse que o Jack Choy está vivendo talvez lá nem na época da Baiminas é quando a Baiminas chegou meu pai me contava que ele tinha que sair de Baixa Quente andar 40 quilômetros até o Chinô para levar mercadorias que depois seguia para Novo Cruzeiro Ladaí e etc mas nesse momento em que nós aqui assistimos as falas de vários especialistas de representantes do poder público estadual das prefeituras esse impacto de você sair depois de 30 anos de uma produção de 10 mil toneladas para daqui a pouquinho um milhão de toneladas é algo que só não é surreal porque foi dito por especialistas que conhecem bem da matéria então a minha participação é no sentido de solidarizar porque nenhum prefeito se elegeu e imaginava estar nesse turbilhão nessa quadra do tempo depois de uma pandemia de dois anos então acho que a população vai cobrar e cobra sempre mas haverá de compreender aquilo que o Tadeu colocou não há uma antecipação de receita para que o município se prepare e Araçuaí já vem sofrendo impacto há pelo menos dois anos entretanto só agora que vai entrar o primeiro recurso então isso é plenamente compreensível plenamente compreensível não pretendo polarizar mas eu só queria fazer uma justificativa e encerrar não é porque duas vezes na minha vida tem 50 anos que eu passo aqui pela BR3B7 em direção a Belo Horizonte duas vezes na minha vida eu tive medo de perdê-la por questões da estrada uma delas foi atrás de uma carreta não é de eucalipto é que você não conseguia enxergar absolutamente nada não é que tinha quase uns 40 centímetros de terra e as pessoas é desfial foi um perigo grande e a outra foi ontem chegando de ônibus bem rapidamente de Belo Horizonte quando eu sempre falo pega meu contige como faço há 50 anos atrás e o motorista da contige desce do ônibus por orientação da empresa para filmar para filmar a cratera e mandar imediatamente a filmagem para a sua empresa para dizer assim eu vou passar a cada ônibus que chega lá eles descem esse procedimento tem uma semana exatamente e filma para ônibus inclusive com aquele risco então diante desse quadro e o último que o cidadão perdeu a vida na ponte de Berilo por uma armadilha do estado brasileiro ou mineiro no caso até brasileiro porque ali é federal o camarada com seu carro um pai de família caminhando não foi uma negligência uma tábua que lá a ponte é de tábua uma tábua rompe e ele desaba com sua jamanta sua carreta 30 metros de altura e morte instantânea eu diante dessa situação eu como cidadão eu não dei conta eu posso até ter me assedido e aí eu peço perdão que aí eu disse claramente nas minhas redes sociais enquanto as mineradoras faturam bilhões esse é o quadro do Jequitonha então eu quero deixar isso consignado gravado Josias Gomes Ribeiro filho de Gênero Mecânico 2 bilhões de reais as mineradoras receberam obrigado mais alguém Ulisses Guimarães e logo após é o Humberto se quiser vir já à frente viu Humberto para agilizar os processos boa noite a todos de novo vou ser bem rápido na pergunta aos prefeitos aqui ou mais como não como pergunta mas como deixar uma dica que devemos planejar tudo para o Vale do Jequitonha e do Bucuri então acho que nós estamos na hora de começar pensar num planejamento não imediato mas um planejamento para daqui 10, 20, 30, 40 anos e provavelmente não estou aqui eu sou também do Vale do Jequitonha prefeito pessoal acho que nós somos quase todos aqui exceto o G6 são todos do Vale do Jequitonha meu pai nasceu aqui em Jequitonha na cidade de Jequitonha então nós temos que planejar isso aproveitar esse ensejo que nós estamos tendo em desenvolvimento a pedir o apoio ao governo estadual ao governo federal no desenvolvimento dessa região mas com o planejamento estratégico dessa região então nós devemos aproveitar aproveitar esta oportunidade de planejar as cidades independente de quem vai ser o prefeito independente de quem vai ser o sucessor político de partido A ou partido B de esquerda ou de direita que tenha-se um planejamento estratégico formado para o desenvolvimento das cidades para melhorar a qualidade de vida do cidadão dessa região muito obrigado pode falar só um segundinho no âmbito que o Elis falou e pontuou nós do estado nós temos principalmente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nós temos desenvolvido novamente eu reitero o plano estadual de mineração ele é uma ferramenta muito importante ele não está com o objetivo nós não estamos com o objetivo de ser mais um documento nós vamos engavetá-lo ele vai ser literalmente aplicado e vai embasar as políticas públicas para o fortalecimento é uma ferramenta de planejamento muito obrigado boa noite bom novamente eu estou aqui vou me apresentar eu sou Humberto casado com a filha de Tinga sou engenheiro de telecomunicações e engenheiro elétrico é eu vim aqui minha esposa virou pra mim e falou assim meu bem vai ter um seminário em Tinga a respeito do lítio é uma oportunidade que a gente tem de voltar pra Tinga eu conheço Tinga há 22 anos me apaixonei por aqui sou de Montes Claros vivo desde os 7 anos em Belo Horizonte mas eu me apaixonei por Tinga só que Tinga como toda cidade do interior de Minas Gerais tem problemas problemas sérios não vai ser diferente mas tem algo que me chamou atenção algo que o professor João disse que é importante termos a industrialização precisamos focar na industrialização pra pegar o nosso recurso e não escoar para fora trazê-lo e deixá-lo aqui dentro pra que possamos com a industrialização termos um PIB melhor termos qualidade de vida melhor termos situações onde o que nós vemos como uma fatia do bolo vocês gestores vem com uma oportunidade de melhoria da vida dos seus ministrados dos seus habitantes mas aí vem também a oportunidade do Fernando o Fernando precisa muito da ação governamental no caso do Hernandes Hernandes correto porque o Fernando ele precisa também de conseguir alavancar o seu negócio só que ele vai precisar de uma concessão como eu disse aqui anteriormente uma autorização de concessão para uso de ferrovia como eu disse aqui anteriormente eu trabalhei na VLI da Vale e eu tenho um pouco de conhecimento nessa área e eu sei que não é fácil Fernando eu sei que seu objetivo e suas métricas são grandes mas as dificuldades também são maiores eu sei que não vai ser fácil também sei que o poder público precisa atuar nessas estradas eu vim ontem cheguei ontem aqui por volta de meia-noite e meia com meu primo da minha esposa João e realmente está uma calamidade essa estrada de 21 anos que eu frequento e tinha eu nunca vi uma estrada tão ruim minto já vi uns anos atrás já vi e o engraçado é que a estrada ela sempre é reformada até Araçóaí teve um trecho que era perto de Diamantina porque eu venho por essa região e depois entre Virgida Lapa e Araçóaí só que quando o Chequitinga de Araçóaí para cá nada vai ser feito aí eu deixo uma pergunta não sei se para o Tadeu se para o Bosco se para o Hernandes o que vai ser feito qual é o dever de casa qual é o para a casa que eu vou levar eu falo na minha visão de uma esperança de vir para o interior de ter qualidade de vida no interior o que que eu Humberto Júnior engenheiro de telecom engenheiro elétrico 30 anos de experiência o que que eu vou levar o que que eu almejo o que que eu levo como dever de casa eu vou pegar isso aqui quando eu vejo aqui que algo você leu aqui agora mas não foi debatido aqui por exemplo o SEFEM ele vai está instruindo está propondo ao governo melhorias nas estradas melhorias na linha férrea traduzindo em algumas palavras é isso que está sendo feito aqui só que isso não foi debatido pelo contrário algumas questões de desigualdade de informações ou de conceitos pode até que gerou algum clima todo mundo percebe isso aqui percebeu mas isso é normal de um debate se não não houvesse debate isso é natural mas o que que eu levo como para casa eu Humberto algum de vocês pode me responder Humberto vá tranquilo que isso não vai ficar só no papel Humberto vá tranquilo porque haverá outros debates e onde isso aqui vai ser fomentado e vamos procurar mitigar os problemas e focar nas soluções Humberto vá tranquilo que o teu lugar está aqui a tua fatia do bolo está te esperando é isso que eu gostaria de 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 ter uma resposta de algum de vocês Humberto vá tranquilo que o teu lugar o harem está aqui me desculpem se eu estou me colocando na primeira pessoa se eu estou olhando para o meu umbigo mas assim acho que todos nós buscamos uma realização pessoal vocês como um todo tem que buscar realização pessoal e o seu município porque são gestores eu hoje sou gestor de uma empresa também de telecomunicações eu tenho algumas pessoas abaixo que eu preciso preocupar com elas mas eu às vezes precisamos ser um pouco egoístas e pensarmos em nós mesmos Humberto o que que eu vou fazer alguém de vocês pode me responder vou deixar inicialmente o prefeito Bosquinho falar mas se o Tadeu Hernandes também quiser contribuir primeiro ter a honra viu Humberto o outro é melhor ah tá ligado é por isso primeiro ter a honra de poder responder realmente esse questionamento e quando Humberto eu falei que a gente foi em Brasília diversas vezes a gente é muito bem tratado só já tem dois anos e dez meses de mandato vão se concluir dois anos e dez meses de mandato eu te falo que das cinco vezes que eu fui em Brasília três foi para resolver a questão da 367 das cinco vezes 367 é uma BR federal de Araçuaí da Arara de Araçuaí até descendo Itaubim em determinado trecho aquilo ali é recurso para o federal qual que é o grande desafio nosso nós não podemos utilizar recursos públicos municipais salvo as hipóteses de cooperação com os outros entes para obras federais e do nosso ponto de vista nós até fizemos uma cooperação com as empresas o ano passado foi o pior a pior fase da 367 de Itinga a Araçuaí e quem foi que reparou para ficar ruim estava intransitável está ruim quem fez isso prefeitura de Araçuaí prefeitura de Itinga com servidores nós cedemos servidores e equipamentos públicos e as empresas Veracel 5 e CBL doaram material para a gente poder fazer esse tapa-buraco ali porque nós não podemos disponibilizar os recursos públicos municipais para consertar ou reparar rodovias e também não seria justo a gente com tanto de desafio para poder fazer do âmbito das nossas competências e sabendo que o ente federal tem recurso para que assim o faça e não faz por isso que aquela hora eu falei até em Tonte a gente precisa estar prefeito que achou quase que a mesma coisa foi especificamente voltado a esse trecho aí da 367 que é um realmente um grande gargalo para todos nós e não é só de força política ou local municipal ou da população parada também porque deputados estaduais eu sei que empenharam para isso eu já eu tenho deputado que a gente apoia Neilando por diversas vezes doutor Jean é daqui da região eu sei que doutor Jean também já engajou por diversas vezes para que isso para que resolva essa questão da 367 desse trajeto é um para casa desafiador para a gente e um grande desafio para as empresas como que a gente realmente vai conseguir resolver esse problema porque é questão de segurança pública é qualidade de vida quando a gente fala de melhoria de qualidade de vida das pessoas a gente procura no âmbito territorial local mas ali implica em segurança ali implica em qualidade de vida ali daquela 367 quando a gente sair daqui para ir à noite daqui de Tinga vocês vão deslocar para quem for para Araçuaí está expondo-se a risco e a gente precisa mesmo junto com o governo federal resolver essa situação é um momento oportuno de planejamento também sobre o ponto sobre o ponto de vista do planejamento que a gente falou aqui Danila ter alguns instrumentos normativos nós estamos já em vias de iniciar o plano diretor aqui com os três os quatro eixos do plano diretor planejamento médio e longo prazo eu não quis não quis abordar isso aqui para não alongar mais mas a gente está trabalhando com o plano diretor também não tive condição de fazer em 2021 nem em 2022 que o plano diretor não é barato tentei com a FVJM em 2021 tentei também com a FMG nós conseguimos o plano de saneamento o plano de xingue já tem o plano de saneamento mas o plano diretor tinha ficado na época 547 mil reais eu falei agora não dá para eu poder mexer com o plano diretor não e graças a Deus a gente já já vai iniciar um plano diretor bem feito trabalhar nessas 54 comunidades aqui do município eu vou passar para o Hernandes aqui Humberto mas antes só para te informar na palestra do Rodrigo que é o diretor-geral do DR não sei se você estava aqui nós estamos tendo uma divergência de entendimento legal na lei sobre alguns trechos da BR 367 que pela legislação tem trechos que foram cedidos ao governo do estado pela facilidade na gestão e nós hoje temos aproximadamente que a maior dor de cabeça hoje eu sei que Tadeu deve todo dia acordar com essa dor de cabeça lá que nós temos 8 quilômetros da BR 367 que não tem responsável técnico por uma divergência no entendimento da lei nós estamos aí isso aconteceu no final de 2022 eu já estive em Brasília uma vez especificamente tratando disso mas o Rodrigo no final de 2021 desculpa com essa mudança mudou toda a estrutura que a gente tinha o que o Rodrigo deixou aqui de compromisso que eu acho que foi também um ponto positivo do seminário é que se o DENIT não assumir igual foi dito para ele de forma institucional o DR vai ter que assumir o que não pode ficar igual você está falando é a população penalizada sobre o CEFEM o Hernandes vai falar um pouquinho mas o CEFEM a gente tem que lembrar que legalmente está lá na lei falando que pode ser feito e que não pode o que 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 pode permite então assim a CEFEM o município quando a gente fala em diversificar criar programas é para que os municípios não fiquem minérios dependentes porque o CEFEM depende de duas questões o tempo de jazimento o tempo ali daquela exploração mineral e o segundo que a gente não falou que deveria ter um seminário só dele é o mercado hoje tem mercado e se amanhã surgir outra tecnologia existir outro tipo de bateria acabou então nós temos que aproveitar eu vejo esse momento é uma janela de oportunidade eu vou até ser um pouco ousado prefeito fique nitinga que eu acho que você e sua família vai gostar de talvez ter essa oportunidade é o Humberto né Humberto muito obrigado pelo seu questionamento isso é muito importante ter cabeças pensantes né no futuro e que estão vivendo hoje mas a CEFEM ela é direcionada para projetos diretamente ou não diretamente direcionados ou não direcionados a saúde educação e infraestrutura isso aí é o seu para-casa que você perguntou relacionado ao a compensação financeira pela exploração mineral na estrutura de governo que nós temos hoje o alinhamento é desburocratização que você citou né a parte de empreendedorismo e tal a desburocratização da máquina do Estado como um todo não é eu não estou falando assim ah pelo licenciamento ambiental não eu estou falando da máquina do Estado como um todo sendo desburocratizada então se você chegar lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou amanhã fala assim Hernandes eu estou precisando disso mesmo que não seja na minha diretoria que você vai resolver eu vou te direcionar para a diretoria que vai estar te orientando ou te dando todo o aporte de informações que você vai precisar para desenvolver sua atividade ou buscar atrair investidores que nós temos o Investe Minas né e qualquer coisa relacionada a isso então é a desburocratização por que a desburocratização porque nós queremos o Estado de Minas Gerais atrativos aos investimentos né e que nós tenhamos um 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 ambiente muito próspero para os negócios que vise a geração de empregos a distribuição de renda né a geração de riqueza geração de empregos o desenvolvimento do nosso Estado como um todo muito obrigado Boa noite pessoal então enquanto representante aqui da nossa Universidade Federal do Vale de Equitinho e Mucuri eu reafirmo reafirmo aqui o nosso compromisso de continuar com a formação e capacitação dos futuros profissionais que podem atuar na área tanto dos engenheiros mecânicos civil engenheiros de minas geológicos engenheiros químicos quanto nas outras áreas também que os municípios vão precisar as áreas da saúde as áreas das agrárias das humanas né educação então eu coloco aqui né a nossa Universidade à disposição para estar trabalhando com os cursos de graduação mestrado e doutorado também mas além disso cursos de curta duração cursos de extensão que a gente chama que é quando a Universidade vem para a comunidade e trabalhamos assim como um professor Jairo citou nós temos os profissionais também da área de engenharia civil que também tem formação na área de estradas e rodagem nós temos da engenharia hídrica que também trabalha com essa questão da capacidade da questão do escoamento de águas como temos outros profissionais então a gente está à disposição também para as parcerias e junto com os prefeitos está vindo trazendo a equipe da Universidade para estar trabalhando junto com os projetos de extensão então muito obrigado pela oportunidade todos são muito bem vindos à nossa Universidade Flávia eu gostaria de fazer uma palavrinha só complementando não sei se você tem conhecimento do Trilhas do Saber é um programa que nós estamos envolvendo na nossa secretaria mas na Simpex se eu não me engano que nós estamos procurando as empresas lá tem uma equipe que liga para as empresas dia a dia levanta quais são as empresas que são as demandas das empresas para fazer um link entre vocês universidade com as empresas ou seja saber qual tipo de conhecimento que as empresas estão demandando para os profissionais que estão sendo formados nas universidades será um grande prazer será um grande prazer se você quiser saber um pouco mais nos procurar lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a gente poder trocar algumas figurinhas ou então até fazer alguma coisa em prol disso muito obrigado Boa noite a todos queria cumprimentar aqui o prefeito Tadeu o prefeito João Bosco o Hernandes também o novo vereador pronto o que eu queria chamar a atenção aqui agora é a importância do seminário técnico certo então eu queria eu poderia perguntar para vocês aqui quantos seminários desse nível anda acontecendo aqui pelo Vale alguém pode me dizer qual foi o último e tal acho que o Rossanto fez um bom seminário outro dia eu não pude participar mas o que eu quero dizer é a importância e eu deixo essa dica para os prefeitos para o vereador fomentem esse tipo de seminário eu já fui em alguns seminários aqui extremamente políticos e aí eu 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 peço que vocês deem mais atenção às técnicas certo hoje estamos aqui para tratar de mineração mas poderíamos estar fazendo novos seminários para tratar sobre a agricultura eu já fui convidado a participar de seminários sobre a agricultura onde uma mesa de políticos se cumprimentam cumprimentam as pessoas que estão os convidados e depois desse cumprimento todo entram os bancários para falar de que? para falar sobre linha de financiamento e aí no final encerra o seminário não tem um agrônomo um engenheiro agrícola não tem técnicos da área e aí fica um seminário vazio então eu insisto nessa mensagem o CREA trouxe aqui hoje a mensagem dessa sinergia técnica que traz um conhecimento relevante né além de simplesmente um com todo respeito um comício político né então fomentem isso vocês perfeitos que tem todo esse poder na mão de estar investindo nessa disseminação do conhecimento técnico certo nós estamos aqui tratando sobre essa questão do minério que já foi dita que ela é finita mas se a gente passar a tratar de agricultura no vale de irrigação com o mínimo consumo de água né porque o rio também não aguenta bananais daqui até o saldo de visa consumo de água é alto buscar irrigações com o mínimo de consumo possível como os israelitas já são profissionais dessa área então aí a gente vai estar tratando realmente sustentabilidade de séculos e séculos para frente porque a gente não pode também ficar pensando só em 10 a 20 anos certo então é isso aí minha mensagem é essa e o CREA a meu ver está de parabéns ok é roçando por favor a última do roçando as palavras aí roçando boa noite mais uma vez a todos eu não vou discutir números da valores é em relação a a carga do CREA eu queria apenas deixar um registro a restrição para o desenvolvimento da cadeia produtiva do lítio no Jequitonha ela não é de questão tecnológica tecnologia ela não é complexa quem fez o ensino médio básico tecnicamente em técnico ali tem reações básicas ácido sal ácido base sal e água óxido básico mais água ou hidróxido é isso que são as reações do processo de conversão do lítio contido no espodomênio L2O como a José falou você faz a calcinação e os poucos graus certo o sulfato né que está no hidróxido reage com o óxido lítio como um sulfato de lítio faz depois uma carbonotação obtém o carbonato de lítio depois se quiser usa o hidróxido de cálcio e obtém o hidróxido de lítio essas são reações básicas não é questão de engenharia a restrição da indústria do bairro de Cicchonha é conseguir captar aqueles 2.5 bilhões que você colocou na sua última apresentação João que foi um seminário brilhante que o Marco Castelo Branco fez em BH semana passada esta é a dificuldade o lítio sempre esteve no subsólito de Cicchonha mas nunca se estruturou um projeto de engenharia o que a Sigma fez foi um private equity o que as indústrias emergentes canadenses e australianas fazem é mercado de capitais não se consegue de um dia para a noite 2.5 bilhões para fazer uma integração da cadeira produtiva não é de baixíssimo como está na carta do CREA não é tecnológico não transformar um espodomênio de 1.4 para 1.5 em algo de 5.5 requer engenharia requer é baixíssimo não a José falou isso de manhã existe conhecimento o nosso grande desafio hoje se a gente quiser avançar na cadeia do conhecimento do lítio é capital quem dispõe de 2.5 bilhões para fazer uma unidade de multi usuário de conversão naquela última transparência e é mais do que 2.5 bilhões 2.5 bilhões de reais que o João colocou é mais o CAPEX é muito mais do que isso o OPEX CAPEX para quem não sabe é o dispende em capital máquinas equipamentos o OPEX é operação dispende operações é tocar o dia a dia de uma empresa o OPEX de uma capacidade química é muito maior nós temos que ter muita muita responsabilidade eu sou engenheiro eu sou do CREA meu CREA é Rio nós somos colegas então eu queria deixar só esse registro nós estamos diante de uma oportunidade de ter colocado uma região que sempre foi esquecida que sempre foi colocada o obscurantismo no mundo no mundo quero muito sim o desenvolvimento da indústria nacional do rítio que bom se a Vale entrasse nesse processo que bom se a Petrobras entrasse nesse processo mudaria o jogo mas é uma decisão de Estado infelizmente nós somos um Estado de vontade fraca repito o Brasil é um Estado de vontade fraca tenho saudade quando eu leio o Brasil dos anos 60 que pensou o Brasil de um Estado de vontade forte que fez uma Vale que fez uma Petrobras que fez uma Embraer tenho saudade desse Brasil o Brasil de hoje é um Brasil de vontade fraca eu não vejo essa condição João sonho com você queria muito mas só mudaria se fosse uma Petrobras se fosse uma Vale quem vai colocar aqui 2.5 bi 4 bi então é essa reflexão que eu gostaria de deixar tá bom? obrigado passar a fala aqui para o perfeito Tadeu que é na sua aí o Danilo é só um adendo eu me esqueci de citar na hora que eu estava com a palavra foi citada a questão do aeroporto de Araçuaí foi citada a questão do aeroporto de Araçuaí é importante porque nós estamos no evento que demanda isso e também o cidadão de forma comum tem o interesse de saber então ontem eu encaminhei o ofício azul linhas aéreas que havia reportado a gente eles tem interesse em já instalar a linha com nove passageiros já a partir do primeiro semestre de 2024 a questão do aeroporto em si há uma tratativa nossa com a CEINFRA que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais para tratar essa questão do recapiamento ele é necessário e é o que tem que ser feito nesse momento não tem como a gente pensar numa construção de um aeroporto dentro da operação das empresas que já estão operando então a primeira ação que está ajustada com o governo do Estado é a questão da recomposição asfáltica que está orçado em um primeiro momento a dois e no segundo momento a seis milhões de reais que a gente está discutindo esse financiamento vai ser feito através do governo do Estado município e empresas que já tem interesse externado com relação a isso e logicamente que também o Estado de uma forma até proativa já sinalizou sim a questão do aeroporto regional o aeroporto regional ele está no custo citado está em torno de 50 60 milhões de reais e que tem uma previsão de estudo não quer dizer que será executado mas é uma previsão de estudo sobretudo porque o aeroporto que nós temos ele não suporta expansão porque ele tem restrição nas duas cabeceiras então não há o que se falar de expansão do aeroporto aí seria para atendimento do ATR-72 que é um aeronave de 70 passageiros então isso está sendo tratado com o Estado o pessoal do Investe Minas tem tratado isso de uma forma muito responsável e eu gostaria de ter deixado e não me lembrei no momento tá bom? Muito obrigado então gente eu acho que o dever de casa tá feito é uma janela de oportunidade tem seus desafios seus obstáculos mas eu acho que o grito foi feito que quanto mais agregar valor aos nossos minerais maior vai ser o retorno concreto à nossa população então fica aí a provocação ao poder público à iniciativa privada e também a nós como sociedade civil para acompanhar os próximos eventos e aí eu gostaria de parabenizar o presidente do CREA Minas Lúcio Borges com todo o suporte dado ao grupo e ao evento e gostaria de agradecer também a presidência de todos a MTC Caravelas em nome do professor Cabral dos representantes da polícia militar com os quais estiveram aqui presente e dos demais das empresas mineradoras que estiveram aqui hoje conosco eu gostaria de deixar meu muito obrigado e uma boa noite a todos agradecemos ao mediador Danilo Marinho agradecemos a todos os participantes deste painel pelas excelentes apresentações chegamos ao final do seminário engenharia e a cadeia da indústria do lítio e outros minerais nos vales do Jequitionha e Mocuri agradecemos a participação de todos tenham todos uma ótima noite e Mocuri 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 Obrigado.